A PRG3 Rádio Tupido Rio de Janeiro em onda média A PRG3 Rádio Tupido Rio de Janeiro em onda média em cadeia com a ZYC9 em onda curta apresenta Se você não acredita no sobrenatural, então ouça Extraordinário O mais arrojado programa do rádio Um presente do leite de magnésio de Filipes com halo mirante Música descritiva especial, sonofacia, rádio teatro e grande orquestra E ouçamos agora Realidade ou Fantasia Entre todos, aquele foi o escolhido para ter a visão apavorante Manda-nos este caso o ouvinte Claudio Honor Fernandes Machado Funcionário da prefeitura Que pode ser encontrado na avenida Bartolomeu de Gusmão 850 Aí também podem ser encontradas as testemunhas deste caso Geraldo, Maquiera e Taveira Outra testemunha, o Eduardo, é encontrado a rua Júlio Cortines, número 17, no Engenho da Rainha Mas ouçamos aqui o que nos conta o Claudio Honor Fernandes Machado Com antecedência precisa eu e meus companheiros Geraldo, Maquiera, Taveira, Eduardo e Ceci Fomos designados para trabalhar na instalação da rede elétrica Que devia servir a ornamentação da cidade durante o carnaval de 1951 Trabalhávamos à noite e certa vez Em dia que não me lembro com exatidão, no fim de janeiro Lá estávamos no trabalho fazendo a rede da praça Mauá para a avenida Rio Branco Tudo corria normalmente Geraldo amarrava a rede nos voos E eu estava desenrolando os fios Maquiera tinha subido numa árvore E Taveira, embaixo da mesma árvore, o ajudava Mais adiante, Mazinho dirigiu os serviços Ali perto também estavam Ceci e Eduardo Foi nesta hora que se aproximou de mim Um tipo que eu julguei ser um destes foliões que se antecipam ao carnaval Ele estava fantasiado de diabo Não tive dúvida nenhuma, era mesmo um folião Pois estava com um relógio enorme de meio metro de diâmetro, mais ou menos Ele me mostrou o relógio que marcava precisamente meia-noite e me disse E são horas de trabalhar? Claro que não liguei Aquele era um diabo de fantasia a se meter em meu trabalho Respondi que o assunto não lhe interessava E que ele não era ninguém para dar ordens em nosso serviço Nós éramos trabalhadores da prefeitura e não podíamos dar atenção a estranho Nesta hora Estava chegando ao local O carro do capitão Couto O homem que estava encarregado da ornamentação da cidade para o carnaval Virei-me para o tal sujeito Viste de diabo E disse-lhe que se retirasse Pois o chefão tinha chegado e eu precisava trabalhar Escutei então a voz de meus colegas Como é, velhinho? Vai jogar o fim ou não? Com a maior naturalidade do mundo respondi Você não está vendo que esse camarada aqui está me atrapalhando? Um cor de gargalhadas foi a resposta às minhas palavras Estranhei aquilo e um deles gritou Ora, você está com história O tal demônio continuava lá firme E me perguntou então com um ar atrevido Você pensa que eu tenho medo desse tal capitão Couto? Não me interessa se você tem ou não Eu tenho é que respeitar o capitão Portanto se você quer dizer isso a alguém Vai dizer a ele e não a mim Deixa eu trabalhar Quando eu acabei de dizer essas palavras Virei-lhe as costas E me aproximei de meus companheiros E um dele me disse O que houve com você, Claudio Anor? Primeiro fala sozinho Depois fica cheirando a enxofre Tinha um choque nesta hora Voltei-me para trás Mas não vi mais o mascarado Nem perto nem longe Perguntei então a meus companheiros Se não tinham visto um camarada Fantasiado de diabo Conversando comigo Não, não vimos nada não Só vimos você falando sozinho Depois quando chegou pra cá Trouxe um cheiro de enxofre danado Fiquei tão nervoso com aquilo Que Mazinho me mandou pra casa E tive depois de ficar trabalhando alguns dias Dentro da superintendência Sem poder trabalhar na rua Tal o estado nervoso em que me encontrava Estou quase convencido de que foi mesmo o demônio que me apareceu naquela noite O que é certo é que em 1951 as coisas andaram feias pro nosso lado Maquiara foi suspenso 15 dias sem ter culpa Eu também peguei 5 dias de suspensão E o capitão Couto andou uns tempos tão nervoso que chegou até a ameaçar de dar tiro nos eletricistas E tudo isto tenho certeza Por influência daquele que eu pensei que fosse um folião Mas que parece que era o próprio demônio De toda sorte Como explicar que só eu tivesse visto aquele mascarado E como foi que ele pôde sumir completamente naquele instantinho em que me virei para os companheiros Se aquele instante não durou mais que uns 10 ou 15 segundos Vamos ouvir agora Proteção Miraculosa Positivamente certas pessoas são protegidas por um poder miraculoso O caso de agora nos foi enviado pelo ouvinte Sebastião Garcia Couto Proprietário da Oficina Mecânica São Cristóvão Em retiro do Muriaé no estado do Rio Cita ele como testemunhas Milton Freitas de Oliveira, Januário da Silva Rosa, Manuel Domingos Soares e Manuel Soares Filho Todos moradores lá em retiro do Muriaé Na noite de 29 para 30 de setembro do ano passado Em retiro do Muriaé o tempo andou ameaçador Provoadas e relâmpagos foram ouvidos e um temporal era esperado a qualquer momento Naquela noite porém não houve chuva Só ficou aquele tempo ameaçador até que de manhã às 6 e 15 Quem já se tinha levantado Pôde ver um clarão enorme logo seguido de um estalo assustador Imediatamente um novo clarão ainda mais forte iluminou os céus numa grande extensão Foi fácil concluir que uma faísca elétrica tinha caído a uns 3 km da vila Atingindo a rede de alta tensão que fornece luz e força àquela população Na verdade foi isto mesmo que aconteceu O raio caiu sobre a rede elétrica a uns 50 metros da fazenda de propriedade de Januário da Silva Rosa Cujo genro Marcelino Rocha, que mora no terreiro da fazenda Era empregado da companhia Força e Luz Norte Fluminense E encarregado da manutenção das linhas que passavam ali perto O dia 30 era domingo e Marcelino ainda estava dormindo Quando foram avisá-lo de que caíra uma faísca elétrica nas linhas Partindo os fios que estavam caídos no chão Causando perigo iminente para quem por ali passasse Aos domingos a usina geradora de luz e força Corta o fornecimento entre 7 e 11 horas da manhã Para fazer a limpeza dos canais que levam água às turbinas Assim Marcelino esperou que a força fosse desligada E rumou para o lugar onde houver o acidente Afim de proceder os reparos sem correr qualquer perigo Chamou para auxiliá-lo um carreiro da fazenda por nome Zezinho E tratou logo de substituir os isoladores do poste atingido Um poste de trilho de estrada de ferro Já com os novos isoladores no lugar Marcelino lá em cima do poste Se preparava para prender nele os fios Quando chegou o sogro seu Januário que foi logo dizendo Olha Marcelino, já está quase na hora de ligarem a força Acho bom você se apressar aí Não tem perigo não Nós vamos acabar a tempo Agora com esse fio aí Zezinho Vamos apressar o negócio Vamos apressar mesmo não Zezinho no chão segurava um fio Enquanto Marcelino lá no alto do poste tentava prender um outro nos isoladores Distraíram-se ali no trabalho E nem perceberam quando os ponteiros do relógio marcaram 11 horas Exatamente nesta hora ligaram a força lá na usina Zezinho que segurava o fio no chão teve morte instantânea Horrivelmente carbonizado Enquanto Marcelino lá no poste com o corpo a desprender centelhas de chegar à vista Gritava como um desesperado Ele estava preso entre as três circuitos que foi desligar o automático da usina A pessoa encarregada de pôr a usina em funcionamento ao ver aquilo Pensando que o curto houver sido provocado por alguma cobra enroscada nos fios Ligou novamente a chave Novamente a chave caiu O encarregado fez então uma terceira tentativa Novamente desligado o automático Ele verificou que a coisa era mais séria De cada vez que a corrente era ligada Saíam enormes labaredas do corpo de Marcelino no alto dos postes Enroscado nos fios, berrando sem cessar Da fazenda, um cunhado de Marcelino correu à vila para telefonar à usina avisando o acontecido Enquanto isso, lá na fazenda, Marcelino continuava preso aos fios E duas horas durou o seu suplício Ninguém se atrevia a socorrê-lo Com medo de que ligassem novamente a força E uma nova vítima fosse feita Foi então que ao saber do fato Um comerciante lá de retiro, o Milton Freitas de Oliveira Rumou céleri de automóvel para a usina Onde obtive a certeza de que a chave não seria ligada Enquanto não tivessem uma comunicação De que Marcelino tinha sido retirado E assim foi feito Ao tirá-lo de lá constataram que seu estado era lastimável Marcelino sofreu queimaduras profundas na coxa Na perna e pé direitos Pescoço, orelha, braço e antebraço esquerdo Sem esperança de salvamento Foi em continente conduzido para o Hospital São José do Havaí Em Itapiruna Quatro dias esteve entre a vida e a morte A perna foi amputada Pois estava ameaçada de gangrena Mais alguns dias E na mesma perna fizeram outra amputação E afinal, cinquenta e quatro dias depois Ele entrou em convalescença Vindo a se restabelecer completamente Sabendo que em nenhum momento de toda tragédia Marcelino perdeu a consciência E que conseguiu resistir a passagem formidável Da força elétrica de quinze mil volts Por seu corpo Enquanto Zezinho tinha morte instantânea Sabendo-se disto É que não podemos deixar de fazer este comentário Incrível, fantástico, extraordinário Iremos ouvir agora O cartucho misterioso Somente o poder de Deus consegue dominar as manifestações do mal Veio esta carta Lá da Vila Itambé do Serro em Minas Gerais Quem a assina é a nossa ouvinte Maria da Luz Silva Que aponta para testemunhar o seu caso As seguintes pessoas Carmelha da Silva Mourão Padre Joviano Alves Diamantino Júlio Maria de Aguiar e sua esposa Redelvin Santos E José Averino Lomba Todos moradores naquela vila Foi já há bastante tempo que tudo aconteceu Segundo nos diz em sua carta que vão ouvir A Maria da Luz Silva Vamos ouvir Há alguns anos passados Aconteceu nesta vila um fato dos mais curiosos Assim foi que certa noite os moradores da Rua das Flores Acordaram assustados com uma barulhada enorme feita pelos cachorros Parecia que a cachorragem estava seguindo alguma coisa Pois vinha se aproximando, passava em frente às casas, continuava mais além E de repente desaparecia lá pela altura da casa de uma senhora chamada Dona Maria Duarte No dia seguinte começaram logo os comentários do povo achando tudo muito estranho Pois ninguém sabia aqui atribuir a irritação dos cachorros Naquela rua, na Rua das Flores, morava também o vigário do lugar E também ele manifestou sua estranheza pelo fato A noite repetiu-se tudo como na véspera Já todos dormiam calmamente quando começaram os latidos Os cães pareciam excitados e ladravam furiosamente Mas ninguém, por um estranho procedimento, ousava nem espiar os cães que vieram correndo pela rua Exatamente como na véspera E lá pela casa de Dona Maria Duarte eles pararam de latir O que seria aquilo? De manhã choveram os comentários Já ninguém mais tinha dúvida de que se tratava de algo sobrenatural Pois todos sentiam um medo inexplicável de ver do que se tratava Foi então quando o vigário se aproximando anunciou que a coisa Aquilo que tanto excitava os cachorros Saia do quintal de sua casa Foi um espanto geral Por fim, tomando uma decisão O vigário convidou algumas testemunhas Não só para vigiarem Como também para seguirem pelas ruas de noite O que todos supunham ser uma aparição misteriosa E assim ficou combinado A noite todos se reuniram em casa do vigário e ficaram à espera Lá pelas tantas começou o barulho da cachorrada Puseram-se todos à espreita E com um grande espanto Viram que o que os cachorros perseguiam era uma forma estranha Um canudo com o formato de um cartucho Que caminhava aos saltos apoiando-se numa perna só O estranho canudo deslocava-se em grande velocidade E ao caminhar produzia um barulho semelhante ao de voo de um besouro monstruoso O mais espantoso de tudo, porém Aconteceu quando chegaram em frente à casa de Dona Maria Duarte Aí o chão se abriu diante dos olhos esbugalhados de todos E o cartucho misterioso desapareceu pela terra adentro O padre então, muito assustado, chamou-se a cristão E na mesma hora vendeu o lugar onde o cartucho tinha desaparecido Invocando o poder de Deus para que aquele agente do mal Não encontrasse novamente o caminho que o trazia à terra para atormentar os vivos E desde aquela noite, todos os moradores da vila Itambé do Cerro Puderam dormir em paz Sem ser mais importunados pelos latidos da cachorrada excitada E vamos ouvir o touro enfurecido É preciso respeitar os dias santos É preciso respeitar os dias santos A senhora de Paulo Presidente da Travessa Ambireca Valcante nº 616 no Rio Cumprido Aqui no Distrito Federal A testemunha apontada por ela E também personagem central deste caso É o seu irmão Antenor de Paula Martins Que mora em Palma, no estado de Minas Gerais Na rua João Pinheiro nº 7 Passou-se isto há 30 anos mais ou menos Os fatos se passaram ali perto de Palma Na fazenda Boa Vista Que pertencia ao Sr. Antônio de Paula Tio de nosso informante e já falecido Seu irmão, o Antenor, morava na fazenda Onde trabalhava como carpinteiro Profissão que hoje ainda ele exerce Mas ele se limitava aí ao seu ofício Ajudava o tio em tudo que podia E tinha também uma predileção para lidar com o gado Havia lá um touro zebu Pelo qual então tinha uma amizade toda especial O touro tinha sido criado na mamadeira E era manso como que Todos os dias Antenor brincava com o animal Batia no focinho, sacudia-o pelos chifres E até montava nele Sem que o touro tivesse qualquer reação agressiva Corriam assim as coisas lá em Boa Vista Quando pra lá foi durante a Semana Santa A nossa informante Quando chegou a Sexta-feira da Paixão Ela ouviu o irmão dizer ao tio Eu vou pra mata Cortar um pau pra fazer amanhã O eixo novo do carro de boi O outro quebrou Seu Antônio passou a mão no ombro do sobrinho E aconselhou Não vai não Antenor Deixa isso pra outro dia Trabalhar na Sexta-feira da Paixão é pecado Eu não sou homem de acreditar muito nessas coisas O senhor sabe Me dá a sua benção que eu já vou Tá bom Eu te avisei Em todo caso Deus te abençoe E sem dizer mais nada Com o machado as costas Antenor se encaminhou para a mata Que ficava a certa distância da sede da fazenda Logo ao entrar na mata aconteceu uma coisa que o deixou intrigado Um zumbido insistente chegava aos seus ouvidos Sem que ele pudesse perceber de onde vinha aquilo Olhou pra um lado e pro outro Mas não viu nada Embora continuasse escutando aquele zumbido insistente Pareceu-lhe então ouvir a voz do tio dizendo Deixa isso pra outro dia Na balar da Sexta-feira da Paixão é pecado Mas ele não quis deixar vencer e seguiu em frente Já tinha caminhado mais alguns metros Quando escutou um tropéu a sua retaguarda Parecia que um animal gigantesco avançava pela mata adentro Quebrando os galhos das árvores com uma fúria extraordinária Espiando por entre as árvores Ele viu que se tratava do belo toro Zebu Tinha porém um aspecto assustador naquela hora Parecia furioso e o rava de cabeça baixa Como se viesse pronta a dar chifradas à torta e à direita Antenor não vacilou Atirou-se embaixo de uma moita de arranha-gato pensando lá consigo Aqui nesses espinhos ele não vem Mas qual não foi o seu espanto ao ver que o touro se atirava contra a moita Como se nem sentisse os espinhos que rasgavam seu couro Antenor então fugiu pelo outro lado E conseguiu agarrar-se aos galhos de uma árvore Subindo lá para o ponto mais alto da copa Lá embaixo o animal chegou e parou Ficou espiando para cima com dois olhos parecendo duas tochas Como se estivesse à espera de que ele descesse Ficou por ali indo e vindo escarvando o chão com furor Antenor compreendeu então que aquilo não era coisa deste mundo Algo de sobrenatural se apossara do corpo daquele animal Normalmente tão manso, tão amigo Um terror indizível tomou conta do rapaz que começou a gritar Socorro Jesus, valha-me Nossa Senhora Nessa hora o touro como que tocado por alguma coisa Deitou-se perto da árvore Mas não se acalmou de todo De vez em quando batia nervosamente com as patas e bufava olhando para cima As horas iam passando e ninguém escutava os seus gritos Quando começou a cair a tarde lá pelas seis horas o touro levantou-se Espreguiçou-se e encaminhou-se para o riacho lá adiante onde foi beber água Antenor vendo o animal afastar-se desceu cautelosamente E ao pegar-se em terra firme abriu numa carreira desabalada Corria sem olhar para trás nem para os lados Só tinha em mente uma coisa, chegar em casa Uma dúvida o dominava Seria aquele animal o seu amigo de todos os dias ou o demônio E corria, corria até que afinal chegou em casa Francisca, a nossa informante, estava na janela da fazenda Quando viu o irmão se aproximando naquela correria louca Foi ao encontro dele e lhe perguntou O que foi que houve com você meu irmão? Aconteceu uma coisa que eu estou bobo até agora Eu fui para a mata cortar um pau para fazer um eixo para o carro E de repente vi que aquele zebu mansinho estava me seguindo Enfurecido como eu nunca o tinha visto Eu me escondi, mas mesmo assim ele caminhou para me atacar Subi numa árvore e fiquei lá Enquanto o touro ficou de sentinela lá embaixo Quando ele deu uma folga eu corri para cá Eu acho que ele estava com demônio no corpo Pois olha, eu estava lá na janela quando você chegou naquela carreira E sabe quem vinha atrás de você? Quem? O touro zebu que você diz que estava com diabo no corpo Vinha bem calmo de cabeça baixa, calmo Mas é verdade? Ah, eu não acredito não É verdade sim senhor, é verdade sim E de fato era O touro que ao ver lá na mata o antenor ficar tão bravo, tão enfurecido Tinha seguido o rapaz calmamente, de cabeça baixa, manso E ouçamos Mulher Misteriosa Até nos lugares mais estranhos se registram às vezes misteriosas aparições do além Manda-nos este caso o ouvinte Orestes Ferreira Gerente do Açougue Santa Terezinha Situado à Estrada de Água Branca número 1772 no Rialengo Como testemunhas são citados Manduca dos Santos, residente à Estrada de Água Branca 1655 Dona Tereza, Marechal Marchiano, Travessa 26, Casa 11 Antônio de Freitas, Estrada de Água Branca 1778 E Elvino de Salial na mesma estrada 1757 O que vai ser contado aqui ocorreu no dia 23 de julho de 1943 Como já dissemos Orestes Ferreira É o gerente do Açougue Santa Terezinha na Estrada de Água Branca 1772 Todas as manhãs ele vai ao Açougue E antes de abrir a casa ao público Separa o troco e o põe na caixa No dia 23 de julho de 1943 Ele repetiu este ritual de todos os dias Ao chegar ao Açougue Já lá estavam à porta três fregueses Os quais são citados como testemunhas do caso Ele chegou Abriu a porta Entrou Fechou a porta novamente E só então foi separar o troco para botar na caixa Ficou ali distraído contando o dinheiro Quando teve sua atenção despertada para as portas da geladeira grande Que fica no fundo do Açougue Sem que ninguém as tocasse Elas se abriram vagarosamente Orestes olhou e não viu ninguém As portas se abriram sem que ninguém as tocasse Ele ficou um pouco intrigado com aquilo Mas não deu grande importância Foi até lá Fechou-as E foi então até a porta do Açougue Lá não havia mais ninguém Os fregueses tinham ido embora Orestes ficou impressionado com aquilo O que teria acontecido? Estava nesta dúvida ainda, horas depois Quando lá foi Dona Teresa Uma daquelas pessoas que estavam do lado de fora A espera que o Açougue abrisse de manhã Quando ele havia chegado Dona Teresa então lhe esclareceu o mistério Ah, seu Orestes Só agora que eu pude vir aqui contar pro senhor Que coisa horrível Orestes ficou curioso e quis saber o que aconteceu Hoje de manhã quando eu estava aí fora Esperando que o senhor abrisse o Açougue Ouvi de repente os passos arrastados na calçada E eu nem olhei pois é muito natural Que uma velha ou um velho que anda arrastando os pés Venha ao Açougue de manhã Por isso eu nem olhei e continuei encostada Esperando que o senhor abrisse as portas Nisso eu levei um grande susto Uma mulher toda vestida de branco Passou por mim e foi caminhando pra porta E passou pela porta fechada como se fosse a coisa mais natural do mundo Aí eu não aguentei mais Quis gritar, não pude Só pude ir pra casa correndo, muito nervosa E só agora mais calma que eu vim aqui pra lhe contar isso Ouvindo aquela história foi que Orestes relacionou as coisas E viu que com certeza fora a tal mulher de branco quem abrir as portas da geladeira Mas até hoje ele não encontrou ainda uma resposta Para as perguntas que começaram a atormentá-lo desde aquele dia Quem seria aquela mulher de branco? Que poderia ela querer naquele açougue? Quem seria aquela visitante matinal? E vamos ouvir Espíritos do Mal E vamos ouvir Espíritos do Mal Este caso de agora nos foi mandado pelo nosso colaborador Álvaro Gomes da Silva Muito conhecido também por Tatão Caquim Residente em Vermelho do Muriaé em Minas Gerais Como testemunhas ele aponta Arlindo Fernandes de Souza e Custódio José da Fonseca O primeiro residente a rua Gil Moreira 32 em Muriaé E o segundo morador em Sofocó, distrito da cidade Nosso informante soube destes acontecimentos Pela boca de seu amigo José Epifânio Residente na Fazenda da Fumaça, distrito de Ipirapanema Eis como se passaram as coisas segundo a narrativa de José Epifânio Numa casa perto da minha, lá na Fazenda da Fumaça Mora um velho já com seus 86 anos Chamado Eduardo Garcia de Matos Há 5 anos, Eduardo foi atacado de paralisia E passa a maior parte do seu tempo deitado na cama em seu quarto Vive em companhia de uma filha, a Regina Que é quem cuida dele No princípio do mês de agosto de 1951 O velho Eduardo presenciou uma série de fatos os mais estranhos Certa noite estava ele deitado calmamente Esperando que o sono chegasse Quando lá pela meia-noite levou um susto tremendo De repente na escuridão do quarto Ao olhar para o lado direito da cama Ele viu surgir um enorme fogão Saltando lavaredas, fazendo ferver estripitosamente algumas panelas Em volta do fogão estavam de pé e calados Quatro homens de feições apavorantes O pobre velho ficou todo tremulo de medo e gritou por sua filha Regina! Regina! Vem cá minha filha! Regina! Regina! Regina acordou E quando chegou ao quarto trazendo uma lamparina A horrenda visão desapareceu Eduardo passou o dia impressionado com a estranha visão E pacientemente esperou que a noite chegasse para ver o que aconteceria Cerca da meia-noite lá estava ele como sempre deitado em sua cama Quando ao olhar para o lado esquerdo teve o mesmo susto da véspera Desta vez o fogão tinha um aspecto mais moderno E em lugar de quatro homens a circundá-los Via-se agora uma verdadeira multidão Que calado e de pé se comprimia espiando as panelas que ferviam Apavorado o velho tornou a chamar por sua filha Regina! Minha filha! Vem cá Regina! E novamente ao aproximar-se a moça com a lamparina A visão se desvaneceu diante dos olhos de Eduardo E assim durante três noites estes fatos se repetiram com regularidade Cerca de meia-noite a visão se manifestava O velho assustado chamava sua filha E quando ela entrava no quarto tudo desaparecia Na quarta noite as coisas aconteceram de modo diferente A meia-noite a visão surgiu diante dos olhos de Eduardo A frente do fogão estavam agora quatro pessoas brancas e bem vestidas Disposto a esclarecer aquilo, Eduardo perguntou O que é que vocês querem de mim? Com espanto ele ouviu esta resposta Iamos buscá-lo Se é em nome de Jesus Cristo podem levá-lo Pois já estou preparado há muito tempo Você vai de qualquer maneira Já disse que não Só vou com aquela comissão Nessa altura o misterioso personagem que falava se adiantou dizendo Vou matá-lo E Eduardo firme em seus propósitos respondeu Pode matar-me Para ele a presença de nosso Senhor Jesus Cristo Não temo que me matem Quando Eduardo disse pela segunda vez o nome de Jesus Cristo As visões misteriosas desapareceram completamente Desde aquela noite Eduardo retomou sua vida tranquila e calma Sem ser mais incomodado pelas aparições daqueles terríveis fantasmas Diante do temor que eles mostraram pelo nome de Jesus Cristo Eduardo concluiu que se tratavam de espíritos do mal Que o queriam levar para o seu reino de fogo e de sofrimento Os mortos vêm ao mundo dos vivos buscar novos companheiros para o além O caso de agora nos foi enviado pelo ouvinte Sebastião Domingues Faustino Residente na Vila Domingues em Ribeirão do Pinhal no Paraná Como testemunha ele cita a sua tia Dona Ana Palmira O que ele nos conta passou-se no dia 29 de outubro de 1939 Mas acompanhamos aqui a narrativa de Sebastião Domingues Faustino O caso começou quando o Ribeirão do Pinhal Pertencia ainda a Santo Antônio da Platina Corri o ano de 1939 Eu era proprietário de uma lavoura de café E estava bem satisfeito com as chuvas que tinham caído No dia 29 de outubro Precisei ir a Santo Antônio pagar os impostos referentes ao ano Com as estradas ruins por causa da chuva Tive de ir a cavalo Saí de casa às 8 horas da noite Disposto a pernoitar na cidade E resolver no dia seguinte logo cedo os meus negócios E voltar para casa Já tinha percorrido uns 9 km Quando vi a minha frente na estrada O vulto de um homem Aproximando-me um pouco mais Reconheci tratar-se de uma pessoa De uma família que ainda reside aqui Motivo pelo qual peço licença para ocultar o seu nome Por um momento não dei importância ao fardo Mas logo em seguida lembrei-me de que aquele camarada Já estava morto há algum tempo Procurei então controlar-me E chamando-o pelo nome Mandei que ele saísse da estrada Mas a aparição misteriosa não se mexeu do lugar E não me deu resposta alguma Eu precisava andar depressa para chegar a Santo Antônio E repeti a ordem Vendo que era inútil Resolvi tocar o cavalo em cima dele O cavalo foi avançando E quando chegou bem perto da visão Ela desapareceu E o animal começou a recuar Como se uma mão misteriosa a empurrasse Fiquei como louco E só vi que estava realmente acordado Quando cheguei em casa Minha tia, que cito como testemunha desse caso Desarreou o animal E eu estenuado fui deitar 10 minutos depois aproximadamente A porta por onde eu havia entrado E fechado cuidadosamente Abriu-se repentinamente E eu vi com meus olhos Que atiravam para dentro de casa Uma galinha que dormia ali fora Perto da porta Levantei-me e examinei toda a casa Indo depois olhar em volta dela Não encontrei ninguém Não vi nada de anormal Voltei e fechei a porta novamente Deitei-me E minutos depois a cena se repetiu A porta abriu-se violentamente E a galinha foi novamente atirada Para dentro de casa Quem se levantou dessa vez foi minha tia Pegou a galinha, botou-a lá fora E disse algumas palavras de queixa Mas não obteve resposta alguma Nem viu qualquer pessoa ali por perto Dez dias depois Dez dias depois a galinha morreu Estou convencido de que esta morte Estava reservada para mim E que só escapei dela porque sou muito devoto com os santos A misteriosa aparição aproveitou-se então do pobre animal Que nada tinha a ver com o caso E vamos ouvir Milagre de fé Quando se esgotam os recursos da ciência Para salvar uma vida Ainda é possível um milagre da fé Manda-nos este caso A ouvinte Clarice Maria de Lança Nosso informante não se lembrou De citar em sua carta O seu endereço aqui no Rio Esclarecendo porém Ser possuidora de uma casa em Lisboa Na avenida Almirante Reis 148 Como testemunhas são citados Doutor Sacadura Bote Doutor José Pereira Doutor Melo Nobre Todos eles médicos da Companhia União Fabril de Lisboa E ainda Antônio das Neves Moreira E Hilda Moreira Residentes a rua 1º de dezembro Na capital portuguesa Este caso começou em 1946 Clarice Maria é portuguesa Em 1946 deixou sua terra natal E veio para o Brasil Poucos meses depois de Aqui está Ela caiu doente A enfermidade era muito grave E os médicos julgaram Inevitável Uma operação muito delicada Em que ela correria Sério risco de vida Seu marido então Achou melhor que voltassem a Portugal Lá ao menos Eles tinham muitos amigos Tinham uma casa E se ela morresse Ficaria enterrada em sua pátria No Natal de 1946 Exatamente a 25 de dezembro Clarice e seu esposo embarcavam aqui no rio em um avião que os levaria a Lisboa Ela Muito devota de Santo Antônio Antes de embarcar Acendeu uma vela aos pés da imagem do santo Em seu oratório E durante as 19 horas de viagem Nada mais fez do que rezar implorando a sua proteção Também lá em Lisboa Os médicos acharam que a única saída pro seu caso era a operação E não quiseram retardá-la Embora julgassem pequenas as possibilidades de êxito Logo no dia 27 Clarice se internou no hospital da Companhia União Fabril Lisboa E no dia 28 submetia-se a operação Durante alguns dias esteve entre a vida e a morte Mas finalmente foi melhorando Quando se sentiu melhor Clarice pediu a uma sua amiga Hilda Moreira Que fosse abrir sua casa na rua 1º de dezembro Que já estava fechada há 11 meses Era preciso portanto arejá-la E fazer-lhe uma boa limpeza Hilda não se fez de rogada E logo se instalou na casa junto com seu marido Antônio das Neves Moreira Cabo da Marinha Justamente porém Quando Hilda tratava de preparar a casa No hospital Clarice tinha uma recaída Agora a coisa assumia um aspecto ainda mais grave Parecia inevitável o desenlace E durante 5 dias Ela esteve às portas da morte E no sexto dia Isto é, no dia 19 de janeiro pela madrugada Hilda foi chamada pelo telefone Era do hospital avisando que Clarice estava agonizante Na mesma hora seguiu para lá em companhia de uma vizinha Enquanto seu marido Antônio Prometeu que às 6 horas passaria no quartel A fim de pedir licença ao comandante E depois então iria para o hospital A fim de acompanhar o enterro de Clarice Cuja morte lhe parecia inevitável Até aquela hora ele ficaria deitado mais um pouco O frio em Lisboa estava terrível Antônio estava coberto até a cabeça E ouviu bem quando a esposa saiu de casa E bateu a porta lá embaixo Ficou quieto tentando conciliar o sono E assim se encontrava quando meia hora depois Mais ou menos sentiu que alguém se aproximava E o apertava fortemente de encontro à cama Como se lhe dessem um abraço Antônio meio assustado Tirou um braço de sob as cobertas E procurou tocar quem o apertava Mas não encontrou ninguém Mais assustado ainda Ele recolheu o braço E logo sentiu que o apertavam novamente Ele então não resistiu mais E sentou-se na cama gritando O que é isso meu Deus? E nesta hora ele viu que uma luz clara iluminava o quarto E em meio àquela claridade Surgiu a imagem nítida de Santo Antônio Que com um olhar alegre e uma voz mansa lhe disse Levanta-te e vai já Imediatamente ao hospital da Companhia União Fabril E pode anunciar que a Clarice não morre desta E dizendo estas palavras A linda visão foi se desfazendo e desapareceu Impressionado Antônio se levantou e correu a casa toda Para se certificar de que não foram uma peça que lhe haviam pregado Mas não encontrou ninguém Diante disto não teve mais dúvidas Mudou rapidamente a roupa Tomou um taxi e entrou no hospital como um louco Dizendo para a mulher que tinha nas mãos a roupa Com que deveriam vestir o corpo de Clarice Sai daí com essa roupa Clarice não vai morrer Clarice não vai morrer Era tal a sua excitação que logo vieram saber do que se tratava Os médicos, os enfermeiros Todos se admiravam da convicção com que ele afirmava Que aquela doente que já estava em adiantado estado de coma Não morreria A explicação que ele deu não satisfez a ninguém E até sua esposa Hilda pensou que ele estivesse ficando louco Porém com uma fé inabalável Antônio continuava afirmando Clarice não vai morrer Eu sei que ela não vai morrer O fato é que lá pelas nove horas da manhã Diante da estupefação geral Os médicos que haviam desenganado também Clarice abriu os olhos e começava a falar A febre foi baixando E quinze dias depois Ela já estava completamente restabelecida Já então ninguém mais tinha dúvidas Ela fora realmente salva por um milagre de Santo Antônio O santo de sua devoção Ao sair do hospital com a saúde completamente recuperada Clarice trouxe consigo a certeza de que Quando se esgotam os recursos da ciência para salvar uma vida Ainda é possível um milagre da fé Preparem-se para ouvir de início A estranha história da nega Mariana No portão da fazenda Uma preta velha chamou a minha atenção Para que os ouvintes possam sentir que esses casos são verdadeiros Vamos dando sempre que possível O maior número de detalhes Um dos detalhes que consideramos dos mais importantes É o nome e o endereço das pessoas que nos remetem os casos Isto tira qualquer possibilidade de mistificação E possibilita a quem quer que duvide de nós Dirigir-se àquele que nos enviou o episódio que aproveitamos No caso de agora Chama-se Nancy Kendrick de Lima A amável ouvinte que nos escreveu contando o que irão ouvir em seguida Nancy acha-se presentemente aqui no Rio Mas ela reside em Curitiba, a rua 29 de agosto, 223 Na sua carta, ela diz Isto se passou há dois anos aproximadamente Eu estava em férias e fui passar uns dias numa granja Especie de pequena fazenda de uma amiguinha Uma noite minha amiga e seu irmão tinham saído Tinham ido a um aniversário, eu não quis isso Fiquei fazendo companhia à dona da casa Dona Rosinha, mãe da minha amiga Dona Rosinha era uma senhora já bem idosa Nós duas fomos nos sentar na varanda Onde ficámos um tempo enorme conversando No fim de algum tempo Percebi que Dona Rosinha tinha adormecido em sua cadeira de balanço Eu continuei a ler um romance que trazia comigo Tinha lido já algumas páginas Quando, muito naturalmente, levantei os olhos do livro e olhei ao redor Notei que alguém se encontrava parado lá no portão Para não acordar a senhora perguntando dali a pessoa o que desejava Desci da varanda e fui até o portão Lá chegando, separei com uma velha preta Que me cumprimentou amavelmente o sorrindo Boa noite, minha dona Boa noite Você está morando aqui, minha dona? Expliquei-lhe que não Que estava ali passando minhas férias Quem é que a senhora está procurando? Não estou procurando ninguém, não Eu sou a nega Mariana, sabe? Eu já morei aí nessa casa Eu só queria saber se a Dona Rosinha está passando bem da perna Da perna? Mas que eu saiba, ela não tem nada na perna, não A senhora quer que eu vá chamá-la? Espera aí que eu vou chamá-la Não, não, não precisa, não Eu não chamo a ela, não Mas eu já tinha me afastado Subi rapidamente a varanda e acordei a Dona Rosinha Que é, Nancy? Dona Rosinha, tem uma velha aí procurando pela senhora Disse isso e apontei para o portão Mas com espanto vi que não havia mais ninguém no portão Nancy, com tanta surpresa Desceu novamente da varanda, correu ao portão, olhou em todas as direções Não havia onde ninguém se esconder por ali E por mais ligeiro que a velha andasse Ela não podia ter se afastado tanto que não desse para ser vista Pelo menos ao longe Ela voltou então para a varanda onde Dona Rosinha já a esperava já muito assustada Vai ver que não era ninguém não, Nancy Você está imaginando coisas? Não, não estou não, Dona Rosinha Era uma preta velha Era naturalmente alguma empregada aí de uma dessas grandes Sim, isso pode ser Ela até me disse que se chamava Mariana, a nega Mariana Que? A nega Mariana? Ela disse que era nega Mariana? Sim, sim, sim A nega Mariana? Ela tem que saber se a senhora está melhor da perna E eu disse que a senhora não tinha nada na perna Ela perguntou pela minha perna? Sim Perguntou? Por que a senhora está tudo? Por que a senhora está tudo? Por que a senhora está tudo? Só depois de passar do susto Dona Rosinha pôde dar a Nancy Estas explicações que encheram a moça de assombro A nega Mariana Foi uma velha que viveu conosco muitos anos Era uma empregada muito boa Sim Morreu no ano passado O negócio da perna que ela falou Foi uma ferida que eu tive aqui perto do joelho Por causa de umas varizes E Nancy Krendick de Lima Conclui sua impressionante narrativa dizendo Até hoje não cheguei a conclusão Sobre o que eu vi naquela noite O fato é que eu afirmo com a mais absoluta convicção Que meus olhos fitaram aquela imagem E meus ouvidos ouviram claramente suas palavras Dizendo quem era Eu sou a nega Mariana Sabe? Eu sou a nega Mariana Sá Eu sou a nega Mariana Sá Eu sou a nega Mariana Sá Agora ouçam o caso que mostra Como um simples pianinho de brinquedo Pode despertar na gente as mais terríveis emoções Alta noite Todos ouviram distintamente aqueles sons estranhos do piano de brinquedos O presente episódio nos veio do ouvinte Augusto dos Santos Que reside aqui no Rio, no engenho de dentro A rua Luís Silva 192 O ouvinte faz na sua carta um relato muito minucioso de tudo que assistiu Foi em 1935 Recorda-se bem do ano Porque então fez a sua terceira série ginasial em duas partes Uma em São Paulo e outra aqui no Rio Quando em São Paulo, em Santos Morava com uns tios já velhinhos Cujo maior desvelo ia para um filho único Que vinha a ser primo do nosso ouvinte Aquele primo, quando garoto Recebera dos pais como presente de aniversário Um daqueles pianinhos de brinquedo Aquele brinquedo foi o seu preferido na infância O menino tinha por ele uma estima fora do comum Vivia a batucar nas suas pequenas teclas Produzindo uma música enervante Mas que para ele devia ser algo de celestial Tal o embevecimento com que ficava horas e horas a tirar aqueles sons Com penetrado que nem um virtuoso e precoce Prossegue a carta dizendo É claro que o meu primo cresceu como a maioria dos meninos Entre livros, estudos e os mais variados brinquedos Entretanto aquele pianinho Era para ele mais do que um meio de distração Era um objeto de excepcional importância Que ele resguardava de tudo e de todos Com o maior desvelo Semi-hipnotizado por aqueles ruídos Tão destituídos de expressão para qualquer outra pessoa Em 1935, continua a carta Aquele primo ficou gravemente enfermo Contraíra um tumor maligno na perna E já estava desenganado pelos médicos Sabendo gravíssimo seu estado O nosso ouvinte, o Augusto Rumou para Santos E lá permaneceu até os seus últimos instantes A agonia do primo Durou mais do que os médicos previram Longos dias E noites mais longas ainda Ele se revolveu numa cama fora de si Num sofrimento inaudito Um dia Justamente quando parecia melhor Como se tivesse recobrado a lucidez Fez um estranho pedido Eu... Eu queria tocar um pouco no meu cianinho Seus pais se apressaram em satisfazer o seu último pedido Comovidamente trouxeram e depositaram sobre a cama O brinquedo Que fora conservado perfeito Tal como uma relíquia E seus dedos Já sem forças Correram sobre aquelas teclas Tirando em sons Que por incrível que pareça Tinham uma dofura misteriosa Formando uma melodia estranha Como se fosse uma mensagem de despedida Foi seu último adeus à terra Não falou mais nada Como se já tivesse dito tudo Por meio daquela melodia vaga Que executara uma hora antes de morrer Passaram-se uns vinte dias Uma noite Duas ou três horas da madrugada O Augusto Que permanecerá com os tis Naquela casa Acordou ouvindo uns sons inexplicáveis A princípio Pensou ser ele a única pessoa acordada na casa Levantou-se E pé ante pé saiu do seu quarto E encaminhou-se para a sala De onde lhe pareciam vir os estranhos sons Ao chegar à sala Viu que não era o único sujeito àquela alucinação Se é que aquilo era a sua alucinação Eu tinha e sua tia No meio da sala Já estavam curvados Uma atitude ansiosa Com uma expressão de horror Ouvindo Sim Ouvindo também aqueles sons Que já tomavam Tonalidades apavorantes E que vinham da cozinha Ninguém duvidava Que aqueles sons Viessem do pianinho de brinquedo No silêncio da madrugada Conduzidos pelo ambiente sugestivo daquela casa O martelar naquelas teclas Tomavam um aspecto lúgubre Bem mas Vamos entretanto Simplesmente ler O que o ouvinte nos escreve Aproveitando assim a sua maneira expressiva De contar o episódio Diz ele Por que não confessar? Nunca acreditei em almas do outro mundo Mas naquele momento Estava com medo de ir à cozinha Medo porque sabia o que iria encontrar Entretanto Num ímpeto de coragem Perdi a cabeça e fui Fui E incrível Fantástico Mas Ordinário Sim Ordinário e não extraordinário Tudo se explicava Minha tia deixava sempre o feijão de molho Para o dia seguinte Diz ele na casa Naquela noite Encheu muito a panela E o feijão Que como se sabe Se dilata quando de molho Começando a crescer Fazia entornar a água Com a água Caíam também os grãos Que batendo na chapa do fogão Iam se projetar sobre as panelas E as caçarolas Que se achavam numa trempe ao lado Produzindo aquela estranha melodia Que de noite No silêncio daquela casa Perturbada pela memória do morto E pela sua última vontade Fazia com que qualquer um jurasse Tratar-se do pianinho de brinquedo Os caçadores, como é sabido Têm sempre histórias incríveis para contar Aqui está uma espantosa Que nos veio com todos os foros de verdade Vocês podem achar espantoso Mas nós cinco ouvimos aquela gargalhada E vimos aqueles olhos de fogo A fantástica aventura de caça De que nos ocuparemos agora Nos foi relatado em carta do ouvinte Eduardo João Menegoto Operário da sessão eletromecânica Da Serraria de São Joaquim do Palmital Pertencente às indústrias Teófilo Cunha Sociedade Anônima Estado do Paraná Muito bom atirador Seu Menegoto Ainda quando residi em Curitiba Não perdi a oportunidade para uma caçada E ao transferir-se para o seu novo emprego Na Serraria de São Joaquim Sua primeira preocupação Foi travar amizade Com velhos caçadores da zona Entre os quais O Juca Mendes O Simão Santos O Alvino Reydan E o Sebastião Gonçalves E foi com estes Todos eles empregados Na Serraria de São Joaquim do Palmital E que ainda estão vivos Para confirmar a história Foi com estes quatro amigos Dizia Que o senhor Menegoto Certo dia combinou uma caçada aos veados Que vinham fazendo grandes danos Numa roça das redondezas Tudo preparados Mal dormiram aquela noite E pela madrugada Bem escuro ainda Todos juntos Puseram-se em marcha Quando uma ligeira claridade No horizonte Começou a anunciar O próximo nascer do sol Menegoto e seus companheiros Já se encontravam No local da caçada O Simão Santos O Simão Santos Que na gira dos caçadores Fora escolhido para soltador Foi logo procurando os rastros E ao encontrá-los Soltou a matilha Vamos, larga Vamos, larga O melhor cachorro da matilha Era o tigre Animal que nunca havia perdido um rastro Mas que naquele dia foi um fracasso Pois um instante depois de haver partido a testa da matilha Voltou latindo lá de longe Parando entre uivos Aos pés do Simão Santos O tigre nunca fez uma coisa dessa Como era natural Todo mundo se surpreendeu com aquilo Um cachorro caçador como o tigre Não podia fazer aquela vergonha E um dos caçadores atistou novamente E o tigre Tomando brilho E latindo furiosamente Desapareceu no meio da mata E dessa vez não voltou Dali a instantes Ouviu-se ao longe Os latidos da matilha Que vinha de corrida feita Cada um dos caçadores ficou atento na espera Dedo no gatilho Olhando a direção seguida pela cachorrada Que tomou para o lado onde estava localizado o velho julgamento Logo em seguida O estrondar de dois tiros mostrou que já tinha falado há dezesseis de dois canos do velho Juca Pouco depois Um outro tiro Dessa vez o da espingarda calibre 24 de Alvino Reitan E mais outro O da espingarda do Sebastião Gonçalves O Eduardo Menegoto Começou a ficar meio assustado na sua espera Sem saber explicar a razão daquele tiroteio Pois nunca tinha ouvido dizer que fossem necessários tantos tiros para se abater um viado Enquanto pensava no caso E enquanto pensava no caso Viu De repente Numa louca disparada em sua direção Um enorme viado Mais conhecido por Parco Não teve dúvida Ergueu imediatamente a sua Winchester 38 à altura do rosto Mirou bem o animal e deu ao gatilho O viado parou um instante o seu troféu Estremeceu Mas prosseguiu imediatamente em sua desabalada carreira Foi então o Menegoto quem estremeceu Vira o impacto da bala sobre o corpo do animal Que chegara a deter sua carreira Tinha certeza de que sua bala havia penetrado no corpo do viado Como explicar então que o bicho continuasse vivo e correndo? Pouco depois Um a um Foram chegando os outros caçadores Que afirmaram a Menegoto Ter acontecido a mesma coisa com eles Todos tinham certeza de que seus tiros tinham acertado em cheio no corpo do viado Como explicar o fenômeno então? Foi quando o velho Simão teve aquela lembrança Será que isso aconteceu porque hoje é dia 25 de março? É preciso explicar aqui que o dia 25 de março É considerado azarento por muitos caçadores Segundo os quais acontecem coisas estranhas A quem se atrever a caçar em tal dia E quando o velho Simão repetiu aquela pergunta aos seus companheiros Será que isso aconteceu porque a gente veio caçar no dia 25 de março? Sim, foi só ai que se ouviu aquela tremenda gargalhada Olharam todos assustados para trás E viram aquela coisa horrível Boca escancarada, olhos brilhando como duas brasas Estava o viado a alguns metros de distância E era de sua garganta que partia aquela gargalhada fantástica Teremos agora a espantosa aventura dentro do cemitério Não leve esse osso não que se põe de meu pai Essa espantosa história nos foi enviada por um ouvinte Que jura pela sua autenticidade Ele mora aqui no rio e seu nome é Arid Matos O caso ocorre na sua família há muitos anos Tendo-se passado com um rapaz de nome Alfredo Que foi íntimo de um tio do nosso ouvinte É tão velha a história, tendo para mais de 80 anos Que já o nosso ouvinte não é capaz de dar maiores detalhes Se não os que vão ser indicados aqui E nós que seguimos estritamente o que os ouvintes nos contam Vamos passar a vocês este estranho caso Que diga-se de passagem Não duvidamos que tenha acontecido mesmo Vamos contá-lo aqui exatamente como ele nos chegou Foi assim Há cerca de 80 anos Num povoado do interior onde o tio do Ari morava Havia um rapaz de nome Alfredo Muito benquisto E muito respeitado por sua reconhecida coragem Tão notória era essa sua qualidade Que não faltava quem não a quisesse por a prova das formas mais diversas Um dia, aquele assunto era o motivo principal da conversa De uma roda onde o Alfredo se achava Você disse que é muito corajoso Alfredo Mas tem uma coisa que eu duvido que você faça Eu não digo nada que sou corajoso Vocês aqui andam inventar coisas O que eu não tenho é desses medos bobos que eu vejo muita gente ter Pois então se você não tem desses medos bobos Eu só queria ver se você era capaz de fazer uma coisa Descente O que é? Eu duvido que você vá de noite A meia noite Lá no fundo do cemitério Onde tem aquele monte de ossos desenterrados das sepulturas velhas E traga de lá um osso qualquer Era uma proposta audaciosa aquela Na roda de conversadores A ideia levantou logo um couro que punha em dúvida a coragem de Alfredo Para explicaçá-lo o que propôs a aventura Certo de que o outro não se atreveria tanto Deu mais força ao desafio propondo Se você trouxer um osso daquele monte Eu perco um conto de reis Alfredo era pobre Atravessava naquela época uma situação pecuniária e difícil Além disso Aquela dúvida sobre sua coragem lançada assim em público Punha seus bris em cheque Hoje eu aceito o negócio Vamos ver se ele tem coragem E tudo foi combinado ali na mesma hora Ele tem coragem milagre E naquela mesma noite Mal começaram a soar as doze badaladas no relógio do campanário Alfredo, sozinho, munido de uma lanterna Atravessou o portão do cemitério Em busca do osso que lhe valeria uma fortuna E rumou com um passo firme e ousado para o ponto onde sabia estar o fúnebre depósito Chegando ao monturo Levantou a lanterna a fim de ver melhor E quando estendeu a mão para apanhar um osso que branquejava bem na frente Ouviu uma voz lúgubre e cavernosa Esse não que é de meu pai Intimidado Mas ainda não aterrorizado Alfredo interrompeu seu gesto Teve ânimo ainda para levantar a lanterna Sondando a escuridão que o envolvia E como tudo estivesse sereno em torno Voltou-se novamente para o monte Onde escolheu um outro osso qualquer Quando estendeu a mão para apanhá-lo A voz inexplicável soou mais uma vez distinta e clara Esse não que é de minha mãe Espantoso tudo aquilo Por mais corajoso que fosse Alfredo sentiu um frio na espinha Já não mais cuidou de verificar o que o cercava Decidido, reunindo toda a sua coragem Levou a mão em direção a um terceiro osso E a voz não tardou amedrontadora Esse não que é do meu irmão Meio descontrolado já Mas resolvido a enfrentar aquele sinistro mistério Na esperança de vencer a aposta E receber o dinheiro que tanto o ajudaria Alfredo tomou uma resolução quase instintiva Abaixou, apanhou um osso qualquer Ao mesmo tempo que gritava Mais para afugentar o seu medo que crescia Do que para intimidar a voz que o perseguia Este aqui seja de quem for eu vou levar de qualquer maneira E sem esperar mais nada Apalou na direção do portão do cemitério Mal tinha começado sua carreira De lá do monturo, agora fungente e ansiosa a voz se fez ouvir Me dá meu urso Me dá meu urso Me dá meu urso Alfredo, desvairado, tropeçando aqui e ali Perseguido pela terrível voz, correu até o portão E ali, repentinamente, estatelou-se no chão onde ficou sem o menor movimento Da direção do monturo, uns vultos surrateiros que tinham vindo em sua perseguição Chegaram até perto Do grupo vim a voz cabeça Junto de Alfredo, caído, imóvel, o grupo estacou E a voz foi retomando um tom natural E já não mais gritava o seu apelo sinistro Chamava pelo nome de Alfredo Levanta, anda Alfredo O grupo curvou-se sobre o rapaz Eram seus amigos, os que tinham preparado aquela filhéria de mau gosto Alfredo, levanta, somos nós, os seus amigos Alfredo, Alfredo, o que é que você tem? Foi brincadeira Responde, homem, foi brincadeira Alfredo! 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 Alfredo não atendia mais nada Alfredo! Morrera de um ataque do coração Alfredo! 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 Eis aí a consequência desastrosa de uma brincadeira de mau gosto Há um altar e uma cruz numa pedra em Angra dos Reis É do que trata esta narrativa que abre o programa de hoje Os arranjos musicais do quadro são da autoria do maestro Aldo Taranto Eu vi aquele casal se embarcar de um bosse na praia Depois voltar e desaparecer na minha presença Eis aqui um caso ocorrido na escola de aprendizes de marinheiros Almirante Batista das Neves em Angra dos Reis Nós o recebemos numa carta do ouvinte Milton Norberto de Oliveira Que em 1943 cursou aquela escola Eis o que ele conta em sua carta Numa noite Estava eu de serviço em um lugar chamado Taperinha Quando todas as luzes se apagaram Eram onze e meia da noite Logo que as luzes se apagaram Eu ouvi uma gargalhada esquisita Percebi que a gargalhada vinha De um ponto onde existem dois canhões de cento e vinte milímetros Pertencentes à escola Como estava de serviço Fui obrigada a verificar Quem se achava aquela hora perto dos canhões Fui até lá E enquanto caminhava nada percebia normal Se tivesse percebido algo Teria que comunicar à escola Ao chegar exatamente ao ponto Donde me parecera vir o som Como não visse nada de normal E como estivesse muito escuro Resolvi sentar-me numa pedra À espera de que meus olhos se habituassem à escuridão Mal havia sentado Malgazarra festiva se fez ouvir em redor Como se por ali se realizasse um alegre piquenique Eu ouvia nitidamente uma mistura de risos De falas, de cantos, de ruídos de pratos, copos, etc. E eu me sentia exatamente no meio daquele estranho festival na escuridão Porém sem conseguir enxergar coisa ao demais Eis que, subitamente, as luzes se acenderam novamente E eu vi então que um bote acabara de encostar a praia Não havia dúvidas Era um bote desses comuníssimos Se eles desembarcaram um rapaz e uma moça, ambos de branco Num traje tipo esporte Desceram, ele ajudando a moça a pular do barco E vieram caminhando pela praia em minha direção Passaram perto de mim, cumprimentaram naturalmente E se dirigiram para uma pedra Que existia mais acima de onde eu estava E onde há uma grande cruz de ferro que encima o altar Que é iluminado por uma enorme lâmpada Que um dos comandantes da escola de aprendizes mandou instalar Em volta a algazarra continuava na mesma Sem que eu, entretanto, visse ninguém por perto E sem que o casal absolutamente parecesse ligar aquele estranho festim Eu, entretanto, não desfreguei mais os olhos do rapaz e da moça Vi que ambos ficaram longamente fitando o altar e a cruz Eu conjeturava que ambos deviam ser muito religiosos para estarem ali naquela contemplação Quando eles voltaram, passaram novamente por mim Estava uma noite fria de rachar E, no entanto, quando eles chegaram ao ponto em que eu estava Ouvi o rapaz dizer esta frase absurda Que calor está fazendo, não é? Calor? Com aquele frio? Que coisa! E lá se foram eles em direção do pequeno bote E embarcaram E foi então que se deu o fantástico Mal os dois subiram no barquinho Tudo, tudo, desapareceu no mesmo instante O amedrontado corria até para perto da escola E naquela noite Não me aproximei mais dos canhões e da cruz da pedra No dia seguinte, um sábado Foi passar o dia em casa de uma família conhecida Ali contei o que tinha visto e ouvido E soube de fato seu antecedente Que poderiam justificar a misteriosa aparição da véspera Alguém contou-me que... Há muito tempo Existiu aqui em Angra dos Reis Uma mocinha Filha de uma família muito rica Que namorava um pescador Rapaz muito bom, honesto, mas paupérrimo Era enorme a paixão que um nutria pelo outro E isto autorizou o rapaz a ir pedir a moça em casamento Foi recebido pelo pai dela da maneira mais rude e brutal Pensa então que minha filha Há de se casar com um simples pescador como você Está muito enganado Perca as esperanças, subiu? E chuma-se já da minha presença Vá, chuma-se! Escorraçado O pobre rapaz retirou-se com o coração amargurado Dias depois Conseguiam encontrar-se com a pequena E então combinaram fugir na mesma noite às dez horas Atravessariam de bote E iriam se casar na igrejinha que existe na ilha do Bonfim Um pouco além de Angra dos Reis Para que tudo se fizesse sem maiores complicações O rapaz foi antes procurar o sacristão Que dormia na própria igreja Afim de que ele os viesse recolher e ajudar na praia na hora do desembarque Tudo correu bem E a hora marcada Lá veio a moça trazendo uma cruz de ferro De que não se queria separar E com ela subiu para o bote E o rapaz Fosse a remar em direção à ilha Lá adiante, na ilha, o sacristão os esperava Viu a aproximação do barco Mas subitamente viu também uma cena tantesca Há uma vaga mais forte O bote virou E o casal foi atacado pelos cações que ali existem em grande quantidade A cruz foi encontrada mais tarde ali no fundo d'água E então um comandante da escola mandou erigir aquele altar sobre a pedra E nele o símbolo sagrado Aí está a história daquela cruz que se pode ver no bom fim em Angra dos Reis Ouçam agora este caso que envolve um profundo e insondável mistério Vai ser ilustrado com arranjos especiais do Maestro Morfeu Por que foi que vocês fizeram isso comigo? Mas por que foi que vocês fizeram isso, querido? Por que? Por que foi que vocês fizeram isso? Por que? Das cinco pessoas que assistiram este espantoso caso Só resta vivo o ouvinte que nos escreve O senhor Francisco José Bozzi Filho Que mora em Santa Cruz, Distrito Federal Na praça Marquês de Herval número 5 Conta a ele que em 1919 era músico Era clarinetista E certo dia foi com uns amigos Tocar na capela de Nossa Senhora de Socorro A uns três quilômetros do município de Itaguaí Seus companheiros eram Manuel Hilário, trombonista Grandão, pistonista Seferino, contrabaixista E um outro que tocava bombardino E era conhecido pelo apelido de Caiumba Acabada a festa Às onze e meia da noite Foram todos em companhia do festeiro para sua casa Onde tocaram ainda algumas contradanças animadas O Bailareco terminou à uma e meia da madrugada E os cinco se retiraram conversando a respeito da caminhada a pé até Santa Cruz Que dista uns doze quilômetros de Itaguaí O Bailareco terminou à uma e meia da madrugada O trem que chegaria a Santa Cruz à mesma hora que eles indo a pé Afinal foram todos a pé mesmo A noite estava bem escura Pois não havia ainda iluminação pública naquele lugar Iam eles andando Quando ao passar por baixo de uma amendoeira Ouviram bem perto um choro de criança Acenderam vários fósforos E viram que se tratava de um garoto nu, completamente nu Que devia ter uns oito anos e era de cor preta, bem preta E olhos vermelhos como se fossem duas brasas Lábios grossos e grandes Eles ficaram horrorizados com a estranha figura do garoto Que não parava de chorar O que você mora, menino? O que você está fazendo aqui sozinho, hein? O que você mora? Anda, responde! O que você está fazendo aqui, menino? O que você quer com você, diga! O que foi isso? Um tempo enorme ficaram ali tentando fazer o pretinho falar Mas ele chorava somente Afinal, depois de muita insistência Parou subitamente sua manha Fixou bem os homens que o rodeavam E disse numa voz grossa demais para sua idade Eu moro na terceira porta Era muito incompleta aquela resposta Em Itaguaí só havia uma rua Que é a que hoje se chama General Bocaiuva E não havia esquinas Mas que na terceira porta? Onde é isso? Pra que lado fica, hein? Sem dizer mais nada, o pretinho apontou para o lado da subida Ah, pra aquele lado? Ô, Zifirino, você que é o mais velho Podia acompanhar o menino até a casa dele Nós ficamos esperando você aqui mesmo, tá bem? Tá bem, eu vou Vamos lá, menino Vai na frente pra me mostrar o caminho, anda! Todos viram Zifirino começar a subir a pequena ladeira Seguindo um molecote que era somente uma sombra mais negra na escuridão da noite Não demorou nem cinco minutos Voltou de lá correndo esbafurido, assustando a todos com seus gritos desde lá de cima Deus te perdoe, Deus, meu Deus Deus te perdoe, Pedro, Ave Maria, minha nota senhora A cruz, a cruz, creio, meu Deus O que é que ouve? Qual é que é isso? Qual é que é isso? Zifirino, porém, negou-se a responder contando o que lhe sucedera com o pretinho Percebias que ele balbuciava somente orações No fim de longo tempo, quando virou-se para os companheiros Só lhes pôde dizer em tom de censura Uma frase que depois levou a repetir insistentemente Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso? Todos perceberam logo que se tratava de coisa fora do comum Pois o velho músico era homem corajoso e acostumado a andar a dez horas Nunca mais ele retomou sua antiga alegria e disposição Vivia triste, macambúzio E assim foi definhando e definhando Quando indagavam o que lhe havia acontecido naquela noite terrível Ele voltava ao tom amargo com que censurava os amigos Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que? E assim foi até sua morte uns três meses depois daquela noite sinistra Foi para a sepultura levando o pavoroso segredo que o matou Como se sentiriam vocês se morassem perto de uma igreja E ouvissem marteladas suando lá dentro alta noite, hein? Ouçam este estranho caso que vai ser acompanhado de ilustrações especiais do maestro Morfeu Era quase meia noite e de dentro da igreja vinham aquelas pancadas cavas Soturnas, impressionantes, inexplicáveis Temos agora para vocês um caso extraordinário Chegou-nos numa cartinha do ouvinte Wilton Ferreira de Oliveira Morador em Baldin, Minas Gerais Prestem atenção a todos os detalhes, aos nomes e tudo Para que vocês tenham a certeza de que o episódio é absolutamente verdadeiro Wilton vem nos contar o que se passou com o seu pai Que é o senhor Raimundo Ferreira de Oliveira E que lá está em Baldin para confirmar a história Foi assim Lá por 1934 ou 1935 A igreja local tinha sido assaltada várias vezes O vigário, padre Teodurico Marques, já muito velho Viajava frequentemente a fim de celebrar nas capelas vizinhas E já por esse motivo E também porque seu Raimundo morava bem perto da igreja Padre Teodurico pediu-lhe um dia Seu Raimundo, o senhor podia me fazer o favor de olhar um pouco pela igreja? Se o senhor ouvir algum barulho, se notar alguma normalidade Por favor, dê uma busca lá dentro, sim? Pois não, padre Teodurico Seu Raimundo ficou prevenido No dia 21 de maio de 1935 Exatamente às 23h30 Ele acordou em casa ouvindo insólitas pancadas que vinham da igreja Parecia um martelo batendo Seu Raimundo é homem corajoso Seu Raimundo é homem corajoso Levantou-se, pegou seu revólver E pra lá seguiu Deu volta em toda a igreja, verificando as portas Lá dentro as pancadas continuavam espaçadas, irregulares Afinal, observando uma das portas laterais Viu que a mesma estava semi-aberta Entrou e fechou-a atrás de si Naquele tempo não havia luz elétrica na localidade E por isso a escuridão era completa A porta dava pra sacristia E seu Raimundo notou que as pancadas vinham do corpo da igreja Tudo indicando que se produziam perto do cofre das almas Um pequeno cofre de esmolas que ficava junto a uma pilastra Que sustentava o couro bem na entrada da igreja Seu Ferreira foi se aproximando pé ante pé Quando chegou a porta que dá para o corpo da igreja Parou ali com o que viu Lá estava um enorme vulto preto Rodeado por três outras figuras também de preto Uma delas segurando uma vela E todas nas mais estranhas posições Apesar de toda sua coragem Seu Raimundo sentiu um calafrio Mas não se deixou intimidar Apontou o revólver e já ia puxar o gatilho quando uma voz saiu do grupo Maria, levante um pouco a luz Aquela voz Aquela voz Era a voz do padre Teodorico Márcio Seu Raimundo Ferreira encaminhou-se logo para o grupo Era de fato o padre Teodorico que ali estava Com ele se achavam três senhoras da cidade Três velhas que costumavam ajudar os serviços da igreja Mas que susto que me prestaram Que negócio é esse? Ah, é o senhor, seu Raimundo Eu lhe explico Imagine que hoje de noitinha eu recebi a notícia da morte do José Felipe Xavier Aquele meu amigo marceneiro da fábrica de São Vicente, a companhia Cedro Cachoeira Um encerro vai ser realizado amanhã cedo, logo depois da missa E nós precisávamos armar a essa É isso que estamos fazendo aqui neste momento A história seguinte é a da bondosa mulher que atendia a quem batesse a sua porta a qualquer hora do dia ou da noite Para acompanhar a narrativa vocês terão os arranjos especiais do maestro Aldo Taranto Dona Maria Luisa tinha absoluta certeza de que receberam uma caixa de sapatos e a colocaram sobre a mesinha do seu quarto De um ouvinte chamado Rufino Cardoso de Oliveira Morador a rua em Indé, 96, na estação de Coelho Neto aqui no Rio Recebemos uma série de casos passados na ilha do Governador Para hoje escolhemos um dos mais impressionantes que ele conta E que ele ouviu inúmeras vezes da boca de sua mãe, já falecida, Dona Flores Bela Ela por sua vez, ouviu a história narrada pela principal protagonista, com a sua amiga chamada Maria Luisa Essa senhora tinha um hábito que todos os seus parentes e conhecidos censuravam Era abrir a porta de sua casa para qualquer pessoa que batesse a qualquer hora que fosse Mas ela... Qual o que? Vocês pensam que eu sou medrosa como vocês? Até hoje tenho atendido a todas as pessoas que batem a minha porta mesmo de noite E nunca me aconteceu nada Tudo ia muito bem Até certa noite em que Dona Maria Luisa, já deitada, ouviu que lhe batiam a porta Seguindo seu velho costume, a senhora levantou-se e foi até a porta Antes de abrir, quis saber quem batia Quem é, hein? Pode abrir que há de paz Tranquilizada por aquela resposta, Dona Maria Luisa abriu a porta E deparou com um homem desconhecido que a cumprimentou amável e respeitosamente Boa noite, Dona Maria Luisa Boa noite? Que deseja, hein? A senhora de certo não me conhece Mas eu conheço muito toda a sua família Eu vim aqui pelo seguinte, Dona Maria Imagina a senhora que minha mulher faz anos depois de amanhã Eu comprei pra ela um par de sapatos Mas só quero dar no dia Por isso eu queria que a senhora me fizesse o favor de guardar aí a caixa Que depois de amanhã eu venho buscar pra fazer uma surpresa à minha mulher Pode ser? Dona Maria Luisa não achou nada de extraordinário naquele pedido A não ser a estranha voz do homem Naquele tempo não havia lojas de calçados na ilha do governador E bem podia ser que o homem tivesse comprado os sapatos no rio Onde de certo não vinha diariamente Razão porque já se munira do presente dias antes Pois não, pode deixar, com muito prazer Oh, muito obrigado, Dona Maria Depois de amanhã eu venho buscar Boa noite Boa noite Boa noite Dona Maria recolheu-se ao seu quarto E colocou a caixa sobre uma mesinha que lá havia Deitou-se depois, apagou a luz e dormiu Seu sono lembrou-se a ela depois Não passou de uma madorna Em certo momento foi acordando, sentindo uma luminosidade no quarto Levantou a cabeça e olhou na direção da luz E qual não foi seu espanto, seu pavor Quando divisou sobre a mesinha Não mais a caixa de sapatos Mas um pequeno caixão de anjos Cercado por quatro velas acesas Dona Maria saltou do leito com um grito de horror E correu imediatamente pra fora do quarto Atraindo logo as demais pessoas da casa que acudiram assustadas Podem lá, podem lá, podem lá, na mesa do meu quarto Podem lá, podem lá Todos correram ao quarto e voltaram decepcionados Mas tá aqui, se eu vi nitidamente Em lugar da caixa de sapatos estava um caixão de criança com quatro velas acesas de volta Podem lá Mas até mesmo que voltaram ao quarto para uma vistoria mais completa E que trouxeram a notícia de que lá nada havia Não conseguiram serenar a assustada senhora Que a muito custo havia sido levada até um compartimento distante Na manhã seguinte Quando mais calma pela luz do dia Aventurou-se a ir até o quarto A ver com seus próprios olhos o cenário de tão pavorosa visão Dona Maria Luisa Teve renovado seu terror Sobre a mesinha, nos cantos Estavam nitidamente uns vestígios de cera de quatro velas Vamos começar hoje pela história do sargento que conduziu o fantasma do demente em seu automóvel As ilustrações musicais que auxiliam a narrativa São da autoria do maestro Saranto No meio da estrada, às onze e meia da noite O tenente fez parar o carro em que viajava o segundo sargento E o foi dirigindo até a base Quem nos envia esse fato esqueceu-se de assinar a carta Que é puro esquecimento não há dúvida Porque ele dá seu endereço Dizendo mesmo que quem duvidar do que ele conta Poderá procurá-lo em sua residência A rua Padre Anchieta 137 em Niterói Além disso acrescenta Há algumas testemunhas do fato Espalhadas em várias guarnições do rio No decorrer dessa história Terão ainda citados nomes de oficiais superiores e de lugares E tudo isso servirá para provar a veracidade do episódio Mas vamos ao que conta a carta do ouvinte Ele principia por dizer Que em 1943 Era segundo sargento da marinha No dia 4 de maio daquele ano Foi transferido para uma cidade de Mato Grosso Chamada Ladário Ali, depois de alguns dias Conheceu uma moça que morava num lugar denominado Taquara E que fica a uma boa distância da cidade Sempre que podia ia vê-la Para isso obtinha a devida permissão dos superiores Para usar um carro da base No dia 14 de julho Eram 6 horas da tarde Vinha o segundo sargento do presídio da base rumo ao seu quartel Em companhia do primeiro tenente Carlos Sampaio de Lacerda Com quem ele servia Era um homem alegre e expansivo, tenente Samarada bondoso e delicado Como tinha o propósito De ver sua namorada naquela noite O sargento fez-lhe o pedido costumeiro Seu tenente O senhor podia me deixar levar o carro logo mais Para ver na cena? Vai à vontade, rapaz E como vai o namoro? Ela gosta de você? Parece, seu tenente É aquela que mora na Taquara, não é? É aquela mesmo, seu tenente Ela é bonitinha Tem fofinha Diz que eu dei ordem O sargento foi ao seu alojamento Preparou-se Pegou o carro da base E seguiu estrada fora rumo a Taquara onde morava pequeno Já passava das 11 da noite quando regressou Pegou o carro E veio despreocupadamente pelo caminho Já tinha rodado uns 20 minutos Quando viu um vulto fazendo sinal para que ele parasse Ele parou e viu que era o primeiro tenente Parou o carro Saltou Bateu uma continência E cedeu o lugar ao seu superior O tenente tomou o volante E foi-se a dirigir o carro Nos primeiros instantes O sargento não estranhou nada Só o fato de estar o seu superior ali naquele ponto deserto e distante Como o tenente, já disse, era de gênero expansivo Logo de saída O sargento achou esquisito que ele não lhe dissesse uma só palavra Dirigia o carro no mais completo silêncio Atento somente às curvas, às subidas e descidas da estrada Para si mesmo o sargento conjecturava Sobre o que de sério teria havido com o seu superior De natural tão falador Mas como sempre respeitoso e obediente Não se atreveu a lhe dirigir a menor pergunta E toda viagem assim se fez em silêncio Até perto da base, um pouco distante ainda do quartel Quando o tenente freou o carro e desceu O sargento então guardou o carro E foi para o seu alojamento onde deitou-se e dormiu Na manhã seguinte levantou-se e rumou para a base onde se foi apresentar a seu comandante Oscar de Barros Cavalcante O movimento no gabinete comandante, ele bem viu que não era o habitual Mas não pôs muito reparo na coisa Mas o diálogo que estravou entre o sargento e o seu superior naquele momento Encheu a todos ali de assombro De saída o comandante lhe disse Sargento, o senhor hoje não vai poder sair O Fernando Carlos morreu Morreu? Coitado E eu ainda estive com ele ontem seis horas Pois é, ele morreu ontem às sete horas da noite A que horas meu comandante? Às sete horas da noite Às sete da noite? Não é possível? Não é possível! Diante da cara apavorada do sargento Todos os presentes quiseram saber porque ele duvidava de fato tão simples de ser comprovado E seu espanto e seu pavor se transmitiram a todos quantos que achavam ali Depois que ele deu aquela notícia medonha Não! Às sete horas? Não! Não é possível! Às sete horas de ontem eu apanhei o Tenente Carlos na estrada da Taquara E foi ele que veio até aqui dirigindo o carro As ameaças e promessas que a gente faz pra se tremando Ou em momentos de cólera Nem sempre permanecem inofensivas Ouço um segundo caso de hoje Também ilustrado pela música de Aldo Taranto Se hoje me aparecesse um homem mesmo preto que minha zeliche me convidasse pra fugir Eu iria com ele e fosse pra onde fosse Por mais espantosa e incrível que pareça esta narrativa Ela deve ser verdadeira Tal a veemência das palavras da carta em que nos chegou A carta traz um tom de confissão Parece vinda de um coração angustiado E que sente a necessidade de se abrir para contar o que o oprime Há nela frases que são comoventes a tê-los Mande-lhe meu cargo e creia na fé de Deus que é verdadeiro A insistência com que invoca as entidades celestes Faz também com que se creia na sua sinceridade Sra. Almirante Que a Virgem Santíssima o proteja e a auxilição casa Ela assina seu nome, dá seu endereço e indica onde trabalha Mas acrescenta um posto escrito Cujos termos simplórios são extremamente convincentes para que deixamos de atender o seu pedido Peço não revelar meu nome e endereço Pois trabalho no lugar onde tudo serve de zombaria Não é preciso mais Seu anonimato será conservado E não há de ser porque falte seu nome e seu endereço E sua espantosa história Vai perder o enorme endereço que possui Para que não se perca o sabor de sua narrativa Vamos falar aqui com as suas próprias palavras Eu fui criada na Paraíba do Norte Do meu padrinho e minha madrinha Seu Amaral e Dona Afonja Os dois eram muito maus, rígidos e bruscos Nunca recebi carinhas E sempre maltratadas Todo dia por qualquer coisinha batiam em mim Isso tudo aconteceu em 1924 Quando eu tinha 17 anos Um dia eles me bateram tanto, tanto Que eu desesperada, descrente de tudo Envergonhada porque já era morta feita e ainda levava tanta pancada Deixei sair do fundo do meu coração abuniado Estas palavras que revelavam todo o meu anseio de liberdade Se hoje me aparecesse um homem, mesmo preto que nem as existe E me convidado para fugir, eu iria com ele e fosse para onde fosse Naquele mesmo dia, mais tarde, meu padrinho, com sua brutalidade habitual Mandou que eu fosse dar um recado ao seu amigo que trabalhava numa fábrica de bebidas que havia por lá Menina, vá lá na fábrica e diga seu Arnaldo para vir falar comigo amanhã cedo se puder O som brutal da voz de meu padrinho fez voltar o meu pavor pela vida que eu levava ali na sua casa E por isso, aquela incendência me deixou radiante Iria embora e não voltaria mais àquele inferno Foi pois, com a alma já começando a se desanudiar, que segui para a fábrica de bebidas de onde não voltaria mais para a casa Fui andando sozinha, pois o lugar era completamente deserto A estrada muito ruim, cheia de subidas e vestidas, não tinha casa alguma por perto Por lá sozinha mesmo a fábrica, que era cercada por um denso arboredo e separada da estrada por um muro bem alto Eu já estava bem distante de casa, quando senti que alguém me acompanhava Como é natural, não pude deixar de dar uma olhadela para ver quem vinha atrás Virei-lhe e vi que era um homem muito bem vestido, com um terno cinza muito elegante Sapatos de verniz que brilhavam, folainas da cor do terno Enfim, um tipo alinhadíssimo, como eu nunca a vira naquelas redondezas Mas que decepção, era preto retinto Mas que feições finas e delicadas Nunca eu tinha visto um preto tão bonito Só tinha um defeito Os olhos eram avermelhados, como se eles estivessem sofrendo da vista O muro da fábrica já estava ali à vista E para chegar lá mais depressa, quem? Só por isso Porque com o homem que vinha na estrada, eu não tive a princípio a menor preocupação Para chegar mais depressa à fábrica, apertei o estado Foi aí que notei que em vez de aumentar a distância entre mim e preto, a distância diminuía E ele já estava bem perto de mim E o mais estranho é que suas passadas continuavam as mesmas, pausadas e lentas Enquanto as minhas já estavam quase numa correria Meu medo já não era de brincadeira Estava nervosa e esbaforida Enquanto quase ao meu lado, suavam aquelas passadas lentas e impressionantes Foi quando ergui meus olhos para o céu com o supremo recurso e pedi O Virgem Santíssima protegei-me, livrai-me desse homem No relance as passadas silenciaram Não ouvi mais nada Corri ainda um pedaço e olhei para trás A estrada estava de certa Um homem que fosse homem mesmo Não podia ter se afastado tanto de maneira que eu não mais ouvisse Foi só então E aí está o mais extraordinário desse caso E onde se prova que não podia ter sido visão falsa de um espírito prevenido Foi só então que me lembrei, vico infinamente Da minha frase desesperada daquela manhã Foi só então que a recordação de minhas palavras Fez com que eu concluísse quem podia ser aquele homem Aquele homem Não Porque estou certa, certíssima De que aquele negro O negro mais bonito que eu já vi Era o próprio diabo Passamos agora ao fantástico episódio ocorrido numa igreja de Mariana, Minas Gerais A narrativa será acompanhada de música especial escrita pelo maestro Morseu Não pode ser, seu padre Esta mulher já morreu há cinco anos Vamos passar agora a vocês um caso enviado pela ouvinte Ana Marzi G. Bicalho Moradora à rua Marechal Jofre 134, apartamento 303, no Granjaú O fato ocorreu em Mariana, Minas Com o virtuoso Cônigo Varela E foi por ele mesmo contado a nosso ouvinte Foi assim Preparava-se ele para celebrar a missa cotidiana ao alvorecer de um certo dia Quando no momento em que se revestia dos paramentos litúrgicos Foi procurado na sacristia por uma senhora Cuja fisionomia não lhe era estranha E que lhe encomendou uma missa Sem entretanto mencionar em que intenção desejava aquela cerimônia Cônigo Varela tomou os apontamentos necessários Pedindo por fim nome e endereço da senhora Maria Joaquina Gouveia, rua direita número 15 No dia seguinte à hora marcada Rezava ele o santo sacrifício da missa encomendada na véspera Desde o início Sempre que se voltava para os fiéis Reparava Ajoelhada pertinho do altar Rezando com triste A senhora que o procurara no dia anterior E assim ficou até o fim da cerimônia Terminada a missa Retirou-se o cônigo para a sacristia E como não fosse logo procurado pela senhora Para lhe fazer o pagamento como de costume Revelou sua estranheza ao sacristão É curioso Aquela senhora que encomendou a missa Será que esqueceu de vir fazer o pagamento? É mesmo Quem era ela, hein? O nome... O nome, se não me engano, é Dona Maria É Dona Maria Eu me lembro dela, mas não sei de onde Olha, vê ali o nome todo no caderno de apontamento Sim senhor Maria... 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 Joaquina... Ah, está aqui Mas o que? Maria Joaquina Gouveia? Não é possível... Não é possível, cônigo Varela Maria... Maria... Joaquina Gouveia... Rua Direita 15 Mas essa senhora já morreu há uns 5 anos O senhor não se lembra? É verdade Agora me lembro Até me lembro do enterro dela Bem me pareceu que eu a conhecia quando ela esteve aqui ontem Se estava agora mesmo na igreja assistindo a missa Aquela lembrança, cônigo Varela e o sacristão correram à igreja E ainda puderam ver o vulto da senhora Que se levantara e se dirigia para os fundos do templo Onde desapareceu por trás de uma fia de água venta Horrorizados com o que viram O cônigo e o sacristão ainda percorreram toda a igreja Mas não encontraram mais ninguém Vocês acreditam que um Saci Pererê possa aparecer em pleno Rio de Janeiro? Então ouçam a curiosa história que se segue E que terá ilustrações musicais do maestro Morfeu Não duvida não Vicente O Saci Pererê existe no duro Eu já vi o Saci, juro O caso de agora veio numa carta do nosso ouvinte Vicente R. de Tancur Morador à rua Lima Barros, 64, em São Cristóvão Trata-se de um episódio recente E em que o detalhe mais extraordinário Está no providencial acaso Que transformou radicalmente e imprevisamente o desfecho da história Mas vamos deixar que fale o Vicente de Tancur Eu moro em São Cristóvão Vim sempre para casa, tarde da noite E para não esperar o bonde alegria E canso mais paciente dos mortais Sirvo-me muitas vezes do caju retiro Só mesmo a molação de esperar o alegria Me obriga a pegar o caju retiro de noite Pois nem nada agradável ao saltar do bonde de fronte do cemitério do caju E vir caminhando junto ao muro pela rua José Clemente Até alcançar a rua Bela Na noite de 28 de dezembro do ano passado Antes de me despedir dos colegas de trabalho Ficamos conversando sobre histórias do outro mundo Um dos colegas do Fidelis Criado no interior, de onde veio há pouco tempo Contou-nos um caso incrível Vocês não duvidem não, hein? Eu estou falando a verdade Eu já vi um saci com estes olhos que a terra há de comer Era um nego que só tinha uma perna e um braço Punha fogo pelo nariz E vinha saltando na minha direção Eu não posso contar mais nada porque eu desmaiei Mas que eu vi o saci, vi Achei muita graça naquela história E pensei cá com os meus botões Mas como é que pode um homem casado, pai de filhos Pregando mentiras assim a todos nós Saí dali e fui pra praça Tiradentes Por azar já era meia-noite e cinco Que eu perdi o alegria daquela hora Pra não esperar o outro que ia demorar uma hora Peguei o primeiro cajurro e tiro que veio Durante a viagem Não sei porque só me vinham à mente as palavras cheias de convicção de Tiberes Como se ele as estivesse repetindo ali ao meu ouvido Eu já vi o saci Era o nego que só tinha uma perna e um braço e punha fogo pelo nariz Eu estava tão absurdo naqueles pensamentos Cheguei a passar do ponto onde tinha que descer E fui obrigado a saltar do bonho em movimento A rua José Clemente nesse trecho, hoje a Avenida Brasil Estava completamente deserta Consultei meu relógio E vi que faltavam dez minutos para uma hora Cuidadosamente olhei para todos os lados, para trás Não vi ninguém Comecei a caminhar apressadamente a fim de vencer o trajeto Que não é nada simpático àquela hora da madrugada De instante em instante eu tomava a mesma precaução Pois imaginem vocês que numa das vezes que olhei para trás Tomei um susto terrível A poucos passos de mim Estava uma negra Que tinha só uma perna e um braço e que saltava de maneira pavorosa Foi um momento horrível Dei um grito tremendo e estava além de uma corrida louca Não sei mesmo explicar como cheguei em casa aquela madrugada Sim, a história do Fidelis era verdadeira Eu também tinha visto o saci Tudo isso, ouvintes Seria permanecido assim numa névoa fantasmagórica Se um acaso Que se torna então no detalhe mais extraordinário da história Se um acaso não comparecesse para disserrar o véu de mistério Que iria envolver este episódio para todo sempre A carta do Vicente Bitancur Que tem a data de 5 de Janeiro Termina com estas palavras Hoje Ao dirigir-me a uma firma situada na Avenida Brasil Naquele trecho onde eu viro o saci Se não fosse dia claro E se não houvesse muita gente andando por ali Eu teria saído a correr como da outra vez É que olhando para um determinado ponto Via negra saci Via na dianteira de um grupo de negras Era a mesma sem dúvida Pois não tinha um braço e uma perna E em vez de usar muleta ou qualquer outro apoio Andava aos saltos numa forma que mesmo durante o dia claro era apavorante É assim as vezes que surgem as lendas Desta vez o acaso porém aclarou o mistério que se poderia criar em torno do saci em pleno Rio de Janeiro Sob os efeitos de uma sugestão tudo pode acontecer a uma pessoa menos livrar-se da dor Isto se consegue com um comprimido de Guaraína Todos dizem e nós repetimos Guaraína não é melhor nem pior Guaraína é única Guaraína não ataca o coração E vamos encerrar o programa de hoje Com a medonha história do homem que enganava sua mulher Para ilustrar a narrativa Teremos a música especial escrita pelo maestro carioca Eu vou contar O que aconteceu comigo Mas assim que é que vai Eu não vou Todos vocês eu sei Vão achar inverossímil o fato que vai encerrar a audição de hoje do incrível, fantástico e extraordinário Mas não importa Cumprimos somente o nosso dever de narradores Qualquer confirmação que queiram deste espantoso episódio Vocês poderão ir buscar na residência do ouvinte, da ouvinte que nos escreve Maria Luísa Ferreira, Praia do Caju, número 139, casa 10 O caso passou-se com um compadre de sua mãe Um senhor chamado José Rodrigues Teve lugar em 1938, na Serra de Petrópolis Perto da Ponte dos Quatro Arcos Muita gente das redondezas conhece esta história Diz ao ouvinte José Rodrigues, compadre de mamãe Apesar de casado e cheio de filhos Era um homem metido a conquistador Trabalhava como rondante da linha do trem de Petrópolis Uma noite, ele chegou cedo em casa e recomendou a mulher Mulher, eu vou me deitar Mas eu não posso dormir muito não, porque tenho que fazer ronda esta noite Ela me acorda às nove horas, não? Com a luta que tinha nos seus trabalhos caseiros A esposa esqueceu-se de chamá-lo à hora pedida E ele só foi acordar à meia-noite Apesar do adiantado da hora Furioso, depois de brigar muito com a sua companheira José Rodrigues saiu assim mesmo Mas naquela noite não voltou mais Não voltou aquela noite E foi encontrado no dia seguinte Caído à beira da linha Todo rasgado, cheio de equimorves Desacordado Levado pra casa Ali ficou oito dias sem dar acordo de si, como morto Ao fim desse tempo Abriu os olhos Relanciou um olhar em torno E vendo a mulher e os filhos aflitos em torno da cama Moseu os lábios para falar A muito custo, depois de uma série de tentativas para emitir som De sua garganta saiu aquela medonha notícia Eu vou contar O que aconteceu comigo Mas quando acabar Eu morro Diante daquela informação A mulher medrosa suplicou-lhe que não falasse Não, José Não diz nada Não conta nada Não queremos saber de nada Mas eu preciso contar Fica calado Não conta nada Não, eu tenho que contar De qualquer maneira E vencendo os apelos veementes da esposa José Rodrigues contou sua horripilante aventura Você Você se lembra do dia Em que eu pedi pra você me chamar cedo E você se esqueceu Eu saí daqui a... A meia-noite, lembra-se E quando cheguei na ponte Encontrei uma cabra toda preta Eu me afastava dela Mas ela sempre me perseguia Até que me apanhou E começou a me dar marradas Me deu uma surra danada E me bateu com uma enorme língua de fogo Os olhos e a boca Eram enormes E também eram de fogo Eu... Soube logo porque era... Aquele castigo É que eu não ia trabalhar Eu... Eu ia te enganar com outra mulher Então... Depois... De me deixar... Todo machucado E saído no chão Ela abriu a boca... E falou pra mim Sim mulher A cabra me disse estas palavras Se você contar isto pra alguém Você morre Mas... Eu tinha que contar Porque... Estou com remorso De ter... Ter enganado... Você mulher Eu... Eu tinha... Tinha que contar... Tinha que contar... Tinha que contar... Diz a ouvinte... Maria Luisa Ferreira Moradora a Praia do Caju 139 Casa 10 Onde qualquer um poderá obter a confirmação do que contamos Que José Rodrigues... Acabou de dizer aquelas palavras... E morreu... Vamos começar hoje pela incrível história da casa apedrejada Desgratado! Morreu e apagou da Sine 600! Desgratado! Você vai pagar no inferno! Desgratado! Desgratado! E as pedras choveram sobre o telhado de seu Luís Pires! Este impressionante episódio... Nos foi contado pelo Joaquim Lima Joaquim Lima é nosso companheiro aqui da Rádio Tupi Só para obo e na nossa orquestra está aqui presente Ouvindo nós contarmos este caso que ele nos contou Segundo ele afirma... O fato ocorreu na cidade de Triunfo em Pernambuco No ano de 1923 Diz ele que numa bonita segunda-feira de sol Ele e seus dois irmãos José e Arthur Ao se levantarem da cama de sete para oito horas da manhã Deram início a um divertido brinquedo Que era de ver quem é que atirava mais longe as pequenas pedras A brincadeira porém não durou mais que os dez minutos Pois logo eles cansaram os braços pelo esforço dispendido em arremessar as pedras Assim qual não foi o espanto deles Quando meia hora depois Sua mãe Dona Rita Lá de dentro de casa começou a gritar Meninos! Por que que vocês estão fazendo? Vocês estão atirando pela no telhado do seu Luís Pires? Façam já que pra dentro meninos danados Os meninos explicaram que a mais de uma hora tinham parado de atirar pedras E que nenhuma delas podia ter caído no telhado do seu Luís Pois levavam sempre outra direção Mas a mãe queimou Não acredito! Foi ele mesmo que veio dizer que vocês estavam atirando as pedras Não me sai mais ninguém de dentro de casa Vão ficar todos brincando aqui junto de mim Depois de algumas horas trancados dentro de casa De repente ali aparece novamente e dessa vez furioso o seu Luís Pires Como é? A senhora não dá jeito nos seus moleques? Mas seu Luís, os meus filhos estão aqui dentro comigo Desde que o senhor vem fazer queixa deles há mais de uma hora Eu não quero saber! São seus filhos sim que estão atirando pedras Antes que eles postam meus telhados abaixo Eu vou dar queixa pro Luís Mas escuta aqui seu Luís, não são meus filhos São sim senhor, são sim! Se a Maria Pichilinga disse que viu quando eles estavam atirando pedras Na direção de minha casa Se a Maria Pichilinga era uma carregadora de água Muito conhecida em triunfo E o depoimento dela era definitivo para o seu Luís Pires Dali mesmo ele seguiu para a casa do Coronel Quintino Que era o delegado naquela época E morava parede e meia com a casa dos garotos Dona Alice, esposa do delegado Era muito amiga de Dona Rita, mãe dos meninos E ao ouvir a queixa que o Luís Pires apresentava ao seu marido Logo interveio Fique descansado seu Luís que esse negócio das cedras não vai acontecer mais Eu mesma vou tomar conta dos filhos de Dona Rita E os pequenos, Joaquim, José e Arthur Ficaram acompanhando os passos de Dona Santo durante o resto do dia E então foi que a coisa foi se tornando um grande mistério De quando em quando Esfastadamente Caia uma pedra na casa de Luís Pires E eram pedras tão grandes como metade de tijolo Ouvia-se nitidamente o cair das pedras no telhado Seu Luís foi ficando apavorado Certamente já não eram os garotos da vizinha Muito bem guardados por Dona Alice E as pedras caindo Tras 17 horas em diante então fechou-se o tempo Menos espaçados começaram a cair até tijolos inteiros Seu Luís estava desesperado Voltou correndo a casa do delegado Pedindo-lhe que por caridade mandasse a polícia procurar os autores do atentado Coronel Quintino mandou três praças do seu despacamento Em busca dos misteriosos acedrejadores Mas tudo foi inútil Os soldados varejaram todos os pontos das redondezas De onde podiam partir as pedradas E nada Quando no relógio da casa do seu Luís Pires Soavam as 8 horas da noite Saiu a última pedra no telhado Seu Luís ainda esperou algum tempo Mas para livre o seu Naquela noite deixaram em paz o seu telhado Na manhã seguinte porém Quando o relógio batia as 8 horas da manhã Ouviu-se o bate surdo da primeira pedra E depois dele outra pedra E outra E outra Mais outra E muitas outras As pedras caíam como um verdadeiro e apavorante chuva Alarmou-se toda a cidade Curiosos afluíam de toda a parte para presenciar aquela coisa horrível Mais de 50 soldados do destacamento local Foram mandados pelo Coronel Quintino Para percorrerem as adjacências Alguns soldados mais corajosos Subiram para o telhado da casa apedrejada E se puseram a esquadrinhar a vizinhança Olhando combinados uns para a direita Outros para a esquerda Outros para frente Outros para trás Mas eles só viam quando o tijolo chegava e arrebentava as telhas E os pobres soldados um a um Acabaram descendo lá de cima tomados de verdadeiro favor Aquilo durou por muitos dias Rigorosamente das oito da manhã às oito da noite Inesperadamente Quando nenhuma explicação se encontrava para um impressionante fato Muito mais impressionante porque os tijolos eram quentes como fogo E caíam muitas vezes inteiros sobre a multidão sem atingir a ninguém Quando o pavor já se alastrava por toda a população Foi aí que correu a horripilante no disco Minha gente! Minha gente! Você está atirando as pedras no telhado do seu Luiz Pires ao Conrado! Quem foi que disse uma barbaridade dessa homem? Foi a Luzia! Luzia Preta empregada do seu Luiz Pires! Ela mesmo! Quem quiser saber se não é o Conrado pode ir perguntar para ela! E muita gente foi indagar da Luzia Preta empregada do Luiz Pires Se era mesmo o falecido Conrado quem estava fazendo todo aquele estrago E a negra respondia a todos É ele sim aquele desgraçado! Morreu e não pagou dois mil e seiscentos! Vai ter que pagar no inferno! Eu não perdoo! Não! Pode quebrar o queimado mas eu não perdoo! Desgraçado! Desgraçado! E as pedras choviam! Seria aqui uma vingança do morto pela fraga que lhe rogara a Luzia Preta? E o nosso companheiro, o Lima, termina sua narrativa dizendo que Já desenganado, o seu Luiz Pires, depois de ter apelado para todos os meios Lembrou-se de chamar o vigário Padre Eliseu Duarte Diniz para vencer a sua casa O Padre foi até lá acompanhado de quase todo o povo da cidade Ele mesmo, o Joaquim, o Lima, serviu de ajudante durante a cerimônia carregando o Turíbulo E viu quando o Padre rezando alto, jogou água benta em toda a casa E nunca mais ali caiu uma só pedra Documentando a sua narrativa, o Joaquim diz que este caso é conhecido de toda a população de Triunfo Acrescenta ainda que seu Luiz Pires faleceu lá mesmo, naquela cidade pernambucana E que sua viúva, tendo-se cavado em segundas núpcias, vive hoje aqui no Rio de Janeiro, ali no Urajaú Esse caso nos foi enviado pelo senhor Antônio de Oliveira, nosso ouvinte em Saquarema E lhe foi narrado pelo José Sotinho, velho pescador, residente também naquela cidade fluminente José Sotinho, que hoje conta para mais de 85 janeiros, teve um grande amigo de infância, já falecido O senhor Joaquim Barata, que como cacheiro viajante, trabalhava para uma casa tacadista da Praia Grande Que é hoje Niterói, servindo ao comércio de Saquarema, Araruama, Rio Bonito e outros municípios vizinhos O José Sotinho, velho pescador, fale de cor a extraordinária história que lhe foi contada pelo próprio cacheiro viajante, que era o seu protagonista Homem corajoso Barata, seu Mourinho Naquele tempo, quando ainda não havia nem estrada de ferro, nem de rodais, ele andava léguas e mais léguas montado em seu burrinho Levando as vezes muitos e muitos meses para regressar a sua casa, que era no lugar denominado Saco, aqui no primeiro distrito deste município de Saquarema Numa das viagens que meu amigo fez para o vizinho município de Rio Bonito, levou com ele, como de costume, um bonito cão Que era o seu melhor companheiro e mais dedicado amigo naquelas caminhadas A viagem, prosseguiu contando o pescador, transcorria normalmente Por muitos dias alegres e cheios de sol, ora parando aqui, ora por lá Lá se ia o Barata, servindo sua numerosa preguizia, perdida por aquelas paragens onde a civilização mal havia chegado Numa tarde mais quente, cansado da caminhada, resolveu o Barata reposar a sombra de gigantesca e frondosa árvore Opa! Sai de quem, ginedonha? Ah, eu não posso existir a tentação desta sombra magnífica Aí até um córrego de água fresca e cristalina Aquilo tudo era um presente do céu para os viajantes cansados E o Barata não teve dúvidas Foi ao farnel de sua montaria Se apoiou um bom trago do gostoso aperitivo que ali sempre trazia Serviu-se também um pouco de comida E como deliciou a sede com a água fresca do regaço que ali passava Antes de embrenhar-se na floresta Depois, vencido pelo cansaço e um pouco também como resultado do aperitivo O Barata estirou-se ali mesmo, ferrando em profundos sonhos Algumas horas depois, porém O estalar de uma trovoada, pois o Barata impede um salto Mas não é possível Uma tempestade E ouvintes, o céu antes, tão límpido, estava coberto de pesadas nuvens negras Os trovões que sucediam Enquanto fortes faíscas elétricas zigzagueavam pelo espaço Barata não perdeu tempo Num abrir e fechar de olhos, selou novamente sua montada E tocou estrada fora em louca de parada Em busca da primeira casa que só iria encontrar dali a muitos quilômetros de distância Não havia, porém, o Barata andado 3 quilômetros quando seu fiel cão se pôs a ladrar furiosamente O que seria aquilo? Medo da tempestade que já começara a cair? O cachorro saltava como um louco de um lado para o outro da estrada, por mais que o dono procurasse acalmá-lo. Sossega amigo! O que é isso? Vamos! Vamos! Minuto, entretanto, todos os esforços para acalmá-lo. O cachorro, cada vez mais furioso, já morderam a montaria e agora tentava alcançar as botas do dono. O próprio burro, assustado com o cachorro, já se negava a caminhar. E o pobre cão, cada vez mais furioso e ameaçador. É, não havia dúvidas, pensou horrorizado o barata. Seu lindo cão, seu melhor companheiro, o mais dedicado amigo, se tornara hidrófobo repentinamente. Pouve então um recurso, eliminá-lo quanto antes. E o pobre barata, dominando um soluço que estraçalhava a alma. É, é horrível, mas é o único jeito. Levou a mão à cinta e, empunhando a sua garruxa, estendeu o pobre totalmente ferido à beira do caminho. E o barata, olhos cheios de lágrimas, sem coragem de olhar para trás, exporiou a sua montada para afastar-se o mais depressa possível daquele triste lugar. E foi então, que, menos de uma légua adiante, instintivamente, procurou a bolsa de couro onde guardava todo o seu dinheiro. E... Oh, diabo! Já não estava preso ao alforje? Certamente havia caído no caminho. Aquilo era mais um terrível contratempo, pois na bolsa estavam todas as suas economias, todo o dinheiro que ele trazia de cobranças, de freguesas, etc. Não teve dúvidas, deu meia volta e veio seguindo a mesma trilha à procura. Palmo a palmo, todo o terreiro, todo o terreno foi esquadrinhado pela sua vista e nada. Ali adiante, estava o ponto onde, minutos antes, atiraram no seu infeliz cão. Quase não tinha coragem de olhar, mas era preciso. Provavelmente, fora ali que a bolsa, com o dinheiro, se desprendera do alforje. Olhou bem, e nem a bolsa, nem o corpo de seu fiel cachorro. É, certamente ele fora morrer mais adiante. E o barata, cada vez mais desesperado, vai voltando para trás, em busca da bolsa perdida. Já está nas proximidades da árvore, a cuja sombra descansara antes da tempestade. Era sua última esperança. A bolsa devia ter sido esquecida à margem do córrego, onde adormeceram aquela tarde. Vem, vem chegando, a teia do burro que amarra uma árvore... Eu devo ter esquecido ali. Vamos até lá. E o barata deu alguns passos e... Mas... será possível? Meu dinheiro? Quem é a bolsa com todo meu dinheiro? Perdoa. Perdoa, meu pobre fiel amigo. E aqui está em seguida o episódio fantástico do estudante que regressa ao lar. E a gargaleada de um louco e trondo pavorosa centra de lei. Esse caso verdadeiramente fantástico nos foi enviado pelo ouvinte Presalino Barbosa Mantovani, residente na cidade mineira de Tocantins. O fato lhe foi contado por pessoas de sua inteira confiança, ou seja, por seu avô e seus tios José e Silvo Mantovani, comerciários e residentes na cidade de Cataguase, também em Minas Gerais. Esses seus parentes conheceram um jovem natural de Rodeiro, município de Ubá, que de lá saíra para vir estudar no Rio de Janeiro, onde permaneceu cinco anos aqui. Fim desse tempo, como lhe apertassem as saudades, regressou à sua terra. Como o desembarque tivesse de ser feito em Diamantes, já que em Ribeiro, como ainda hoje não passa a linha Crérrea, o pai do rapaz mandou que um empregado levasse um cavalo à estação de Diamantes, a fim de que o rapaz fizesse mais cômoda e rapidamente o trajeto dali para sua casa. Como sempre, porém, o expresso da Leopoldina estava muito atrasado. Desanimado com a espera, o empregado incumbiu o guarda-fres da estação de entregar o cavalo ao filho do patrão quando ele chegava. Eram dez e meia da noite quando o trem parou na pequena plataforma de Rodeiro. O rapaz recebeu o cavalo das mãos do guarda-fres e no momento em que se dispunha a montar, na meia-luz da estação, dele se aproximou um vulso. Como é, menino? Você ainda me conhece? Meu padrinho, mas o senhor teve um trabalho de vir me esperar aqui, padrinho. Trabalho nenhum, menino. A obrigação de todo padrinho que cadê o auxiliar. Ah, padrinho. Serra de lá esse abraço. Muito obrigado, padrinho, mas por que tanto trabalho assim? Bem. Bem. Mais tarde de montar. Ah, senhor. O trem chegou muito tarde e os cumpades já devem estar impacientes lá em Rodeiro. É verdade, padrinho. Vamos embora. Vamos embora. Padrinho e apirado montaram nos seus animais e lá se foram estrada fora. Até chegarem a casa do primeiro que resia na metade do caminho entre diamante e Rodeiro, conversaram sobre tudo e sobre todos, tendo o rapaz ficado ao par de todas as novidades da terra. À porta de sua residência, o velho decidiu-se do afilhado. Bem, menino, você me desculpe, mas eu hoje vou ficar por aqui. Oh, eu pensei que o padrinho fosse me levar aquela em casa. Não, não, não posso. Digo por aqui. Dê lembranças ao cumpade que não vejo há vinte dias. E que Deus te abençoe, menino. Tá bem. Então a serviça, padrinho. E o rapaz foliou o seu cavalo, chegando pouco depois a Rodeiro, onde foi recebido com a maior alegria por toda a família. Oh, um grande dia para todos nós, meu filho. E não é que ele tá mesmo, moço bonito? Quanto tempo, minha gente. Parece um sonho até. Depois daquelas primeiras expansões com o pessoal de casa, o rapaz se refez do cansaço da viagem com um bom banho, mudou a roupa empoeirada e sentou-se à grande mesa da sala de jantar para uma ligeira ceia com os seus. O pai, então, lhe pergunta. Como é, meu filho? Você veio sem novidade da estação até aqui? Mas como é que eu não ia dizer, papai? Além do cavalo que o senhor mandou ser o melhor cavalo que eu já andei na minha vida, eu ainda tive outra agradável surpresa. Surpresa? Qual foi? Imagina o senhor, que apesar do bruto atraso do trem, o padrinho estava firme na estação à minha espera. Seu padrinho? É. Pá, deixa que brincadeira, hein, meu filho? Não é brincadeira não, papai. Ele estava lá metido num terno caque, montado numa linda Egoa Castanha. Não, meu filho. É, sim, senhor. Com essas coisas não se brinca. Mas você já lhe disse que não é só brincando, papai. Meu padrinho acompanhou, meteu a porta da casa dele. Eu convidei o parasilio até aqui, mas disse que não podia. Não vê. Mas não é possível, meu filho. Você deve estar enganado. Pelo amor de Deus, meu pai. Como é que eu estou enganado? Pois se ele até mandou muitas lembranças para o senhor... Mandou lembranças para mim? É? Mas não é possível. Sim, papai mandou. Disse que há 20 dias que não via o senhor. Como é que ele disse? Ele disse isso, meu filho. Sim, senhor. Ele disse que há 20 dias não me via. Disse, sim, disse. Afinal, por que esse espanto todo? Não, meu filho. Por que estão todos nessa cara apavorada? Para esta? Vocês parecem que há 20 dias. Vocês parecem que há 20 dias. Vocês parecem que há 20 dias. Não, não é possível. O meu patrinho morreu. É engraçado, papai. Engraçado. E ele foi me buscar nessa céu. Ele foi nessa céu, papai. E a gargalhada de um louco estrondô pavorosa dentro da noite. O pobre rapaz perder o juízo para sempre. Começamos hoje pelo impressionante caso da terça-feira da paixão. E foi sugestão. Foi sugestão coletiva. Porque todos nós ouvimos nitidamente o cachorro falar. Por mais inverossímil que pareça esse fato, ele realmente aconteceu, segundo nos afirma em carta ao ouvinte Alza Lacerda, moradora no bairro de Maria da Graça, a rua Rezende Costa, em número que ela pede que não seja citada. Ela dá inúmeros detalhes que provam a veracidade do caso. Diz que o fato sucedeu em Campo Grande, no lugar denominado Carapiá, onde ainda moram três tios seus. Como testemunha principal, ela indica a senhora sua mãe, Dona Carmen, residente da rua General Caldo, é o 275. Vamos, entretanto, deixar que fale a carta da ouvinte. Meu avô chama-se Guilherme. Era casado com minha avó Emília, que já morreu. Tinha uma porção de filhos. Meu avô era homem modesto, trabalhador e exemplar chefe de família, até o dia em que se entregou ao terrível vício da bebida. Aí então mudou completamente. Em cada bebedeira que tomava, ia transformando aquele lar um mundo mais alegre num verdadeiro inferno. Quando ele chegava em casa, a criançada toda corria pra perto da vó Inília. E enquanto ela parecia uma galinha rodeada de pintos, o avô praguejava, gritava, ameaçava toda a gente. E se tivesse na sua frente e apanhava na certa. Vai! Vai lá! Vai lá, cachorro! Vamos! Cachorro! Nós tínhamos em casa um cachorro tipo Viralata, muito amigo da menina. Seu nome era Patusco. Pois até o pobre cachorro era alvo das iras do meu avô. E como era um bicho inteligente, sabia distinguir quando o velho vinha a bebe. Nesses dias, Patusco ficava todo impunido embaixo da mesa, de onde muitas vezes era tirado a pontapés pelo meu avô. Certo dia, lembro-me bem. Era uma sexta-feira da paixão. Meu avô chegou em casa mais bêbido do que nós. Esse diabo é um inferno! Eu mato essa mulher que soco por fora! Entrou xingando minha avó, as crianças ameaçando todo mundo. Eu acabo vendo a família toda... Era uma tristeza aquele espetáculo naquele dia santo. É isso que me passa! Entrou a feira da paixão. Lembro-me bem. Estava um dia lindo. O sol estava de rachar. Patusco, que logo presentiu a tempestade, deitou-se embaixo da mesa onde se escolhia cada vez que meu avô passava por perto, na sua fúria de alucinado, ameaçando tudo e... Mato sim! Mato todo mundo! Mato! Como acontece com certos bêbedos, cuja excitação aumenta quando não são contrariados, quando percebem que todos se amedrontam com sua fúria, meu avô naquele dia foi se exaltando mal de mar. E quando ninguém mais tem esperança de se salvar, e a pancadaria que seria distribuída infalivelmente dali a pouco, um fato surpreendente chamou a atenção de todos. Patusco, resolutamente levantou-se, saiu de baixo da mesa, caminhou até o meio da sala em direção ao meu desvairado avô. Havia o que quer que fosse de impressionante dominador na sua atitude, penso que até meu avô na sua infância parou de praguejar. E por incrível que pareça, e eu só de contar isso até hoje me arrepio toda, o nosso cachorro, erecto nas suas perninhas, levantou a cabeça olhando firmemente para meu avô, abriu a boca, e que foi sugestão, foi sugestão coletiva, porque todos nós ouvimos nitidamente o cachorro falar. Uma voz rouca, impressionante, pausada, em toda censura amarga, disse claramente estas duas palavras. Até hoje. Pode quem quiser dizer que tudo foi impressão, nossa. Mas como explicar que todos, minha avó, minha mãe, três tios e três tias que ali se achavam, tivessem todos entendido perfeitamente aquelas duas palavras, cujas sílabas todos viram, fizeram o focinho do cachorro mover-se numa articulação tão semelhante a uma boca humana. Até hoje. Pode quem quiser dizer que tudo foi impressão nossa. Mas quem é que explica como foi que meu avô, naquele estado em que estava, também tivesse compreendido a misteriosa censura. Sim, porque meu avô incapaz de atender a qualquer advertência ou conselho, logo que o cachorro adiantou-se em sua direção, ficou imobilizado no mesmo lugar. E ao ouvir aquelas duas palavras, desbugalhou os olhos e caiu pra trás sem sentidos. Elza termina sua impressionante narrativa, com uma informação que envolve num mistério ainda mais profundo aquela inexplicável passagem de sua infância. Com o repulho causado pelo fato de meu avô caído desacordado, nem todos prestaram muita atenção ao patuxo. Mas houve quem disse ele caminhar lentamente para a porta e desaparecer por ali. Depois de refeitos do susto, todos se puseram à sua procura. Mas ninguém na rua viu o cachorro. Nem nem vizinho pode dar notícias suas. E por mais que procurassem, o cachorro nunca, nunca mais apareceu. E ouçam agora a história do defunto que falava dentro do cemitério. Aí dentro do cemitério tem um defunto que responde a qualquer pergunta que a gente fizer. Quem primeiro me deu essa notícia espantosa foi o Dr. Jaci Campos Neto, médico meu amigo, em cujo automóvel eu costumava viajar do município de Catalão em Goiás até a cidade de Araguari no Triângulo Mineiro. Quem nos manda o episódio que vamos transmitir em seguida é o farmacêutico José de Góes, proprietário da Farmácia Brasil, na Rua da Cachoeira 13, em Mesquita, Estado do Rio. Conta ele que em 1941 morava no município de Catalão, Estado de Goiás. De tempos a tempos tinha que ir a Araguari em Minas a fim de fazer compras de medicamentos. Na estrada que liga aqueles dois pontos entre a cidade de Goiandira e um lugarejo chamado Nova Aurora existe um cemitério antiquíssimo e abandonado. fica num planalto muito limpo e bonito e nas suas imediações não existe uma só casa. É um verdadeiro deserto. O farmacêutico e o médico sempre viajavam de dia no carro particular deste último cujo nome, já disse, é Dr. Jaci Campos Neto. Bom dia, Dr. Jaci. Quando os dois passavam pela frente do velho cemitério disse ao José de Goi, Ô Goi, aí dentro desse cemitério de noite tem um defunto que fala e que responde a tudo que se pergunta. O farmacêutico é claro, não podia acreditar no que lhe dizia o seu amigo embora ouvisse falar com toda seriedade. e seguiu estrada fora cismando com aquela estranha informação. Certo dia em Araguari Dr. Jaci Campos Neto deu ao José de Goi a seguinte notícia Goi, hoje nós vamos fazer a viagem de volta de noite e você vai ouvir o defunto falar. Junto conosco vai um engenheiro que chegou do rio e ele também quer ver a coisa. E naquela noite, às 23 horas aproximadamente lá iam os três no carro do médico que cada vez mais se aproximava do misterioso cemitério. Ao chegar de fronte da velha necrópole o médico parou o carro no meio da estrada. Estava uma noite lindíssima de luar via-se perfeitamente o muro branco do cemitério ressaltando a luz da lua. Dr. Jaci disse então ao farmacêutico Goi, agora você salta do carro e grita alguma coisa. José de Goi não vacilou, saltou do carro virou-se para o cemitério e gritou Ei! imediatamente de lá de dentro dos muros uma voz respondeu no mesmo tom Ei! José de Goi confessa que sentiu um certo receio mas animado pela companhia dos amigos arriscou um outro grito gaiato Opa! Novamente a voz do cemitério respondeu soturna Opa! Diante daquela uniformidade de repetições o engenheiro exclamou zombeteiro Oh! Pelo eco que responde É! Tá parecendo que é mesmo o eco Mas o Dr. Jaci não concordou com aquela hipótese Você pensa que é o eco, não é? Então grita aí alguma coisa que não dê para o eco Pois não Eu vou gritar mesmo Tem defunto fresco aí! De trás do muro veio a resposta Defunto fresco não tem mas tem defunto velho Aquela inesperada e apavorante resposta prova insopismável de que a voz não vinha de um eco prosaico encheu os viajantes de pavor Fizeram o carro partir a toda disparada Afastando-se o mais depressa possível daquele lugar que principalmente para o engenheiro passou a ser considerado extremamente perigoso O farmacêutico nunca mais tirou da cabeça aqueles momentos sinistros Em sua mente positiva não podia caber aquela ideia de um difunto falar Que alguém permanecesse constantemente ali naquele cemitério longínquo e abandonado com o fito único de espantar os viajantes também não lhe parecia cabível Principalmente porque, fosse o que fosse só falava, só respondia quando alguém se lembrava de gritar ali ou fazer perguntas Um dia, por acaso alguém lhe revelou todo o segredo Segredo que o Dr. Jaci Campos Neto já conhecia de há muito e do qual se aproveitava para observar as reações daqueles que ele mesmo levava para assistir aquele fenômeno estupefaciante O Sr. José não sabe o que é aquilo não? Foi um velho que morreu e foi enterrado naquele cemitério Ele tinha um filho já homem que ficou maluco e deu para ir dormir lá no cemitério junto da sepultura do pai E assim, para o nosso ouvinte Zé de Góes dissipou-se o mistério daquela voz que respondia a qualquer pergunta no cemitério abandonado da estrada entre Goiandira e Nova Aurora O Sr. vai ver como o corpo do nego velho é levezinho quando o Sr. me carregar para o cemitério? Esse estranho fato que vamos narrar agora vive conservado pela tradição oral no lugar onde ele sucedeu Foi nos contado pelo ouvinte Norberto Marcondes residente em Guarapuava no estado do Paraná O ouvinte nos relata os fatos como os ouviu de pessoas da região e cita mesmo o nome da personagem principal bem como o da fazenda onde o episódio teve lugar Ele pede-nos, entretanto, que não os divulguemos a fim de não melindrar pessoas distintas que descendem daquele fazendeiro e que são muitas no seu estado É pena porque quantos mais detalhes nesses programas melhor para termos a confiança dos nossos ouvintes A história é a seguinte Passou-se ainda no tempo da escravidão Certo homem possuía na sua fazenda inúmeros cativos e entre eles um já muito velho muito serviçal que atendia pela alcunha de Tião Certa vez estava o Tião por ordem de seu amo trabalhando num ponto distante da casa da fazenda puxando pedras para a construção de uma taipa quando seu senhor resolveu chamá-lo para um outro serviço qualquer Fez soar a buzina instrumento de chifre muito usado para chamar os escravos nas fazendas como o negro demorasse muito tocou outra vez Estranhando a demora do negro que a seu ver deveria ter atendido incontinência o severo senhor desandou a tocar a buzina de chamada nervosamente tornando-se com aquilo numa grande irritação Por fim, no auge do furor pegou o relho, montou a cavalo e tocou para onde se achava o velho escravo trabalhando Lá chegando Lá chegando foi logo dando vazão a sua fúria Nego do diabo Você então não viu eu chamar? Não vi não meu senhor, estou aqui tão longe Devia ter ouvido sim Você o que é um grande malandro? Está aqui remochando sem fazer nada Ah meu senhor, até agora não parei de carregar pedra É mentira sua Olha aquela pedra ali Está ali desiante E você não carregou por quê? Dizendo isso o fazendeiro apontava para uma imensa pedra que qualquer um veria logo que o velho escravo, cansado e fraco não poderia carregar Sim Por que não carregou aquela ali? Mas senhor, essa pedra é muito pesada Nego velho não pode com ela não Seu sem vergonha Seu cachorro, seu mandriel Não vê que essa pedra é menor do que o seu corpo e que por tanto você pode com ela nas costas Foi quando o nego velho magoado com tanta dureza e querendo convencer seu senhor que aquela pedra era muito mais pesada do que ele próprio deu uma resposta significativa Aquela pedra é mais pesada do que eu meu senhor E o senhor vai ver como o corpo do nego velho é levezinho Enquanto o senhor me carregar para o ciminheiro Aquela resposta audaciosa valeu-lhe umas chibatadas e o malvado fazendeiro ainda fez com que ele caminhasse atropeladamente à frente do seu animal levando-o até uma porteira que havia perto da casa da fazenda e ali ordenou-lhe Agora vá correndo lá no paiol e me traga um martelo e um prego grande Não tardou que o negro fosse e voltasse com os objetos pedidos E o impiedoso senhor encostando o negro no moirão da porteira pregou-o ali por uma das orelhas Dali seguiu para casa e na varanda fez suar a buzina para chamar escravo Não demorou muito e a sua frente surgiu espalpado trôpego sangrando da orelha rasgada o negro senhor Dali senhor Então E viu agora não é? Sem vergonha E viu como o teu corpo é pesado? Tão pesado que deu para ganhar a cara por ele esse animal Não é senhor O nego velho fez força para vir senhor O corpo do nego velho é devizinho E não vai ver quando o Messe for me levar para o cimento Passaram-se os tempos Já o fazendeiro de coração empedernido nem mais se lembrava do estranho vaticínio do negro E eis que um dia Os outros escravos lhe foram levar a notícia da morte do senhor A reação do malvado homem foi a mais rude Então agarre logo aquele negro e carregue ele para o cemitério antes que ele desprenda o mau cheiro Os demais escravos se apressaram em cumprir a ordem Amarraram o negro morto numa vara comprida como era hábito na época e se puseram em marcha Mas não deram muitos passos Poucos metros adiante tiveram que arriar o fardo porque nenhum deles tinha força para carregar aquele inexplicável peso Comunicado o fato ao fazendeiro este deu logo a solução Botem dois bois na canga e leva o negro de carro e o carro partiu gemendo sob um peso incompreensível Alguns metros adiante uma força sobrenatural prendia as rodas de nada valendo as fortíssimas aguilhadas com que os escravos os espicachavam Os dois não se moviam Apesar do visível esforço que faziam para arrastar o peso do carro Os escravos foram novamente comunicar o fato ao fazendeiro Irritado, lá veio ele convencido da incompetência dos seus escravos Vocês são todos uns animais e não sabem fazer nada Deixa ver essa guilhão Força-me, irmãos! Força-me, morro! Mas os bois eram impotentes para deslocar aquele estranho peso E foram os escravos que chamaram a atenção do fazendeiro para o que acontecia com as rodas do carro Olha a roda, senhor! Está toda enterrada no chão E o fazendeiro olhou e viu que as duas rodas estavam totalmente enterradas no chão até o eixo Vendo a inutilidade de todo aquele esforço quis o fazendeiro simplificar o enterramento do negocião Ordenou que os escravos abrissem ali mesmo ao lado da estrada perto do carro uma sepultura de modo que o corpo pudesse ser atirado facilmente do carro para a cova Mas quando tudo ficou pronto quando todos os escravos que foram chamados para ajudar tentaram mover o cadáver não o conseguiram de maneira alguma não puderam mover um centímetro sequer e gemiam num esforço sobre-humano para vencer aquele peso estranho Convencido da ineficácia de seus escravos e no intuito de lhes dar uma lição superior o fazendeiro braço temando aproximou-se vocês são todos idiotas não sabe fazer nada sai daí, sai daí desde que eu pegue sozinho diante o espanto de seus escravos o fazendeiro pegando de leve uma das pontas da vara em que se achava amarrado o velho escravo levantou facilmente o seu cadáver e o colocou sem esforço na cova onde o negro tião repousou com uma fisionomia em que mostrava um estranho sorriso e só então com uma contração de susto lembrou-se o mau fazendeiro do aviso que duas vezes lhe deram o escravo tião o senhor vai ver como o corpo de um negro velho é leve vinho quando o senhor me carregava os de mim, certo? e ouçam agora a estranha história do homem que conversava com o fantasma de um vivo todas as noites aquele vulto entrava no meu quarto sem abrir a porta ou a janela e conversava comigo como este programa vive da verdade vocês ouvintes não deverão estranhar quando enchermos os casos com uma abundância aparentemente inútil de detalhes isto servirá para fornecer a vocês elementos que comprovem a autenticidade das histórias os estudiosos dos fenômenos anímicos encontrarão no episódio que se segue um bom motivo para confirmar certas teorias vamos narrá-lo aqui com as mesmas palavras da carta do ouvinte que o remeteu o senhor Jarbas Bitancur Vieira Machado telegrafista da estrada de ferro Vitória Minas e residente à avenida Vitória 12 em Jucutuquara, em Vitória, Espírito Santo conta ele que em 1939 tendo ele então 18 anos trabalhava como telegrafista na estação de Aimoré no pátio daquela estação que é conhecido pela designação de Triângulo existem diversas casas de funcionários da companhia numa dessas casas na de um guarda-chave chamado José Santana moravam o Jarbas e um fiel de nome José Curto num dos quartos e Altamiro Correa e Armindo Alves era o lindo Alves aliás no outro quarto os quatro eram grandes amigos e andavam sempre juntos certo dia o fiel Jorge Curto arranjou uma namorada hoje é a sua esposa chama-se Abigail e na intimidade é tratada e era naquele tempo também tratada por Biga diminutivo ou resumo de seu nome Abigail Jarbas, Altamiro e Arlindo faziam muito gosto em que o Jorge se encontrasse com a sua pequena mesmo que isso desfizesse o grupinho amigo com o namoro o Jorge sempre voltava pra casa mais tarde e como ele dormia no mesmo quarto do Jarbas esse ao deitar apagava a vela ou a lamparina porque não havia luz elétrica fechava a porta e dormia até que o Jorge batesse e ele então fosse abrir uma noite depois da luz apagada e com a janela e a porta fechada Jarbas estava deitado mas acordado quando viu nitidamente uma luminosidade para o lado da janela e naquela claridade viu seu colega Jorge tal como ele estava vestido naquele dia no momento pensou que a janela estivesse aberta e falou Entra Jorge que você quer me meter medo mas eu sei que é você logo tudo voltou ao normal o vulto e a claridade desapareceram rapidamente dez minutos depois Jorge batia a porta vindo da rua quando entrou Jarbas contou-lhe o que vira o que encheu o outro de espanto algumas noites depois repetiu-se a mesma cena a imagem apareceu e desapareceu logo em seguida em noite posterior com a janela e a porta fechada Jarbas viu entrar o seu amigo viu quando ele se encaminhou calma e naturalmente para a cama onde ele estava deitado sentou-se na beira da cama e apoiando uma das mãos no corpo do Jarbas disse-lhe essas palavras Jarbinho consegui falar hoje com a amiga sabe ah foi é esperem um pouco que eu vou acender a luz e Jarbas levantou-se riscou um pósforo e acendeu a luz mas quando o do não tinha ninguém no seu quarto que ele não estava dormindo e que não foi só a sua voz que soou naquele quarto ele teve a prova na pergunta que naquele momento lá do quarto pegado o seu colega Altamiro Lippe Jarbinho com quem você está conversando aí encerrando sua carta o ouvinte Jarbas de Tancur vira machado diz-lhe contado isso parece até um desadelo mas eu garanto que todas as vezes que Jorge entrava no quarto eu me achava acordado e nunca nunca após aquelas aparições Jorge demorava mais de uns dez minutos dando a entender que já já vinha a caminho mas o que eu garanto é que todas as noites o vulto de Jorge entrava no quarto sem abrir a porta ou a janela e conversava comigo curioso é como os militares vivos atraem os espíritos dos militares mortos e um ouvinte chamado Carlos Jesus Costa soldado reformado da Polícia Especial do Distrito Federal e residente a rua 5 Horá 105 na Boca do Mato recebemos a narrativa que vai seguir e que pode ser facilmente comprovada pelas pessoas que o informante aponta e que são soldado Francisco Gaiane testemunha do fato morador na avenida João Ribeiro 500 Cabo Lelis que é encontrado no estado maior quarta sessão quartel-general da Polícia Militar e ainda o Sargento Man e os soldados Passarinho, Moisés e Cecílio a quem os dois protagonistas principais contaram o fato logo após ter o mesmo ocorrido deixemos porém que vocês ouçam as palavras exatas de Carlos de Jesus Costa Este caso teve lugar em 1942 ano em que o Brasil rompeu relações com o eixo as casas de alemães e italianos começaram a ser apedrejadas razão porque o serviço de policiamento aumentou consideravelmente cada soldado dava então 6 horas de serviço intercaladas sempre de 6 horas de folga certo dia não me lembra a data fui escalado pelo Sargenti Antiman do pelotão de metralhadores do terceiro batalhão onde eu servia para dar guarda a uma residência de uma família alemã na rua Flach bem no alto meu companheiro de serviço foi o soldado Francisco Gaiani da segunda companhia do terceiro batalhão de infantaria às 17 horas e meia saímos nós do quartel em direção ao posto que nos tinha sido designado na casa em questão atendeu-nos uma senhora alemã os senhores vão tomar conta da casa não é? sim senhora então os senhores fazem o favor de não se afastarem daqui a casa tem sido apedrejada e nós estamos até com medo de coisas piores não a senhora pode ficar sem susto porque nós não saímos daqui nem um minuto nós só vamos embora quando vierem outros soldados para nos substituir ah sim muito obrigada no fim de algumas horas começou a chover era uma chuvinha miúda e incômoda e nós dois ficamos na varanda sentados não houve nada de anormal até por volta da meia-noite quando vimos chegar no portão um cabo da polícia de capote e capacete cinto de serviço e armado entrou pelo portão e parou logo adiante ficando muito sério olhando para nós nessa altura eu e o companheiro já estávamos de pé e esperando que o cabo se aproximasse naturalmente vinha rubricar as nossas cadernetas e isso não seria possível lá onde ele tinha parado porque como já disse estava chuviscando como ele continuasse sempre olhando para nós sem dizer uma só palavra eu e Gaiane descemos os degraus da varanda e caminhamos em sua direção perto dele há uns dois passos se tanto nos perfilamos batemos continência e nos identificamos soldado Carlos de Jesus Costa pela oção de metralhadoras do 3º Batalhão soldado Francisco Gaiane 2ª Companhia do 3º BEI ao invés de tomar as nossas cadernetas para rubricar o cabo saiu andando tomando a direção de um dos lados da casa só então notamos que era um homem muito pálido e tinha uma cara muito triste sem compreender a razão porque não pegava nas cadernetas que nós lhe oferecíamos caminhamos ao seu lado aguardando qualquer palavra que nos quisesse dar a certa altura havia uma sombra de uma árvore que ficava entre a casa e a lâmpada da rua e foi ali logo que entrou na sombra que o cabo desapareceu misteriosamente às nossas vistas e a dois passos de nós ninguém pode avaliar o nosso susto por alguns instantes ficamos parados trêmulos de medo depois recobramos a ação pouco a pouco e voltamos para o nosso posto na varanda e ali até que nos viessem render ficamos de olhos pregados na sombra onde o vulto desaparecera rezando prece por alma daquele companheiro morto só mesmo um milagre pode explicar certas situações em que o homem se vê envolvido neste mundo qualquer pessoa poderá ter a imediata confirmação do que vai ser contado agora passará a procurar o senhor Wagner Passos Cardoso subgerente do hotel Avenida um dos mais antigos e conhecidos desta capital o hotel Avenida é aquele que ocupa todo um quarteirão conhecido como a galeria cruzeiro que dá a frente para a Avenida Rio Branco e fundos para o lado da Carioca toda essa informação na verdade seria desnecessária porque o hotel Avenida ninguém desconhece em todo o Brasil seu subgerente é o senhor Wagner Passos Cardoso e o que vai ser relatado aqui chegou-nos em carta de um seu parente e nosso ouvinte chamado Abílio Figueiredo Nunes foi o seguinte em fins de 1933 Wagner Passos Cardoso muito criança ainda trabalhava na homeopatia Murtinho na rua Gonçalves Dias 58 residia com sua família na rua Dias da Cruz 349 no Meia no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa utilizava-se do bonde de piedade que era o melhor que o servia um dia porém saindo da farmácia às 18 horas uma força misteriosa o impeliu a tomar o bonde de engenho de dentro que passava instantes antes do piedade sua intenção era saltar no Meier atravessar a ponte e esperar o piedade do outro lado e assim fez Mal saltou do bonde e ia pisar o primeiro degrau da escada da ponte que existe no Meier viu no chão e quase pisou uma carteira de dinheiro num gesto rápido abaixou-se e apanhou a carteira que imediatamente lhe pareceu bastante volumosa sem cogitar de verificar o seu conteúdo tratou de guardá-la no bolso receioso de que alguém espertamente se apresentasse como suposto dono só por vê-lo apanhá-la no chão apressou os passos e ao invés de esperar o bonde no poste que era então bem de fronte da ponte tocou para a parada seguinte imaginando no percurso na maneira como poderia entregar o achado a seu legítimo dono ao chegar ao próximo poste não havia ninguém a espera do bonde então mais tranquilo dispunha-se a examinar o conteúdo da carteira quando inexplicavelmente teve sua atenção voltada para uma mocinha de uns 15 anos que lá vinha muito longe ainda em sua direção trazendo uma criança pela mão a mocinha impelida também por alguma força misteriosa veio diretamente ao encontro de Wagner Cardoso poderia ter se dirigido a um qualquer a uma qualquer das muitas pessoas que num instante andavam pela rua de um lado pro outro mas não de longe vinha com os olhos fixos no Wagner e mal se aproximou perguntou-lhe em tom nervoso e aflito por favor o senhor veio do lado do Meyer agora Walter intrigado confirmou sim por quê e a jovem sem poder conter sua emoção contou-lhe uma história angustiosa e enquanto falava de certo não podia compreender o espanto que se refletia na fisionomia do rapaz imagine o senhor que o meu irmão acaba de chegar em casa e está desesperado porque perdeu nessas imediações uma carteira com todo o ordenado que recebeu hoje imagine o senhor que com esse dinheiro uma mãe tinha que pagar a casa e uma porção de outras despesas Walter quase não podia acreditar no que eu via era tamanha coincidência que ele buscou esclarecimentos mas é uma loucura você querer encontrar uma carteira no meio de tanta gente a essa hora em lugar de tanto movimento pois é foi isso que me desceram lá em casa eu até saí contra a vontade de todos mas é que estava todo mundo tão desesperado que eu nem pude ficar lá quando eu ia saindo ainda ouvi alguém dizer que encontrar uma carteira a essas horas no meio só mesmo um milagre mas assim mesmo é o fim tudo bem e o que é que você pretende fazer agora? eu vou por aí afora perguntando a todas as pessoas que encontrar no caminho nessa altura Walter Cardoso estava também emocionadíssimo e por sua vez surpreendeu a mocinha contando-lhe o que lhe aconteceram minutos antes escute menina eu achei uma carteira na ponte do meio por sinal ela ainda nem apareceu meti ela aqui no bolso e nem tirei mais só o desejo do seu irmão você conhece a carteira? conheço sim é capaz de identificá-la? tudo sim é uma carteira escura dessas de notas que tem trezentos e cinquenta mil réis ela deve ter o meu retrato deste meninozinho que é meu irmão os olhos da moça refletiam sua ansiedade Walter retirou a carteira e verificou era de fato uma carteira escura de notas dentro havia trezentos e cinquenta mil réis e lá estava para eliminar quaisquer dúvidas lá estavam o retrato da mocinha e de seu irmão quando recebeu a carteira de suas mãos a moça chorava copiosamente Walter Cardoso também emocionadíssimo não achou melhor comentário para fazer do que confirmar a predição que a moça ouvira em casa ao sair em casa onde disseram que só mesmo por um milagre você poderia encontrar a carteira pois olha aí o milagre se deu naquele estado de super excitação a mocinha com o rosto banhado de lágrimas e alegria depois de mil agradecimentos afastou-se com seu irmãozinho Walter Cardoso ali ficou pensativo compreendendo então as estranhas determinações que o haviam forçado a mudar seus hábitos de condição justamente naquele dia e quando estava assim absorto por tais pensamentos lembrou-se de que poderia seguir a mocinha a fim de assistir a impressionante cena que se daria em sua casa quando a vissem chegar com a carteira perdida mas quando voltou-se para ver onde ela ia já ela havia virado alguma esquina e Walter não pôde presenciar aquela cena inédita assim como há espíritos que nos protegem há também aqueles que nos agridem espantosa como pareça a narrativa seguinte é rigorosamente verdadeira tendo a comprová-la uma série de pessoas que podem ser procuradas facilmente a qualquer momento não iremos citá-las agora porque no decorrer da história todos os nomes e endereços serão ditos quem tiver dúvidas é só ficar desde já prevenido com papel e lápis e anotar todas aquelas indicações o caso chegou nos em carta de um constante ouvinte chamado Moacir Fernandes Vieira conhecido entre os seus íntimos e amigos pelo apelido de Cici e a residente em Caxambi no Mair a rua São Gabriel 149 vamos passar a vocês exatamente o que ele nos conta estávamos em 1929 dia e mês não me recordo eram precisamente nove horas na casa número 39 da rua Capitão Sampaio em Del Castilho estavam reunidos o dono da casa senhor João Abraão já falecido Galdino Monteiro eu e mais alguns amigos e parentes Zumiro Abraão Rosa Abraão Zumira Abraão Natalino Porto Carreiro e essa que é hoje minha esposa Mariana Abraão estávamos ali despreocupados em torno da mesa jogando víspora quando um acontecimento insólito veio quebrar a nossa equipe E esses gregos se viam da rua se aproximavam verduras novamente Levantamos-nos imediatamente que foi só o tempo de vermos entrar o nosso amigo José Góes apavorado perseguido por um enorme cão tipo lobo que latia furiosamente no seu encalço José Góes aliás faleceu recentemente num acidente automobilístico na estrada Rio Petrópolis pois o mesmo era motorista da fábrica nacional de motores José Góes entrou na sala que nem uma bala e o cão chegou a avançar até o limiar da porta mas ali intimidado de ser por tanta gente voltou-se e fugiu sem perda de tempo nós todos num só pensamento resolvemos sair em perseguição do feroz animal que entre outras coisas bem poderia estar raivoso cada um agarrou a primeira arma que teve ao alcance da mão isto é pedaços de pau cabos de vassouras bengalas etc enquanto o Galdino Monteiro que é o popularíssimo Batatinha diretor do Del Castillo Futebol Clube residente hoje a rua Francisco Coutinho 59 e Maria da Graça pegava um candeeiro e saia na frente iluminando o caminho a noite era escura como breu e no lugar não havia iluminação de espécie alguma pelo que nos parecera o animal tinha tomado a direção da estrada de ferro e nós então seguimos para aqueles lados descendo a rua Capitão Sampaio íamos apressadamente com o Galdino sempre na dianteira com o candeeiro sempre no alto iluminando vagamente a rua e assim fomos caminhando até o ponto em que a rua atravessa o leito da estrada de ferro da linha auxiliar nós havíamos transposto os trilhos Galdino subitamente estacou ao mesmo tempo que chamava a nossa atenção olha ali pessoal que bruto embrulho ali no chão e sem esperar mais nada acercou-se do embrulho abaixou-se e ia apanhá-lo quando um fenômeno estarecedor ocorreu estarecedor ocorreu notado por todos nós sim foi uma bofetada foi uma bofetada que todos nós ouvimos simultaneamente com um estrondo surdo inexplicável o candeeiro apagou-se ao mesmo tempo e nós em dois saltos alcançamos o Galdino que estava caído ao chão desacordado sem perder tempo carregamos o nosso amigo de volta para a casa de João Abraão onde ele ficou repousando ainda sem ter recobrado os sentidos o lugar era sem recursos e qualquer espécie de socorro demoraria muito a chegar ali João Abraão além dos recursos caseiros que pôs em prática rezou também algumas preces e no final de umas três horas Galdino voltou a si ficou ainda algum tempo atordoado sem poder falar mas diante de tanta insistência e tantos apelos nossos acabou contando o que lhe sucedera eu vi um enorme embrulho no chão quando me abaixei para apanhar o embrulho recebi uma tremenda bofetada eu não posso saber quem me deu a bofetada porque como vocês sabem eu estava sozinho na frente só me lembro que ao mesmo tempo que eu recebia o tapa e caí no chão vi um bruto cachorro fugindo de direção do cemitério de Inhauma realmente o cemitério de Inhauma fica a pouca distância do lugar da ocorrência e o que nos deixou mais afavorados depois de tudo passado foi a certeza constatada aliás por todos na mesma hora de que o tal embrulho que Galdino Monteiro vira no chão e que for a causa de tudo desapareceu ao mesmo tempo em que se ouvia a bofetada fantasma a música que o morto pediu a música que o morto pediu do morto que manifestou desejo de ouvir uma valsa de sua autoria tocada nesses programas para que vocês compreendam bem a nossa atitude o nosso rigor as nossas precauções vamos historiar os fatos num resumo bem compreensível há tempos recebemos uma carta de um ouvinte de Ribeirão Preto chamado Hermindo Parquinelli nessa carta contava-nos que lhe aparecera no dia 30 de novembro de 49 o vulto de um homem moreno alto de olhos parados esbugalhados que lhe disse não tenha medo sou Rafael Leite quero ouvir a minha valsa saudade de ida com violinos e flautas no programa dos casos incríveis e Hermindo ouviu em seguida um som que não pôde definir se era o miado de um gato enraivecido por lhe terem pisado a cauda ou alguém que tivesse esfregado fortemente o arco sobre duas cordas de um violino o ouvinte disse que ficou intrigado e depois de passado o primeiro susto tratou de dar uma busca no seu velho baú de músicas e ali encontrou com surpresa num velho manuscrito do seu próprio punho uma valsa de nome saudades de ida de um compositor chamado Rafael Leite disse ele não se lembrar de tal pessoa e que no dia seguinte amigos seus a quem contou o fato recordaram que Rafael Leite fora realmente um músico compositor de valsas falecido há talvez 20 anos aquela saudade de ida ao que parece fora sua última composição até aí tudo estava bem e até mesmo o fato de Hermindo Partinelli não se lembrar mais de ter copiado há tempos uma música com aquele nome e de tal autor quem como nós tem lidado com velhos arquivos de música manuscrita compreende perfeitamente que as melodias copiadas em cadernos pelo próprio punho em cadernos que ficam guardados esquecidos por muito tempo ficam também como que inexistentes na memória dos próprios que as copiaram ao mesmo tempo porém que conhecemos esses detalhes da vida dos músicos conhecemos também os audaciosos ardis de que muitos compositores lançam mão para ouvir suas obras irradiadas pelas emissoras de rádio palpitou-nos então que tal pedido atribuído a um morto poderia ser um ardil não seria um morto e sim um vivo qualquer a desejar tal coisa atrevendo-se a tentar iludir a nossa boa-fé foi quando achamos então de consultar os ouvintes se deveríamos ou não executar a valsa em questão a consulta obedecia uma dupla finalidade medir o interesse de todos pelo assunto e dar-nos tempo a obter alguns informes sobre a idoneidade do remetente da história bem como a certeza da existência de algum compositor com o nome de Rafael Leite lá por Ribeirão Preto esses propósitos foram atingidos pois como já foi dito na última irradiação conseguimos nos entender com os parentes de Ermindo Parpinelli do Rio e recebemos ainda a carta de um ouvinte chamado Pedro Belelli de Uberlândia dizendo ter sido colega de colégio e depois aluno de violino de Rafael Leite tudo estava correndo as mil maravilhas confirmando tendo já chegado a Rádio Tupi um número incontável de cartas opinando que a valsa deveria ser tocada até que sim ouvintes há sempre um mais dentro do espírito de imparcialidade que vimos imprimindo a esses programas nos quais frisamos sempre o nosso não partidarismo para qualquer espécie de crença ou tendência não podemos esconder a comunicação que temos em mão e que nos chega em carta da cidade de Casa Branca assinada por nada menos que seis nomes diferentes nomes que aqui não iremos citar por razões facilmente compreensíveis depois mas que forneceremos particularmente a todos os interessados não endossamos as declarações da presente carta não as contestamos também não possuímos elementos para fazer uma ou outra coisa vocês mesmo julguem eis a carta prezado senhor Almirante como somos admiradores do incrível fantástico extraordinário não perdendo um só programa por ser verídico e interessante e procurando cooperar para que o mesmo continue perante os ouvintes como coisa séria e de confiança adiantamos que o caso narrado na noite de terça-feira dia 24 do morto que pede para ouvir sua música pelo rádio pode ser verdade mas também pode ser mentira porque Hermindo Parpinelli é conhecidíssimo aqui por todos como zombeteiro inventador de casos e mentiras homem incrédulo zombava de seu programa e dizia que qualquer pessoa podia inventar uma mentira e enviar e ela seria ouvida assim como ele se expressava sobre seu programa acreditamos que esse caso que lhe envia não passe também de uma mentira sem mais esperamos que isto seja bem esclarecido seguem abaixo além da minha assinatura as de outras pessoas que conhecem tão bem Hermindo quanto eu e lá estão ouvintes para os que desejarem conhecer particularmente como disse as seis assinaturas com seis letras perfeitamente distintas naturalmente que a essa altura os ouvintes estarão tomados das impressões mais controvertidas mas nós vamos liquidar a questão de maneira decisiva a valsa vai ser executada mas todos ficam sabendo que nós não nos deixamos tapear sem mais nem menos se o caso é inventado aqueles que estiverem convencidos disto irão apreciar agora unicamente a beleza da música se ele porém é a expressão da verdade aqueles que estiverem convictos apesar disso enquanto durar a execução da música estarão contribuindo com sua emoção que terá a equivalência de uma prece mental para elevar até Rafael Leite um pensamento que só lhe poderá ser benéfico em sua ascensão na eternidade Acontece porém ouvintes que entre os últimos depoimentos recebidos nesta semana a respeito deste empolgante caso recebemos e queremos acusar ainda os seguintes que são como disse importantíssimos são cartas de Eurídice de Sousa e Arivaldo Santos de Ribeirão Preto confirmando a existência de Hermindo Partinelli o remedente do caso Carta de Enriqueta Adélia Luisa Yolanda Maria Guilherme e Domingos todos de sobrenome Partinelli residentes no Rio atestando a seriedade de Hermindo Partinelli Carta ainda de Carlos Alberto de Ribeirão Preto informando que um irmão do falecido Rafael Leite estaria disposto a conseguir que a emissora local irradiasse a valsa caso nós não o fizéssemos neste programa Carta ainda de Pedro Alves Prado de Belo Horizonte afirmando com absoluta convicção que o espírito de Rafael Leite estará hoje em sua casa a seu lado ouvindo a execução de sua volta Cartas de Joaquim Bento e Humberto Lorette esta trazendo mais dez nomes confirmando seus dizeres e dando informações minuciosas sobre o extinto Rafael Leite e sobre seu pai Simô Joaquim Tomé Leite Cartas ainda de Lacínio Leite de Sousa e Rafael Leite de Sousa sobrinhos de Rafael Leite e de Dona Albertina Leite irmã do mesmo e finalmente ouvintes o mais importante de todos os depoimentos Carta do próprio punho de Joaquim Tomé Leite pai de Rafael Leite morador a rua 11 de Agosto 1320 Casa 1 em Ribeirão Preto que nos autoriza a executar a valsa esclarecendo-nos que o filho morreu há 22 anos e nos enviando duas partes da valsa saudade de Ida escritas pelo próprio punho de seu filho morto pronto ouvintes nada mais temos que dizer ouçam agora em instrumentação especial do maestro Morfeu obedecendo as instruções de Rafael Leite a Hermindo Parpinelli sua valsa saudades de Ida Música 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 E bastemos a ouvir Fazenda Mal Assombranda Música Música Permanecerão em certas casas os espíritos daqueles que as habitaram em vida? Música Muitas são as histórias que nos chegam de velhas fazendas abandonadas cada uma delas tem o seu cunho impressionista revelando modalidades diversas de manifestações sobrenaturais reparem neste caso que nos chega do Espírito Santo da fazenda Barro Branco em Mimoso do Sul vem contado numa carta de Miguel Batista Amâncio que traz como comprovante de sua veracidade as assinaturas de Newton Silva e Sebastião Nunes Queiroz estes dois mesmo não tendo testemunhado os fatos podem assegurar que é a expressão da verdade o que nos conta Miguel Batista Amâncio foi o seguinte o fato aconteceu em 1944 dois velhos amigos Antônio Olímpio Machado e Bibiano da Silva homens de idade já e compadres foram certo dia fazer compras na cidade de Alegre na volta tinham de passar por certa estrada na qual havia a antiga fazenda da Prata recentemente abandonada pelos donos vinham os dois carregados de compras e ao passar justamente de fronte da casa da fazenda resolveram parar um instante para um descanso havia ali um pé de jaca e ao lado pegando um pouco de sombra passava um riacho de água muito saborosa ainda é cedo são duas horas aí vamos descansar e beber um pouquinho d'água é e eu também estou com sede e com isto deixaram a estrada puseram os embrulhos no chão na sombra da jaqueira beberam água e ali ficaram a descansar já não teve então uma ideia vamos dar uma olhadela lá por dentro vamos? vamos despreocupadamente e mais ainda porque era dia claro o sol ia alto no céu atravessaram a estrada e se aproximaram da casa em volta havia mato em quantidade mas nas proximidades tudo estava conservado e em perfeito estado que bom terreiro hein compadre e tem lavador de café tem moinho tem máquina de café que pena e a casa é boa também? é uma maravilha está aberta vamos entrar? de fato a casa estava toda escancarada com as janelas e portas abertas de par em par os dois foram entrando que beleza e como está tudo limpo e com grandes exclamações de espanto os dois compadres viram a sala de visita o corredor os quartos a sala de jantar etc quando estavam bem no meio da casa começaram a ouvir uns sons que logo identificaram eram as portas e janelas que fechavam violentamente umas atrás das outras o movimento começou na frente e além das portas da entrada começaram a se fechar também as portas internas de comunicação com o corredor e com os quartos numa repentina inspiração os dois homens compreenderam a situação em que estavam medidos e se puseram a correr de um lado pro outro procurando uma saída as portas e janelas porém se fechavam nas suas casas e eles apavorados ainda conseguiram se atirar por uma janela que ainda conservava uma banda aberta mas os maus dois passaram por ali caindo no chão do terreiro a janela se fechou fragorosamente na queda a garrucha que Bibiano levava caiu ao chão e disparou por pouco não atingindo um deles os dois arranhados e falhos de susto fugiram logo pra longe depois de apanhar as pressas os embrulhos que haviam deixado a sombra da jaqueira caminhando pela estrada logo que pôde tomar fôlego Bibiano fez ao compadre uma revelação espantosa compadre você viu o que tinha dentro de um quarto não, não vi não o que foi? tinha um boi um boi enorme e dos olhos saiam duas labaredas enormes e usamos o tesouro enterrado parece certo que o dinheiro enterrado provoca aparições de almas do outro mundo há muitos anos isto lá por 1931 num lugar chamado Canjica distrito do Rio do Antônio no estado da Bahia um rapaz chamado Angêncio Silva encontrou pelas vizinhanças em certo lugar no caminho entre Canjica e a vila do Rio do Antônio uma libra esterlina junto de um buraco que teria sido feito dias antes buraco esse que mostrava pela forma que ali estivera enterrado um pote a descoberta veio a confirmar um fato ocorrido dias antes e que foi comentado ali naquele lugar e agora passados mais de 20 anos o episódio é relembrado pela nossa ouvinte Sebastiana Borges professora naquela localidade baiana que ao narrar o caso apresentou uma série de testemunhas entre elas aquele Angêncio Silva que lá está para comprovar a veracidade de tudo foi isto ouvintes o que disse a professora Sebastiana Borges naquele tempo havia aqui naquele lugar chamado Canjica um lavrador de nome José Borges ele tinha uma boa plantação de cana de açúcar e fornecia guardente para esta vila que ele fazia entrega em garrafões daqueles grandes um dia como de costume chamou dois empregados seus um garoto chamado Emílio e um rapaz de nome Miguelzinho e mandou que os dois carregassem o carro de bois e viessem entregar os garrafões aos fregueses daqui entregavam os garrafões cheios e recebiam garrafões vazios em troca o rapaz e o garoto obedeceram e saíram com o carro Miguelzinho na guia dos bois e o garoto Emílio montado no cabeçalho do carro tangendo os animais vamos 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 na vila o serviço foi feito como de hábito mas houve um certo atraso e os dois só puderam pegar a estrada de volta aí pelas nove ou nove e meia da noite mas não tinha nada estavam acostumados aquela estrada e não havia perigo lá se iam os dois no carro volta e meia incitando os bois vamos boi eee tinham assim viajado uns quatro quilômetros e tinham acabado de passar por uma certa fazenda velha e estavam num ponto em que deviam descer uma ladeira quando o menino que estava atento a viagem disse para o Miguelzinho que ia distraído sentado no carro no meio dos garrafões ué olha ali seu Miguelzinho vinha aí um padre nos acompanhando montado no jegue o rapaz olhou para o lado que o menino apontara e viu realmente um padre bastante velho montado num burrico e que já vinha se emparelhando com o carro de bois ao ver o padre Miguelzinho ficou todo arrepiado é que se lembrou incontinente de que há cinco anos naquela fazenda morreram velho padre que oficiava em sua capela e o padre era aquele que ali vinha ao lado cavalgando um jegue nessa altura os bois que iam caminhando pacatamente dispararam ladeira abaixo sem atender aos gritos de Miguelzinho que tentava CJ tem uma criação pegando a bordo é poder conquistava ele dispostava e essa candela se ampla do vulto do padre, Miguelzinho fazia esportes e ingênuos. A invocação do nome de Maria Santíssima, a visão começou a ficar para trás, e foi se atrasando, atrasando, e numa bifurcação que havia na estrada, o vulto enveredou pelo outro caminho e desapareceu. Dias depois, sentindo aquela aparição como que uma espécie de aviso, Miguelzinho e o seu companheiro de nome jesuíno, fizeram uma busca no lugar em que o padre havia desaparecido. E fosse por mera coincidência, fosse porque a aparição do padre consistia num aviso, os dois acharam enterrado no chão um pote de dinheiro antigo e libras exterlinas. Fizeram, porém, segredo do seu achado e rumaram para São Paulo, onde foram cambiar o dinheiro. O segredo, porém, não foi absoluto e transpirou. E foi durante a incerteza que pairava sobre o caso que dias depois, Angêncio Silva foi encontrar naquele local aquela libra exterlina e o buraco, o enfeitinho de pote, que serviram para confirmar tudo o que já andava na suspeita do povo da vila. O seu aparelho digestivo precisa da compensação antiácida imediata do leite de magnésia de Philips. A fermentação dos alimentos pode provocar a hiperacidez que perturba a digestão e rouba o bem-estar. Tome o leite de magnésia de Philips. E agora ouviremos o tremendo castigo. A maldade jamais fica impune. O castigo tanto pode vir dos viventes como dos espíritos. O caso que se segue foi rigorosamente comprovado. Mas quem quiser ter dele melhor confirmação, quem não acreditar no nosso escrúpulo e investigar tudo, pode procurar as pessoas que vamos mencionar, que terá delas todas as provas possíveis. A história nos foi contada por quem a presenciou. Trata-se do cabo Atílio de Abreu, que hoje serve no 4º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Há ainda outra pessoa que poderá atestar a veracidade de tudo isto. É a dona Adelaide Ribeiro Tábuas, residente na rua Lígia, número 19, em Olaria. Caso a essa que fica de fronte àquela em que se deram os fatos que vocês vão conhecer em seguida. Eis como o cabo Atílio de Abreu nos conta o caso. Eu me chamo Atílio de Abreu. Hoje sou cabo do 4º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar, que fica na rua Evaristo da Zeiga, 78, nesta capital. Ouço o incrível todas as terças-feiras. E numa dessas noites lembrei-me de vir contar para os ouvintes deste programa um fato que se deu com a minha família e que eu mesmo assisti. Lembre-me bem, eu tinha então uns 11 anos e nós morávamos na rua Teixeira Franco, número 84, em Ramos. Mamãe se chamava Isaura Maranhão de Abreu. Já morreu, coitado. E nós éramos quatro irmãos. Eu, o Jeuderto, que hoje é cabo também da Polícia Militar, o Moacir, que trabalha na imprensa naval, e o Alderto Avelino, que também trabalha na Marinha, no DIC. Mamãe era casada em segundas núpcias com o Sr. Álvaro Chumega, que era, portanto, nosso padrasto. Muito bem. Era aí pelo mês de agosto de 1921. Mamãe tinha uma casa na rua Lígia, número 28, em Olaria, e como a casa ficou vazia, resolveu se mudar para lá. Pediu então ao meu padrasto que fosse com ela ver o estado da casa para ver se não precisava de alguma limpeza ou de algum reparo. E lá fomos nós todos juntos ver a casa. No portão, meu padrasto adiantou. Dá uma chave ao Isaura. Mamãe deu-lhe a chave. Ele atravessou o pequeno jardim, abriu a porta. Nós todos, mamãe, havíamos ficado um instante na calçada olhando a fachada e só demos fé quando ouvimos a voz de meu padrasto grichando lá dentro da casa. O que é que você está fazendo aí, sua velha? Nós todos correndo para ver o que era e vimos num canto da sala uma velhinha toda de preto com um ar muito humilde e engolhida diante dos berros de meu padrasto. Anda, diga! O que é que você está fazendo aqui dentro? Sua casa não é sua? A velhinha coitada estava amedrontada com tamanha brutalidade e o meu padrasto, sem ouvir os pedidos de mamãe para que deixasse a velhinha em paz, continuava cada vez mais grosseiro. Põe isso aqui para fora, sua vieva! Aqui na sua casa! A gente, quando a pobre mulher, muito humildemente, voltando-se para todos nós, foi falando numa voz banhosa enquanto ia caminhando de lado em direção à porta da rua. Eu venho ver o filho dela. Eu não tenho mãe. Eu venho ver o filho dela. Eu não tenho mãe. Ninguém teve tempo de considerar a estranheza daquelas palavras sem sentido. Sem cessar de falar sempre as mesmas coisas, a velha foi saindo, passou pela porta, atravessou o pequeno jardim e alcançou o portão. E ali, virada para nós, desapareceu repentinamente. Vocês não podem imaginar que susto nós tivemos. Ficamos ali parados alguns instantes e depois corremos até o portão a ver se a velha não estaria ali por perto. Não eram seis horas da tarde e estava bem claro ainda. Olhamos para o lado e para o lado e para o outro e nada da velha. E, no entanto, ela não podia ter se afastado tão depressa que desse para alcançar a esquina mais próxima. Enquanto estávamos naqueles comentários assombrados, um de nós, olhando o chão, mostrou uma coisa espantosa que positivamente não havia um minuto antes quando entramos na casa. No chão, na calçada, havia uma poça d'água redonda exatamente no lugar em que a velha desaparecera. Diante daqueles fatos tão estranhos, mamãe censurou meu padrasto por sua brutalidade. Mas ele, desumano como era e descrente de tudo, encerrou o assunto com uma frase áspera. Eu, cara, não tenho medo dessas coisas. Ele é que está proviado. Três dias depois desse fato, se deu a 19 de agosto de 1921, estava o meu padrasto pintando a última bandeira de uma janela nos altos do convento da ajuda em Vila Isabel, quando dispengou lá de cima, vindo estatelar-se morto nas cedras cá embaixo. E não foi possível, há quantos tinham visto o que se passara três dias antes na casinha da Rua Lígia, tirar a certeza de que sua morte trágica foi o castigo por sua maldade, maltratando a pobre velhinha, que por fim de contas, era um espírito sofredor vagando na terra. Atenção, atenção, ouvintes. Voltou a aparecer o fantasma da Rua Pereira da Silva, em Laranjeira. Vocês estão lembrados do caso que contamos aqui, no dia 18 de março, há três semanas, portanto? Foi um caso narrado pelo nosso ouvinte Manuel Asselino Santos, afiridado Pistonzinho, morador na Rua Senhor dos Passos 241 Fundos, e funcionário do entreposto da Penha, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 446. Em resumo, foi o seguinte. Na noite de 29 de dezembro de 1951, Pistonzinho descia da casa de uns parentes, onde ele janta, na Rua Pereira da Silva, 826. Ao se aproximar do ponto em que a Rua faz um ângulo reto, viu, caminhando em sentido contrário, uma mulher toda de preto, que andava olhando para o céu. Ao cruzar com a mulher, Pistonzinho sentiu um frio estranho. E voltando para olhar mais uma vez para ela, viu que ela desaparecia ao chegar perto da Rua João Correiro. Aquele caso, contado aqui com todas as minúcias, com todos os elementos de prova à disposição dos que quisessem investigar, despertou a atenção de quatro rapazes que nos ouviam de suas residências na Ladeira do Barroso. Esses rapazes, três deles, estão aqui à nossa frente. Um deles se chama Arcir José da Cruz. Arcir, por favor, aqui é o microfone. Você mora onde? A Ladeira do Barroso, 208. 208. O que é que você faz, Arcir? O que é que você trabalha? É o seu operário, faz carreira, trabalha na estima. Certo, está bom, Arcir. Muito obrigado. Arcir, ouvinte, ali na redondeza de sua casa, tem o apelido de gorila, como ele é mais conhecido. Esse detalhe é para que todos identifiquem bem a pessoa. Temos aqui também o Sebastião. Como é o seu nome todo, Sebastião? Sebastião dos Santos. Sebastião dos Santos, ouvinte, nós podemos assegurar, que é um rapaz que fala a verdade, porque já foi nosso companheiro aqui na Rádio Tupi. Sebastião dos Santos, você mora onde? É, na Ladeira do Barroso, 232. 532. Muito bem. Temos aqui, qual foi o outro companheiro de vocês que não veio? Ari Rosa. O Ari Rosa, esse não veio. Não veio. Mora onde? Na Ladeira do Barroso, 239. 239. Muito bem. Agora temos aqui outra testemunha, que é o Gabriel. Gabriel o quê? Josemar Batista. Gabriel Josemar Batista. Você mora onde? Na Ladeira do Barroso, 208, casa 2. 208, casa 2. Desses quatro, cujas vozes vocês, desses três, aliás, cujas vozes vocês ouviram aqui, ou dos quatro que foram até as laranjeiras verificar se o fantasma aparecia mesmo, ouvinte, esse Gabriel foi quem viu o fantasma, não foi? Foi. Muito bem. Vocês vão ficar aqui ao lado, porque nós vamos contar exatamente aquilo que vocês me contaram. Como eu estava dizendo, ouvinte, depois que eles ouviram o nosso programa aqui, aqueles quatro, como aliás acontece com a boa parte dos nossos ouvintes, acharam que tudo era mentira. Então, para tirar a prova, o Gabriel Batista, o mais incrédulo, propôs aos outros. Vamos já ver se essa mulher aparece mesmo? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos, vamos lá. E os quatro se prepararam e lá por volta das 11 horas da noite chegavam à rua em Guestão. Foram subindo, subindo e lá no alto, no 826, resolveram tomar informações. Um rapaz que os atendeu naquela casa, diante de suas perguntas, respondeu convicto. Tudo isso é verdade. Esse vulto já apareceu aí uma porção de gente. Mas ainda é cedo. Ele aparece logo depois da meia-noite e é visto com mais frequência lá embaixo, onde a rua faz um canto. Aquela informação era de meter medo e, por um instante, pensaram em desistir do negócio. Gabriel, porém, mais corajoso, insistiu. Não, não, não vamos embora, não. Já que estamos aqui, vamos esperar mais um pouco para ver o que é que acontece, hein? Vamos ver. Afinal, ali estavam quatro e cada um serviria para dar coragem aos demais. E por isso ficaram. Desceram e lá se foram sentar no meio fio da calçada de fronte do paredão do Instituto Santo Antônio. A rua, àquela hora, estava praticamente deserta. Espaçadamente subia ou descia alguém ou aparecia mais embaixo um ou outro casal de namorados, passeando de braços dados. Animados pelo fato de nada estar sucedendo de anormal até aquela hora, os quatro se mostravam cada vez mais atrividos com relação ao fato que os levaram ali. E a conversa era toda de pilheres e irreverências. Eu, se a mulher aparecer, agarro e dou um beijo nela. E eu dou um abração apertado nela que duvido que ela fuja. Pois olha, se ela aparecer, eu pergunto se ela quer se casar comigo. Com aquelas conversas, o tempo foi passando. E os quatro só deram fé quando ouviram, no silêncio da noite, uma sineta badalar a hora fatal. O toque os intimidou por alguns instantes. Ficaram na expectativa, em silêncio. Alguma intuição misteriosa os obrigava a respeitar aquele instante. E assim ficaram quietos, quase sem se mexer, por um tempo que eles calculam nos cinco minutos. Foi então que começaram a ouvir um ruído insólito. Eram passos de mulher que soavam nitidamente na calçada fronteira. E no entanto, ali não havia ninguém. Os passos se faziam ouvir claros, perfeitos, no silêncio da rua. E davam a entender que alguém caminhava hora pra cima, hora pra baixo, na calçada de fronte, como se estivesse passeando nervosamente. Apavorados, os quatro rapazes se apertaram uns contra os outros, na busca instintiva de uma proteção mútua. E não diziam palavra. Em seguida, os passos mudaram de rumo. Pelo som, atravessavam a rua, vindo para a calçada de cá, onde os quatro se acotovelavam apavorados. E ali o som medonho ficou mais claro, como se a mulher passeasse na calçada atrás deles. De repente, Gabriel, numa das olhadelas furtivas que dava pra trás, foi-se a apontar para o paredão nervosamente, com olhares gaseados, e a dizer em voz sumida. Olha a mulher aí! 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 Todos os outros olharam-se atrás, mas nada viram. Gabriel, fora de si, continuava a apontar, suando em bica. Olha ela aí! Olha ela aí! Olha ela aí! Olha ela aí! O que foi horrível de sua presença? Os quatro, ao mesmo tempo, se sentiram envolvidos numa sinistra rajada de vento gelado, que os deixou arrepiados de cabelos em pé. Gabriel, foi de enfim desvencilhados daquele hipnotismo que o prendia ao chão, e depois de dar um grito rouco, levantou-se logo seguido dos companheiros, e todos dispararam pela rua abaixo, sem olhar para trás. Quando os quatro alcançaram a Rua das Laranjeiras foram presos por um vigilante noturno Que logo suspeitou que eles fossem ladrões E apesar de todas as explicações, o guarda empunhando seu revólver não os soltou Chamou até a Rádio Patrulha, cujo carro RP3 logo acudiu Conforme pode ser constatado nos registros daquela corporação Quando a Rádio Patrulha lá chegou, já havia em redor dos rapazes Uma certa aglomeração de moradores das proximidades E por pouco a Rádio Patrulha não levou presos os quatro amigos É que lhes valeu sobremodo o depoimento de vários moradores E especialmente o de um vigia do túnel das Laranjeiras que afirmou com a maior segurança Isso que os rapazes estão dizendo é verdade Essa mulher aparece por aqui sim Uma mulher alta, magra, cabelo desbranquiçado Parece ter uns 40 anos Vende vestido preto, sapato preto, bolsa preta e guarda-chuva E anda só olhando para o céu E quando a gente cruza com ela, sente uma friagem desgraçada Depois quando a gente olha para trás, ela desaparece misteriosamente Eu sei de tudo isso porque também já vi essa mulher E aí está ouvindo, todos os depoimentos coincidem Nesses dias em que andamos investigando a veracidade dessa misteriosa aparição Conseguimos saber que inúmeras outras pessoas de responsabilidade Viram também em outras ocasiões o fantasma da mulher de preto Nós aqui ficaremos à espera de quaisquer notícias que nos queiram mandar E daqui fazemos um apelo aos espíritas Para que com as possibilidades que tenham Invoquem o espírito da mulher de preto E lhe proporcionem as graças de que necessitam ter Os mortais para o seu descanso eterno Deixando assim em paz os moradores E todos aqueles que passam depois de meia noite Pela rua Pereira da Silva nas Laranjeiras Começamos hoje pela aventura do marinheiro Numa das ruas dos nossos subúrbios Aqui mesmo, na cidade maravilhosa Em suas ruas mais movimentadas Acontecem coisas espantosas Os ouvintes aqui do Rio Talvez ainda se lembrem Do bárbaro crime ocorrido em Vicente de Carvalho Nos últimos dias de outubro deste ano Quando uma infeliz mulher tombou esfaqueada Por cinco certeiros golpes de um malandro de morro Pois bem Conta-nos o senhor Milton Norberto de Oliveira Marinheiro destacado no quartel central da Ilha das Cobras Que após o crime a que nos referimos Ninguém se atrizia a subir à noite a rua Guarauna Onde havia sido esfaqueada a pobre mulher Ele porém só veio a saber do crime E do receio que tinham os moradores do lugar De passarem pela referida rua Após o impressionante fato que passaremos a narrar Certa noite Ao deixar a residência de sua noiva em Madureira O marinheiro Milton dirigia-se para a casa de uma tia em Vicente de Carvalho Onde também ele reside Lembra de ter saltado do bonde precisamente às 23 horas e 30 minutos Indo primeiro ao varejo da estação Onde comprou cigarros e tomou café Depois Atravessou a praça de Vicente de Carvalho em direção à rua Guarauna A fim de ir para sua casa Só então notou uma coisa estranha A rua Guarauna estava inteiramente deserta Como se explicaria aquilo Se ela era uma das ruas mais transitadas do lugar Mesmo àquela hora da noite E mais estranho ainda Muitos conhecidos seus permaneciam de pé pela praça Enquanto que outros procuravam ir para as suas residências Por outras ruas que não fossem a Guarauna Ele porém Alheio ao que tinha acontecido dias antes Começou a caminhar pela rua escura Tudo quieto Todas as casas fechadas Ninguém na rua Um silêncio absoluto Depois de andar um pedaço Lá no fim Onde tem duas mangueiras Onde há um cruzamento Avistou Embaixo de uma das mangueiras Um vulto de mulher Toda de branco Sem saber porquê Pois estava de espírito inteiramente desprevenido Pôs-se a pensar em almas do outro mundo Teve vontade de voltar Para ir dormir no quartel dos marinheiros Onde serve Mas refletiu que a condução seria muito difícil Aquela hora E tomando coragem Resolveu seguir em frente E passar pelo vulto sem olhar para ele Baixou a cabeça E adiante a toda força Ao chegar junto da mangueira Ouviu o que o vulto lhe falava Boa noite, seu marinheiro Faz favor Não havia dúvidas Era com ele mesmo Faz favor, seu marinheiro Diz o Milton na sua carta Que a esta altura Sua espinha já estava para lá de gelada Mas reuniu coragem Olhou para o vulto Viu uma cara medonha Era uma mulher com o rosto deformado Por diversas cicatrizes A ideia do marinheiro Foi sacar a sua pistola E descarregá-la toda Para que viesse alguém em seu auxílio Chegou a fazer o gesto Quando ouviu Não tenha medo não, seu marinheiro A voz então já tinha tonalidades humanas E aquilo acalmou o Milton Que menos apavorado Pôde ouvir tudo o que a mulher queria dizer Eu sou a mulher que levou cinco para casa outro dia Aqui mesmo, neste lugar Todo mundo pensa que eu morri Eu saí hoje do hospital Eu moro lá em cima Na ladeira Mas não tive força Para subir Fiquei aqui mesmo Eu estou aqui um pique enorme Esperando que alguém me ajude A andar para ir para casa O senhor não podia fazer Essa caridade Penalizado e aliviado O Milton ajudou a pobre mulher A subir a ladeira Levando-a até a sua modesta Casinha no morro O interessante é que o Milton No final de sua carta Diz-nos assim No dia seguinte Eu quis contar tudo a minha noiva Mas como ela é muito ciumenta E brigaria comigo Por eu ter ido levar a dona A sua residência Deixei para os senhores Contarem neste seu programa Porque assim talvez Ela brigue menos comigo E nós daqui fazemos votos Para que a noiva de Milton Não se zangue Pela sua intervenção piedosa Neste fato extraordinário Acontecido há dias Na cidade maravilhosa E agora Vejam como terminou A ameaça da irmã que morreu Quando eu morrer Eu venho todas as noces Fichar as suas tranças O incrível fato Que passaremos a contar Segundo o ouvinte Jairo Lobo Viana Residente em Niterói Ocorreu no lugar Denominado Pelados Hoje São Sebastião da Boa Vista No município de Itateruna As pessoas que o presenciaram Ainda estão vivas E poderão atestar A sua autenticidade Numa família Bastante conceituada Havia duas meninas Uma de nome Alzira Zirinha E outra de nome Emília Miloca Desde pequenas As meninas brigavam muito Principalmente a Zirinha Que tinha um gênio Levado da breca Miloca Foi dotada pela natureza Com uma abundante Cabeleira Que ela usava Dividida em duas grossas E compridas Tranças negras Zirinha ao contrário Tinha cabelos ralos E curtos Que mal davam Para uns cachinhos Minguados E as tranças Da miloca Eram o motivo Principal De todas as brigas Entre as duas irmãs A primeira discussão Zirinha Dizia logo Peraí Eu não dou confiança A bruxa de rabicho Bruxa de rabicho Virgula Ouviu O que você tem É invés de mim Porque você é uma galinha Açura Açura Se você tem coragem Repete Repete sim Pensa que eu tenho medo De você E o repete Não repete Acabava sempre Com a intervenção Da mãe das garotas Vamos acabar Com essa briga Toma 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 E outra Doutor do vento Que belava De voltar Com a barra De carmelho Toma 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 Passam-se os tempos Certo dia Já mocinhas Zirinha e Miloca Foram convidadas Para um baile E horas a fio Miloca Miloca Se pôs diante do espelho Procurando ajeitar o cabelo Em arrumações intermináveis Zirinha impaciente Pois já estava pronta Há muito tempo Cansada de esperar Não se conteve Mas é com isso Miloca Quando você acabar De se arrumar O cabelo O baile já acabou Não seja exagerado Zirinha Eu já vou Já vou Já vou Há mais de uma hora Que você está dizendo isso Eu não vejo nada Qual mulher Vou Se soubesse a vontade Que eu tenho de meter A tesoura nessa gaturinha Permita ser capaz Não me provoque Miloca Tomara que um dia Pegue fogo Nessa cabeleira Vai agora A tua avó Torre Com seu cabelo De pichainho Que tens a inveja do meu Pela se eu vou ter inveja De rabo de cavalo E quer saber de uma coisa Você me amola tanto Que quando eu morrer Eu venho todas Você me amola tanto Puxar as suas tranças Bem Finalmente Terminada a toalete Da Miloca Lá se foram As duas Para o baile Dançaram muito Brincaram muito Terminado o baile Ao voltarem pra casa Chuviscava um pouco E Zirinha Que estava transpirando muito Apanhou um resfriado Que logo se transformou Numa pneumonia dupla Em oito dias A pobre Zirinha Estava no cemitério Miloca chorou muito A morte da irmã E coisa estranha Não se esqueceu Um instante Daquela sua ameaça Da noite do baile Volta e meia Parecia lhe ouvir Sim Ouvir nitidamente Sua voz Quando eu morrer Eu venho todas as noces Puxar as suas tranças Puxar as suas tranças Puxar as suas tranças Uma certa noite Miloca já estava deitada Já estava quase dormindo Quando sentiu perfeitamente Que lhe puxava uma das tranças O primeiro puxão suave Depois Um outro mais forte E outro mais forte ainda Ao trito de Miloca Acudiu logo toda a família E Miloca pálida de favores Tirada na cama Só acertava dizer Foi ela mamãe Foi ela que cumpriu a promessa Já veio mesmo Puxar as suas tranças E olha Olha Está puxando mamãe E todos viram mesmo Que uma das tranças de Miloca Caída para um lado da cama Agitava-se como puxada Por mão invisível Aquele fenômeno repetindo-se assim Em plena luz A vista de todos Despertou num dos irmãos de Miloca Uma certa desconfiança E ele abaixou-se Olhou para baixo da cama E pôs-se a rir É que lá Bem no cantinho da cama Estava encolhidinha A causadora de todo aquele susto A gatinha preta da casa Que não resistira A tentação de brincar Com as lindas tranças da Miloca Que se arrastavam pelo chão Quem era afinal Aquele misterioso personagem Que se achava naquele dia No camarote do comandante Comandante Se o homem estiver vendo Lá no seu camarote Esse caso Nos foi remetido pelo ouvinte Teixeira Leite Da firma Teixeira Leite Santana De São José dos Campos São Paulo Firma proprietária da casa A Fortaleza A rua Siqueira Campos 32 Quem me contou Quem contou ao Teixeira Leite Foi uma sua amiga Médica Residente aqui no Rio E que pediu Para não ser divulgado O seu nome Façamos isso Viajava ela certa vez Num navio nacional Do norte Para o Rio de Janeiro Em determinado dia Em alto mar E tudo isso Eu vi que ela soube Depois No decorrer da viagem O comandante Precisando de seu binóculo Mandou que um marinheiro Jovem, nortista Espadaúdo e forte Que era uma espécie De seu ordenança Fosse buscá-lo Vá lá no meu camarote E estraga o binóculo Sim senhor senhor comandante E o marinheiro Dando meia volta Tratou de cumprir A ordem imediatamente Dali a instantes Porém voltou Meio assustado Seu comandante Tem um homem escrevendo No seu camarote Um homem Algum oficial de bordo Não senhor É uma cara Inteiramente desconhecida Essa quem é que podia Entrar no meu camarote Vamos lá ver isso Em seguida do marinheiro O comandante Foi até o seu camarote Lá chegando Abriu a porta E viu que não havia Ninguém lá dentro Não tem ninguém Você está sonhando Mas tinha seu comandante Só se já foi embora O próprio comandante Dirigiu-se então A sua mesa A fim de apanhar o binóculo Só então viu Que ali de fato Alguém estivera sentado Sobre a mesa Estava um bilhete Com uma letra Completamente desconhecida Para ele E que dizia Mais ou menos o seguinte Dirija o seu navio Imediatamente Para leste Latitude tantos Longitude tantos Onde há um navio Em perigo O velho lobo do mar Apesar de não acreditar Em visões Deu ordens imediatas Para a mudança da rota Percorridas algumas milhas Na direção indicada Pelo desconhecido Em seu bilhete O navio Em que viajava Nosso informante Encontrou um outro Em franco perigo Prestes a naufragar Depois de uma luta titânica Foram salvos O princípio da nossa história Os engenhos do nordeste Severino Pereira Residente a rua Tietê 129 Aqui no Rio Conta-nos ele Que a meio caminho Entre Campina Grande E a Lagoa Nova Cidade paraibana Está situada Uma grande fazenda De criação E de plantação de cana Chamada Engenho Geraldo Esse engenho É propriedade Da família Tavares Cabalcante Cuja quase totalidade Está hoje radicada No Distrito Federal Onde são pessoas Muito conhecidas E conceituadas E entre as quais Destacamos O senhor Doutor João Geraldo Cujo nome Afirma ouvinte Derivou-se do próprio Engenho de sua família Senhor Severino Pereira Rememora o episódio Por ele vivido Com as seguintes palavras Quem vai pela estrada A meio caminho Entre Campina Grande E a Lagoa Nova Avista no alto De uma colina A casa grande Do engenho Geraldo Branca e imporente Circundada De coqueiros E árvores Seculares Mais abaixo O imenso telheiro Do engenho Sob o qual A grande roda d'água Fazia gemer As moendas E junto a casa de Moer O imenso açude De água negra E lodosa Seguindo a margem Deste açude Pouco adiante Estava a casa De minha família Como todas as casas De colombos Ou melhor De moradores Dos engenhos nordestinos A de minha família Também era precariamente Iluminada Por pequenos candeeiros De querosene Foi às onze horas De uma noite De agosto Há muitos anos Que mais uma vez Eu cheguei de visita Ao meu pessoal Logo após As primeiras expansões Virei-me para minha mãe Perguntando Então minha velha Quais são as novidades E ela respondeu Novidades Meu filho A única novidade A bem dizer Só a do fantasma Do engenho Fantasma do engenho Já rapazinho Metido a valente Achei muita graça Naquela história Do fantasma Apesar de minha incredulidade Minha mãe começou a contar Então você não quer acreditar No fantasma Pois fico sabendo Que ele aparece Todas as noites Lá no engenho Bem por detrás Da bagaceira Muita gente já viu É uma mulher Toda enrolada Num véu branco Muito alta E que quando aparece Tá sempre chorando E gemendo Meu próprio pai Entrou na conversa Para confirmar É isso mesmo Meu filho Aqui pela redondeza Não se fala Noutra coisa Teus irmãos pequenos Andam tão assustados Que logo de noitinha Eu sou obrigado A trancar a porta E ninguém mais Bota o pé no terreiro Na horinha mesmo Em que você chegou A gente estava falando No assunto Confesso então Comecei a ficar impressionado Com a história do fantasma E mais impressionado fiquei Quando dali a pouco Quando já nos aprontávamos Para ir para a cama Tupi O cachorro de estimação Lá de casa Começou a rojar Com os pelos eritados Sem que nenhum motivo Víssemos para sua irritação E de repente A coisa chegou Como um raio A porta da sala Onde nos encontrávamos Levou um grande encontrão Pelo lado de fora E logo em seguida Foi sacudida Violentamente As paredes De nossa pequena casa Tremesiam como sacudidas Por força sobrenatural Enquanto os sons guturais Se faziam ouvir lá fora Como saindo da garganta De um animal em convulsões Pareciam gritos abafados De favor De imprecação E de socorro E ninguém pode refletir Sobre tudo aquilo Apavorados Corríamos todos pela casa Procurando um buraco Por onde escapar O tupi Rava entre as pernas Uivando de medo Meteram-se embaixo da mesa Onde foram também Pararam os meus irmãos menores Eu e meus pais Derrubávamos cadeiras E virávamos móveis Procurando algum objeto Para nossa defesa Compreendíamos que a porta Não podia resistir Por muito tempo A um empurrão Mais violento Saltou a fechadura E no meio da sala A luz mortiça Do candinheiro De querosene Plantou-se em nossa frente A figura O repilante De um monstro De cuja boca Saiu aquele gemido Cenebroso Parecia um enorme macaco De cujo corpo Da cabeça Os pés escorriam A lama Brilhante Bastosa Lama Que lhe entrava Pela boca Dentro E que ele procurava Limpar Enquanto balbuciava Aquele som celeste Seu peito Arrufava Como o de uma fera Suas pernas Eram arrufeadas Enquanto que Seus olhos Esfugalhados Pareciam querer Saltar das órbitas Um minuto Dois minutos Cinco Dez Uma hora Não temos noção Do tempo Que ficamos todos Estáticos Sem poder pronunciar Uma só palavra Só sei que minha mãe Desmaiou E meu pai tremendo Caiu sentado Ao seu lado Sem saber o que tivesse E eu encarava o monstro Ouvia os seus gemidos Vi quando ele se abaixou Apanhou um pano no chão E com ele limpou A boca cheia de lama Vi que ele ia falar Sim Que ele ia dizer alguma coisa Prestei bem atenção E ouvi aquelas palavras Ditas com grande dificuldade Compadre O espanto foi geral E é um só tempo Todos identificamos o monstro Compadre É o compadre Sim O monstro Outro não era Senão o compadre Bento Sim o compadre Bento Figura coincidíssima No lugar Homem Benquisto Prestimoso E almanac Ambulante da região Tinha todavia O pecadilho De ser incrível Contador de lorotas Nas quais sempre Se apresentava como valentão Terror até dos próprios Cangaceiros E agora A explicação Do que aconteceu Naquela noite Ao compadre Bento Fazendo-o transformar-se Num autêntico monstro Causador do tremendo susto A família de Severino Pereira É que horas antes Chegando de visita A casa grande do engenho E vindo a bailo O assunto da mulher fantasma O compadre Bento Rira-se a bom rir Da crendice dos outros E como ia Pernoitar no engenho Dissera Ante a admiração geral Pois olha minha gente Eu vou armar minha rede Lá no No terreno do engenho Se o fantasma For mulher Tomara que seja bonita Todos pensaram Dissuadilo Mas foi inútil Compadre Bento Tomou mais um Treguinho do alambique Agarrou a rede E lá se foi Como o herói Para os lados Do açude Chegando ao engenho Preparou a rede E deitou-se Apagando A pequena lanterna Que levava Ouvias por ali Apenas o coaxar Dos sapos O gidos longínquos De gado E o silvo Dos morcegos Cortando os ares Compadre Bento Não estava já Muito seguro De si Mas a vaidade Dava-lhe coragem Enquanto Através da escuridão Ele examinava o local Percebia Recortados na sombra O volto dos banguês A enorme máquina de moer As ferramentas E mais adiante A bagaceira envilhada Como pirâmides Num canto Eram quase onze horas Compadre Bento Que cochilar Acordou assustado Ao som de um gemido Olhou pro lado Da bagaceira E a luz da lua Que despontava Por detrás Do telhado Da casa grande Divisou Aquele vulto Vaporoso Esguio Movendo-se Sobre uma das Filhas de bagaços Era a mulher fantasma Uma língua de fogo Azulada Marcava-lhe os contornos Ela era alta Envolta em um longo véu E aparecia Cada vez mais Nitidamente A luz da lua Parecia sofrer Dores atroves Tais os gemidos Que soltava Aí compadre Bento Não aguentou mais Fala-me minha Nossa senhora Saltou da rede E esquecendo o reumatismo Saiu naquela carreira louca Sem coragem De olhar pra trás Sem saber o que fazia Desvairado Atirou-se Pela açude adentro Raso Quase vazio Pela seca Aos trambolhões Engatinhando pela lama E atravessou o açude Lado a lado Prosseguindo na sua carreira Até chegar na casa Do Severino Pereira Onde se atirou De encontro à porta E onde ouvintes Armou a pavorosa cena Que já descrevemos No início deste episódio Tudo espantoso E com aspecto De sobrenatural Não é mesmo ouvintes Mas o Severino Termina a sua carta Dando estas explicações Prosseguindo a seca Daquele ano O fantasma Tornou-se uma figura Banal do engenho Visto sem maior interesse Até durante o dia Passando muito tempo Sem chover O bagaço empilhado Fermentava E a combustão Produzia aquela luminosidade Que como enorme fogo Fato Tomava formas humanas Assustando a princípio Os ingênuos Tabarel Apenas não se ouviam mais Os gemidos Que não eram absolutamente Gemidos fantásticos Mas sim De enormes gambais Que quando saia a lua Vinham revolver A bagaceira Brigando Mordendo-se E soltando aqueles guinchos Que pareciam gemidos Vamos hoje começar Pela terrificante história Da cara desconhecida Que apareceu A um rapaz Em São Luís do Maranhão Os arranjos musicais Foram escritos Especialmente Pelo maestro Aldo Taranto De noite No seu quarto O rapaz viu Emoldurada Por uma névoa luminosa Uma cara enorme Desconhecida E ouviu sua voz Numa pergunta estranha O caso realmente misterioso Que abre nossa audição de hoje Foi nos relatado Numa carta do ouvinte José Cunha Gusmão Residente a rua Vieira do Nascimento 15 Apartamento 102 No Rialengo Há um tom de sinceridade Nessa carta Em que o ouvinte Confessa sua impossibilidade Em fornecer maiores elementos De prova Do que os que envia O caso teve lugar Na capital do seu estado São Luís do Maranhão Há 22 anos Onde entretanto Deve ser lembrado facilmente Pelos que o ouvirem agora José Cunha Gusmão Teve ciência dele Por intermédio Do seu cunhado Um homem respeitável De avançada idade Chamado Antônio Aimoré Ramos Atualmente residindo Na cidade de Alcântara No Maranhão também A história começou assim Certo dia Numa esquina da rua Oswaldo Cruz Em São Luís Um rapaz conversava Com um amigo Quando muito naturalmente Interrompeu a palestra Para prestar atenção A um cortejo fúnebre Que por ali passava Não se tratava De um enterro comum Não Tinha um grande acompanhamento E a suntosidade do coche Revelava que o morto Devia ser pessoa De destaque E de fortuna Justamente quando a carruagem Fúnebre passava de fronte Dos dois amigos O tal rapaz Perguntou ao outro E quem é esse enterro, hein? O amigo respondeu Dando o nome do morto Que conhecia O que fez O outro retrucar Eu não o conheci, não E ambos Depois de observarem Mais um pouco O longo acompanhamento Retomaram o assunto Interrompido Esquecido já Do cortejo Que seguiu seu trajeto Desaparecendo ao longe O resto do dia Levou aquele rapaz Na sua faina costumeira Sem que nem por sombras Voltasse a sua lembrança O enterro que vira de manhã A noite Quando se recolheu ao quarto Numa das inúmeras repúblicas Que existiam naquela cidade Depois de deitar-se Apagou a luz do teto Deixando acesa somente A pequenina lâmpada da cabeceira Tudo era silêncio Mas instante depois Percebeu que um estranho ruído Se fazia ouvir ali dentro do quarto Pouco a pouco O ruído se fazia mais nítido Sem se mover na sua rede O rapaz tentou a princípio Identificar que barulho era aquele E nada Era um som estranho Indefinível Diferente de tudo Quanto ouvira antes Afinal Incentivamente voltou-se Para o ponto de onde Lhe parecia vir o som E viu no ar No meio do quarto Uma névoa estranha Em movimentos rápidos Que cada vez mais se adensava Ao mesmo tempo que tomava a forma De uma rodilha de fumaça Como se fosse uma grande roda suspensa E de repente E de repente No centro daquele enorme rolo de fumaça Uma enorme cara de homem apareceu E ali suspensa no ar E ali suspensa no ar Aquele ruído Depois vi a fumaça E depois a cara E aquela pergunta Eu tenho a certeza De que nunca vi aquele homem Nunca Esperem Esperem Teria sido o enterro Teria sido o enterro A possibilidade de alguma relação Entre o enterro da manhã E a visão daquela noite Foi muito comentada Por toda a gente Da capital maranhense Naquela época A notícia chegou aos ouvidos De um farmacêutico De nome Garrido Proprietário de uma farmácia Que tinha o seu nome E que ficava na rua Oswaldo Cruz Seu Garrido Logo que soube do fato Mandou chamar o tal rapaz E lhe perguntou O amigo seria capaz De identificar o homem Que viu naquela noite? Ah, seria sim Nunca mais me esqueci Da sua fisionomia Então, por favor Dá uma olhadela Aqui nessas fotografias E vê se tem alguém Que se pareça Com a do homem Que o senhor viu Entre as fotografias Que o rapaz Ficou a olhar Detidamente Uma lhe despertou Especialmente a atenção Pôs-se a tremer Ficou visivelmente pálido E exclamou Apavorável Esta Esta É esta cara Que eu vi Foi quando Seu Garrido Que ainda vive E ainda tem Sua farmácia Garrido Lá em São Luís do Maranhão Na rua Oswaldo Cruz Deu ao rapaz Esta informação espantosa Pois este Foi um homem Que o senhor não conheceu E cujo enterro O amigo viu passar Naquele dia Ninguém deve acender Seu cigarro Em vela de igreja Adverte Uma superstição popular Tem certa relação Com esta crença O caso de agora Que será apresentado Com ilustrações musicais Especiais Do maestro Morfeu Quando o homem adiantou-se Com o seu cigarro Para acendê-lo Numa das velas Da capelinha Ouviu-se um tremendo Estouro E tudo desapareceu O fantástico episódio Que se segue Passou-se com o senhor Antônio Gonçalves Pai da ouvinte Que nos escreve Da cidade de Cláudio No Espírito Santo A senhorita De Olinda Gonçalves O episódio Teve lugar Há uns 40 anos Quando seu pai Era quase um garoto Todos os nomes Serão citados A fim de que Qualquer pessoa Possa comprovar A veracidade do caso Naquele tempo Antônio morava Com sua família Na cidade de Limeira Em São Paulo Seu pai José Gonçalves Já falecido Mais conhecido Pelo apelido De Seu Juca Era o proprietário De uma padaria De nome Leão de Ouro Todas as segundas-feiras Quando havia Muita sobra de pão Seu Juca Mandava que o Antônio O fosse vender Num arraial Chamado Bate-pau A umas três léguas Da cidade Quando tal acontecia O velho Não deixava de fazer Insistentes Recomendações Ao filho Não demores muito Antônio Quer vendas ou não Todos os pães Volta cedo pra cá Se não Eu e a tua mãe Ficamos aqui aflitos De uma feita O menino Que sempre atender A recomendação do pai Não pode voltar Cedo pra casa Os pães Que levaram Pra vender Não tiveram saída Fácil naquele dia A fim de não voltar Com eles Inutilmente Antônio procurou Vendê-los Por qualquer preço E para isso Fazer a viagem De olhos fechados Uma vez que o cavalo Conhecia perfeitamente O caminho E o levaria Sem erro Até sua casa E assim fez Já havia caminhado Alguns instantes Quando ouviu uma voz E o cigarrinho no encontro fogo Que ali existia Estava aberta E toda iluminada Por grandes velas O altar Estava enfeitado Com flores E coberto De ricas toalhas Como se fosse Dia de festa Ingenuamente O rapazola Viu somente naquilo Uma oportunidade De ver satisfeito O desejo Do seu fonseca Olha esse fonseca Quanta vela acesa Aproveite para acender O seu cigarro Então Mas que depressa O seu fonseca Apiou-se do seu burro E encaminhou-se Para a pequena capelinha Mas Quando o homem Adiantou-se Cigarro na mão Para acendê-lo Numa daquelas velas Antônio ouviu Um tremendo estouro Dentro da capela E tudo desapareceu Das suas vistas Aterrorizado Com um espantoso Acontecimento O rapazola Chicoteou o seu cavalo E disparou a estrada Afora Sem olhar para trás Sem procurar ver O que sucedera Com seu fonseca Aquela altura O seu Juca Preocupado Com a demora Do filho Havia reunido Alguns amigos E com ele Vinha pela estrada A procura do menino Já vinha saindo Da cidade Quando viram Lá longe na estrada Aquele cavalo Em doida Disparada Já mais perto Eles perceberam Que se tratava Do rapazola E foi um custo Reter o animal Em disparada Uma vez que Antônio Completamente fora de si E não estava em condições De assustar aquele galope O rapaz Estava sem fala Branco que nem cera Afinal Depois de um tempo enorme Conseguiu atendê-lo Aos apelos De seu pai O que é isso Antônio Diz alguma coisa Anda Fala rapaz É o senhor Sim Sou eu meu filho Para que o que aconteceu Papai Seu Ponsica Morreu queimado Lá na capela A princípio Seu pai E os que o acompanhavam Não puderam compreender Aquela estranha informação Mas depois que o rapaz Contou minuciosamente O que lhe acontecera Eles resolveram ir Fazer uma investigação No local A capelinha Que o menino Disseram ter visto aberta Florida E toda iluminada Estava fechada E às escuras Dentro dela Pois a sua porta Não se trancava nunca Não havia nem flores Nem velas Nem toalhos Mas lá dentro Caído Desacordado Diante do altar Estava o seu Ponsica De cigarro ainda na mão E lá fora Atirado num valo Inexplicavelmente imóvel Mas vivo O burrinho Em que seu Ponsica Fazia sua viagem Tão misteriosamente Interrompida O episódio seguinte Nasceu de uma espantosa E quase inacreditável Coincidência As músicas especiais Que ilustram a narrativa São da autoria Do maestro Aldo Taranto Mal o homem Acabara de invocar O diabo Triste pela sua condição De maneta Eu vi um cachorro Segui-lo na rua Carregando na boca A mão de um defunto A aventura que nos conta O ouvinte Abram Mekler É realmente fora de comum Nós aqui vamos Transmiti-la a vocês Exatamente como a recebemos Somente perguntamos Teria sido tudo Uma simples coincidência Ou alguma força oculta Teria agido Naquela noite Para tornar o ouvinte Testemunha de um desses Impenetráveis Mistérios do além Que tanto nos fazem Fismarinho Vocês que tirem aí Suas próprias conclusões E para que possam Ter maiores e melhores Informações Anotem o nome E o endereço Daquele que presenciou Tão estranho episódio Abram Mekler O Amachado Coelho Noventa e três Sobrado No Starpissar E no Rio Conta ele em sua carta Exatamente o seguinte Voltava eu Certa noite De uma festa Que caminhava Despreocupadamente Por uma rua Mal iluminada E deserta Em dado momento Comecei a ouvir Uns passos arrastados Durante algum tempo Não consegui ver Ninguém na rua Os passos porém Vinham se aproximando E por fim ouvi Iluminado pelo único Lampião que havia na rua Um homem Cambaleando Que nem um bêbado Vim de minha direção Passou sob a luz E num relance Consegui perceber Que ele era maneta Vi que ele caminhava Mais um pouco E que parava Para cá Do Lampião Bem na penumbra Como que a minha espera Eu Segui naturalmente O meu caminho E quando o alcancei Ouvi sua voz Dizir O senhor tem um fósforo aí? Não havia razão Para temer coisa alguma Parei Dei-lhe um fósforo Esperei que acendesse O seu cigarro Coisa que ele fez Com certa dificuldade Porque de fato Estava meio bêbado E quando me devolveu A caixa Espontaneamente Começou a contar-me Sua história A noite estava quente Eu não tinha sono E portanto Não estava com pressa De ir para casa Eis porque fiquei parado Ouvindo o que ele me contava Pois é Eu hoje não valho nada Mas eu já fui um homem feliz Quando eu tinha Minhas duas mãos Eu era bem feliz Engraçado é É que eu não reparava nisso Naquele tempo Um dia Perdi minha mão Num desastre O senhor não imagina Eu preferia ter morrido Aquela mão Valia mais Que toda a minha vida Meu sonho dourado Era ser violinista Mas o senhor Nunca viu Violinista Maneta Já viu? Fiquei penalizado Com aquela confissão Percebi que aquela desgraça Transformaram o desconhecido Naquele trapo humano E num gesto humanitário Aconselhei-o Tenha calma Não se entregue Assim ao desisteiro Não beba tanto Por causa disso Tenha fé Talvez esse seu sofrimento Lhe traga um dia Uma compensação Que há de fazer Com que o senhor Sinta quanto Deus É justo Em tudo que faz Deus O senhor me fala Em Deus Eu lá posso Acreditar em Deus Um Deus Que me arranca a mão Que era tudo Para mim E deixa De tantos outros Que só usam a mão Para fazer mal A seus semelhantes Não Talvez o diabo Fosse mais justo E não me fizesse Uma coisa dessas Se ele me devolvesse A minha mão Eu fazia Tudo que ele quiser Ao dizer Essas últimas palavras Num tom de grande desespero Já o pobre homem Ia seguindo seu caminho Indiferente aos apelos Que eu lhe fazia Para que tivesse serenidade Vendo que ele ia embora Recomecei a andar Rumo a minha casa E foi então Que vi Vindo pela rua Um cachorro Que trazia nos dentes Objeto qualquer Esbranquiçado Não sei por que Prestei tanta atenção Aquele cachorro O maneta Que se havia afastado Comente alguns passos Como que forçado Por um poder superior Parara de resmungar Voltara também Para observar o cachorro Que naquela altura Chegara exatamente Até debaixo do lampião E ali deixara cair ao chão O objeto esbranquiçado Que trazia nos dentes E por mais espantoso Que pareça Eu e o maneta Num relance Identificamos aquilo Que lhe estava Branquejando Sinistramente no chão Era uma mão humana A despeito da bebedeira Que devia tolher O seu raciocínio O maneta mostrou Um imenso pavor Estampado em sua fisionomia E sem se conter Desandou a berrar Não Não quero Não hei de dar Minha mão A alma Do diabo Não hei de dar A minha alma Não sou Logo após Aqueles gritos Alucinados Que fizeram Com que o cachorro Passasse A fitar o maneta De forma estranha O homem disparou A correr rua fora Seguido do animal Que latia Desesperadamente No seu encalço Eu vi Quando os dois sumiram Dobrando a primeira esquina E dali a pouco Tudo na rua Voltou a que a vida habitual No chão Recebendo em cheio A luz do lampião Lá estava A mão humana Imóvel Impressionante Sinistra Algum tempo Levei a fitá-la De longe Enfim Tomei coragem Aproximei-me E apanhei no chão Aqueles destroços humanos Foi então Que vi Que tudo Não passara De uma coincidência Verdadeiramente fantástica Aquilo que o cachorro Trouxera em sua boca Era uma mão de cera Tirada de algum manequim E que de certo Teria sido posta fora Por um negociante qualquer Infelizmente Nunca mais Pude encontrar o homem Que perdera sua mão E que provavelmente Ficou desde aquela noite Certo de que o diabo Ouvira sua imprecação Quem sabe Que ele agora Ouvindo essa história Compreende então Que tudo Não passou De um simples Se bem Impressionante Acaso E pode um morto Voltar Para tornar a representar Por momentos Seu papel Entre os vivos Eis o que deixa Supor o episódio Seguinte Cuja narrativa Será auxiliada Pelos arranjos especiais Do maestro Morfeu O vulto de marrom Que estava de fronte Do espelho Na barraca Camarim do circo Desapareceu Inexplicavelmente Ao receber o aviso De que o espetáculo Ia começar Aqui está um caso Que prova o extremado Apego de um artista A sua profissão Vem de Vila Velha No Espírito Santo Do ouvinte Roberto Silva Ele cita como testemunha Todos os artistas Do circo Em que se deu O extraordinário caso Entre eles A família Camargo As irmãs Churves Pedro Duara E o proprietário Do circo O Júlio Noripe O episódio O episódio O que ocorreu Há algum tempo No circo Teatro Noripe Que então Se instalara em Paú Bairro situado Bem em frente A Vitória O ouvinte Roberto Silva Ali estava substituindo O José Brito Coelho Antigo e querido Secretário do circo Que morrera dias antes Na Santa Casa de Vitória O fato causara Enorme consternação Entre seus companheiros José Brito Coelho Além de competente secretário E moníssimo companheiro Era também Um excelente artista Tendo-se notabilizado Pela maneira Como representava O papel de Judas Naquela famosa Pesta da vida Da paixão E da morte De nosso Senhor Jesus Cristo Na noite Do último espetáculo Do circo Naquele local Era justamente A festa de despedida A casa estava acunha Tudo estava pronto Para iniciar Essa representação Foi dado o primeiro final Todos estavam se aprestando Para o início O velho Norip Diretor do circo Dava as últimas ordens Dona Baby Sua filha Responsável pela indumentária Verificava as roupas Dos diversos figurantes O nosso ouvinte Roberto Encarregado do controle de som De onde partiam Os vários ruídos Sincronizadores das cenas Achava-se já na sua cabine Quando então Suou o segundo sinal Lago em seguida Dali de sua cabine Ele viu entrar Pela barraca Camarim Um vulto Vestido de marrom No traje exato De Judas Da representação O vulto Encaminhou-se para o espelho Onde todos os artistas Davam os últimos Retroços na sua maquiagem E ali ficou Uns instantes Certo de que era Dona Guetti Uma das artistas O Roberto A divertiu-a Gritando de onde se achava Já deu o segundo sinal Dona Guetti Quem era Não podia deixar De ter ouvido o aviso Mas o vulto Limitou-se A dar alguns passos Para frente E sumir De maneira inexplicável Roberto ficou estupefato Com que viu Deixou imediatamente O controle de som E foi até o palco Onde encontrou Todos os artistas Prontos já Para a representação De saída Estranhou Vendo a Dona Guetti De branco Não fora ela então Quem estivera no camarim Fez a todos Uma pergunta Em tom sério Quem foi que esteve A gorinha mesmo De marrom no camarim Ninguém respondeu De pronto Todos se entreolharam Interrogativamente Afinal Um dos companheiros Adiantou De marrom Só se foi o volto Ciricola Pois ele é quem faz O Judas De fato Vestido de marrom Num traje Exatamente igual Ao do vulto Que apareceram no camarim Só mesmo o Walter Ciricola Que laçava No canto do palco As voltas Com a cortina Que tinha um desarranjo Foi você quem esteve Agora no camarim Walter Eu não Eu ainda não saí daqui Desde que a cortina Inguiçou É Não foram o Walter também E nenhum outro artista Estava com um traje Que pudesse ser Confundido com o seu Não tardou muito A cortina foi consertada E soou o terceiro sinal E começou normalmente A representação Todos os artistas Estavam perfeitamente Senhores dos seus papéis O único que no caso Poderia distoar um pouco Era o Walter Ciricola Bom trapezista E que só por espírito De colaboração Naquela noite Concordou em aceitar O papel de Judas Que com tanto brilhantismo Era antes definido Pelo finado José de Brito Coelho E aquela era a primeira vez Que o papel era levado Depois que ele morreu E vai se aproximando Então a cena culminante Do enforcamento do Judas Já todos os artistas Sentiam a natural E antecipada decepção Por saber que o esforçado Walter Com seus pobres recursos Cênicos e vocais Nunca podia chegar De longe sequer A dar uma pálida ideia Do que era aquela cena Representada pelo saudoso José Coelho Na sua cabine de som Roberto ia fazendo suceder As músicas combinadas Que ajudavam a realçar O efeito do quadro A cena do enforcamento do Judas Com seu monólogo estupendo Teve o início de baixo A expectativa ansiosa De todos os artistas E a todos foi assaltando Uma surpresa Walter Ciricola Desempenhava o papel Com uma segurança O tom trágico Que punha na voz Era impressionante E inesperado Sua gesticulação Tinha um arrebatamento singular Como ninguém lhe vira antes E assim Debaixo do entusiasmo De toda a plateia E dos próprios companheiros Findou assim aquela memorável representação Os manos Fuge do barato profundo Em minha alma buscada Correio de inferno Quando no final No palco Os artistas faziam Seus comentários costumeiros Não havia quem não fizesse Referências pasmadas Sobre o que sucedera com o Walter E entre as impressões Que ali surgiram Alguém pronunciou uma frase Em que todos sentiram Que havia uma verdade sobrenatural Vocês viram o Walter No papel de Judas? Ou até parecia José Coelho Um calafrio Percorreu a espinha de todos E não houve então Quem tivesse Mais alguma dúvida Sobre os estranhos Acontecimentos Daquela noite Sim José Coelho Voltara para fazer Seu papel antigo Que nunca abandonara No circo Teatro Noripe Voltam os espíritos Para se despedir Dos entes mais queridos Que deixaram na terra É comovente o relato De um fato Absolutamente verídico Que recebemos De uma ouvinte do Rio A sua autenticidade Bastando Nazaré Veiga de Oliveira E a rua Cunha Barbosa Três Ondas Meu marido Chamava-se Lourenço Veiga de Oliveira Era conhecido Na estiva da União Onde trabalhava Pelo apelido De parar No dia 9 de dezembro De 1941 Ele saiu de casa Como de costume Às 19 horas Para trabalhar Num navio Da companhia Mormac Foi uma fatalidade Ao passar do gás Para o navio Lourenço tropeçou E caiu ao mar Desaparecendo Na mesma hora Apesar de terem Acudido logo Apesar de terem Procurado tudo Seu corpo Não foi encontrado Três dias depois Lembraram De afastar o navio E então Apareceu o cadáver Que foi transportado Para o cemitério Do Caju Onde está Segundado Eu e meus filhos Natalina Nadir Norma Orlando E Almir Ficamos lutando Pela vida Após 15 dias Vim perfeitamente E esconder-se de trás Daquele imóvel Com o seu desaparecimento Foi-se o meu torpor E eu pude levantar-me Da máquina Acendi logo Todas as luzes Percorrei a casa inteira Mas nada encontrei De extraordinário Enquanto dava a busca Lembrei-me de algo Que poderia ter motivado Aquela aparição É que Lourenço Sempre me pedia Que não costurasse de noite Imediatamente Passei de fechar A máquina E fui-me deitar Já na cama Estava ainda acordada Quando percebi Dentro do quarto Um vulto Que se aproximava De mim Intimidada Fechei os olhos Mas assim mesmo Eu sentia Perfeitamente A presença De alguém A meu lado E a sensação Se confirmou Quando ouvi Aquela voz A voz De meu marido Numa entonação Interna Dizendo ao meu ouvido Nazaré Agora é que eu vim Me despedir De você Novamente Senti-me imobilizada Pois no mesmo instante Tive a exata A sensação De ter um peso Sobre mim Assim como se Alguém me estivesse Dando um abraço Três minutos após Tendo desaparecido A estranha sensação Abri os olhos E nada mais Que isso Levantei-me Acendi novamente As luzes Rebusquei toda a casa Certa já De que não iria Encontrar ninguém Voltei a deitar-me Rezei prolongadamente Por alma De meu marido Mas não pude Conciliar o sono Passei o resto Da noite Numa agitação Muito compreensível Felizmente até hoje Nada mais me aconteceu Mas eu guardo A certeza absoluta De que Quinze dias Depois de morto Meu querido esposo Veio se despedir De mim Ninguém duvide Que os espíritos Atrasados Venham cumprir Depois da morte As ameaças Que aqui fizeram Durante a vida Da cidade de São Roque Em São Paulo O ouvinte F.J. Ramos Que para se identificar Usa até o número De sua carteira De identidade Envia-nos o fato Que vamos transmitir Em seguida No decorrer Do qual O próprio narrador Irá fornecendo elementos De comprovação De sua veracidade Foi há muitos anos Corria o ano De 1928 E estava eu Portanto Com oito anos Somente Tudo porém Ficou nitidamente Gravado em minha memória Naquela ocasião Meu pai Era vendeiro De secos e molhados Na minha terra natal A cidade de Santa Bárbara Em Minas Gerais Minha irmã mais velha Maria Ramos Que hoje mora Em São Paulo Na rua Fradique Cotinho Número 24 E que tinha em casa O apelido de Ninia Era quem muitas E muitas vezes Ficava servindo no balcão Era uma criatura Ativa e esperta Apesar de contar Então seus 16 anos de idade Certo dia De dezembro Daquele ano De 1928 Apareceu na venda Um tipo popular Da terra Já bastante empriagado Minha irmã Cachacinha Tratava-se de Eloy Pincel Indivíduo mal encarado Conhecido em toda a cidade Como beberrão Infeterado E de quem se dizia Que costumava Transformar-se em assombração Mula sem cabeça Desse lobisomem E Nia Vendo Eloy Pincel Naquele estado Reagiu corajosamente Não Vá-se embora Não lhe vendo bebida alguma Mas eu quero Pronto Mas fica querendo Eu não lhe dou Nem um cálice Você tem que dar Não tenho que dar nada E vá-se embora Ouviu Vá-se embora Que eu não quero gente Embriagada aqui dentro Tá bem Tá bem Eu vou-me embora Essa moça Você não me vende a cachaça Mas fique sabendo de uma coisa Eu também não venho mais aqui Nesta porcaria Mas quando eu morrer Você fica incerta Que eu hei de lhe aparecer Eu vou aparecer a você Depois de morrer É só esperar eu morrer Com tais ameaças A que Nini Aliás Não deu a mínima importância Eloy Pincel Foi-se embora E não aborrecer mais E nunca mais também Apareceu na venda de papai Apesar de continuar Sempre bêbido Pelas ruas da cidade Poucos dias depois Ainda naquele mês De dezembro Exatamente Na última sexta-feira Aconteceu lá em casa Um fato de férias estranhas Papai Que estava colaborando Num teatrinho beneficente Onde ficava até duas horas da madrugada Não havia chegado ainda Nini Como de costume Foi fechar as portas e janelas Todos nós os achávamos deitados Quando Nini Chegou a última porta Que era a porta da cozinha Levou um susto tremendo Ali estava na soleira Do lado de fora Ameaçando entrar Um porco de tamanho descomunal E grunhia ferozmente De atitude agressiva Assombrada com a presença Do apavorante suíno Minha irmã ainda mais assustada Ficou Quando percebeu Que naquele instante Na igreja próxima O relógio batia As doze badaladas Da meia noite Com uma coragem Trêmulas de medo Trêmulas de medo Ficaram esperando A chegada O mistério Sossegadas com a presença De papai E com a vistoria Que ele fez no quintal Mamãe e Nini Já se dispunham a dormir Papai também Despreocupado Já se aprontava Para se deitar Quando se lembrou De dar uma notícia Ah, é verdade Tinha esquecido Sabem quem morreu A minha noite em ponto? Não Quem foi? Foi o Eloy Pincel Afavorada Ninia relembrou ali A ameaça Que eu vira Dias antes Do repelente indivíduo Quem quiser Provas deste fato Pode Ou me procurar Aqui em São Roque Ou minha irmã Em São Paulo Ou então minha mãe Lá mesmo em Santa Bárbara Onde mora Na rua Desembargador Moreira dos Santos 152 Não apresento Meu pai Como testemunha Porque ele Infelizmente Já morreu Em 1934 Ouçam Que nos faz A ouvinte Francisca Curcio Morador em Rio Claro São Paulo A rua Sin 2 O fato passou-se Em 1930 E aqui vai Descrito na íntegra Exatamente como nos chega Na palavra De Dona Francisca Curcio Este caso É absolutamente verídico E passou-se comigo Com meu esposo Logo depois Que nos casamos Meu marido Luiz Curcio Era barbeiro E todas as noites Que eu reunia em nossa casa Alguns amigos Fazendo passar o tempo Em conversas Ou jogando baralho E isso ficava Um até tarde Da noite A conversa Com a natural Variava muito Ora falavam de coisas De pessoas da cidade Ora contavam anedotas Ora tratavam de políticas E muitas vezes E muitas vezes falavam De assombrações Foi numa daquelas noites Que Virgílio dos Santos Um dentista Muito antigo Aqui da cidade Começou a contar Uma história Que lhe aconteceu Eu tive que pescar com os amigos Era já bastante tarde da noite Eu fiquei separado deles E de repente Vi na minha frente Um anãozinho Vestido de vermelho Um bonezinho Também vermelho Que pulava numa perna só Fazia micagens Punha a língua de fora E fazia fial pra mim Feito garoto Quando faz tarefa Eu fiquei com tanto medo Que comecei a correr Pelo mato Na direção dos meus companheiros E o anãozinho Atrás de mim Pulando Que só o diabo Quando cheguei perto Dos companheiros Quis mostrar o anão Mas ele tinha sumido Todos riram Da história de Virgílio E o Antônio Soares Antigo carteiro De Rio Claro Informou com assério Não riam não O que você viu Foi o Saci Pererê É assim mesmo Como você disse Por que você não tirou O gorrinho vermelho dele Se tivesse tirado Você podia pedir a ele Tudo o que quisesse O Saci Pererê Em troca do boneco Que a gente rouba Dá tudo o que a gente pedir E ter Não sabia disso Meu marido Ficou impressionado Com aquela história O que vou contar Daqui em diante Eu soube somente No dia seguinte Porque Luiz Na hora Não me disse nada Impressionado Com a história De que o Saci Pererê Dá tudo o que a gente pede Em troca do seu gorrinho vermelho Luiz Quando se deitou Teve vontade De dizer em voz alta Esse sal do Saci Bem que podia me aparecer E me dar uma fortuna Mal tinha acabado De pensar naquilo Bateram três pancadas Na porta do quarto Logo em seguida Mais três pancadas Soaram na porta do quarto Mais fortes do que as primeiras E segundo depois Mais três pancadas Ainda mais fortes Foram ouvidas Como já disse Na hora Não soube de nada Do que Luiz pensar E só vinha saber disso No dia seguinte Mas o que eu não contei É que eu também Tinha ouvido as pancadas Desde as primeiras Luiz tinha me perguntado Se eu tinha ouvido Eu respondi que sim Mas de certo Com voz tão sumida Que ele nem percebeu E até pensou Que eu já estivesse dormindo Mas a verdade É que eu ouvi tudo Ouvia apavorada Pois mesmo sem saber Do que meu marido Estava pensando Naquele momento Eu não podia compreender Que alguém estivesse Batendo naquela porta Pois nós morávamos Sozinhos E aquela porta Era interna Dando comunicação Somente para a vizinha Luiz Depois das primeiras pancadas Cobriu a cabeça E pôs-se a rezar Para tudo E quanto era santo No outro dia Quando me contou a história E soube que eu também Tinha ouvido tudo Ficou horrorizado E nunca mais Quis saber De pedir nada Ao Saci Pereri É comovente A providencial proteção Que prestam aos mortais Os bons espíritos Em momentos impressionantes De oportunidade Temos em mãos Uma carta Do doutor Amaury Coutinho Médico na cidade Do Recife Doutor Amaury Coutinho E a farmácia Que ele cita Em sua narrativa São bem conhecidos Na capital pernambucana Daí a facilidade Com que todos vocês Poderão verificar A absoluta veracidade Deste relato Eis como o querido médico Nos conta o fato Em 1939 Era eu estudante De medicina Na Bahia E morava No bairro pobre Daquela capital Na Baixa do Sapateiro Cursava o sexto ano E estávamos No mês de março De 1939 Certa noite Estava eu No meu quarto De estudante pobre Preparando meus pontos Quando ouço Bater a porta Com vigor e nervosismo Não tinha eu Relações de amizade Que me pudessem Procurar aquela hora Atendi Abrindo a porta Do meu quarto E deparou-se-me Um homem aflito Que reconheci Como sendo Meu barbeiro De nome Horácio Veiga Morador naquela rua Assim com seis quadras Adiante Doutor Por favor Salve a minha filhinha Ela está quase morrendo Venha comigo E salve minha filha O homem Estava em situação Impostiosa Mas ponderei De que ainda Não era médico E por isso Não poderia tratar De sua filha Que ele recorresse Ao médico Que seria melhor Não doutor Por favor O senhor já é quase médico Depois eu sou pobre Eu não posso pagar E eu tenho muita confiança No senhor O senhor Há de salvar Minha filha Diante dos rogos Do homem Decidi acompanhar Em sua casa Que era nos fundos Da pobre barbearia Onde trabalhava Examinei a criança Que tinha um ano E seis meses Estava doente Havia três semanas Presa de uma gastroenterite Que a estava consumindo Aos poucos Tentei os tratamentos Clássicos para o caso O mal resistia Mudei de terapêutica Experimentando os medicamentos E regimes adequados Nada Os dias se passavam E a menina piorava Eu havia tomado Maior interesse Por aquele caso clínico E estava desalentado Recorri aos livros Procurando novos métodos De tratamento Esgotei enfim Minha capacidade De conhecimentos Menos Minha pertinência Em salvar Aquele inocente Certa noite Voltei tarde Da casa do Horácio Veiga Vinha torturado Tanto esforço Tantos remédios Tentados Tudo que se conhecia Na época E o mal Não seguia Estando doente Nos seus últimos dias Ou horas Cheguei a julgar A medicina Uma burla Eu que estudava Com tanto sacrifício E aplicação Chegava ao fim Do curso E era incapaz De salvar uma vida Naquela noite Sentei-me na cama Depois de apagar A luz do meu quarto E estava a refletir No caso Quando ouço Uma voz de homem Muito clara Mas assim como Se viesse De muito distante Não se acabrui Meu caro colega Surpreso Levantei-me na cama E olhei em torno Ninguém Abri a porta do quarto E olhei o corredor Ninguém Silêncio na velha casa De Corvus E a voz tornou Não se assuste Quem lhe fala é amigo Sei por que sofre Mas não tenha cuidado A criança se salvará Fiquei como um louco E perguntei para os lados Quem é? Quem é? E a voz me explicou Sou um médico Que viveu no Recife Há muitos anos E que em vida Se chamou Silva Ferreira A criança se salvará Se você tiver fé em Deus E seguir a risca As indicações Que vou lhe dar agora Eu estava perplexo E a voz retornou Mais pausada e grave Diga esta medicação A briga e na doente Banhos novos De duas em duas horas Pela manhã dele Um momento Quase se espalhava Interrompi a voz Eu quero tomar nota E eu vou apanhar Um laço de papel Mas a voz Mais inérgica Não Não acenda a luz Procure guardar de memória O que vou indicar Pela manhã Delicito Osudim Uma colher de sopa E durante o dia Nos intervalos Da alimentação Água luminosa Preparada com duas claras De ovo E meio litro De água Fervida Bem batida Até dissolver a clave À tarde Aplique um glicer De água morna Com eucalipto E um pouco De glicerina À noite Dele uma vacina De lactosinha alfa E mantenha como alimento Exclusivamente Calvo de lima Isso nos dois primeiros dias Sobre as doses Do remédio A partir do terceiro dia E a criança Se salvará Calou-se a mão Guardei tudo na memória Segui a medicação Tão simples E notei com surpresa Que a criança Melhorava olhos vistos Com quatro dias Sua melhora Era surpreendente Com seis dias Cessaram as manifestações Dos intestinos E em menos de vinte dias A criança estava Completamente boa Eu jamais ouvira falar Em algum médico Chamado Silva Ferreira Ele não pertencer À minha geração Tomando porém Informações com os colegas Estes confirmaram Ter vivido no Recife Um notável médico Chamado Silva Ferreira Falecido havia Mais de vinte anos Eu me formei Vim clinicar no Recife Hoje sei perfeitamente Quem foi o doutor Silva Ferreira Conheço até seus filhos E costumo comprar remédios Na farmácia Que tem seu nome Nesta capital E ouçamos A nuvem movediça Quem provocaria Aquela balbúrdia Dentro da noite Chama-se Paulo Machado E reside em São José dos Campos São Paulo O ouvinte que nos mandou este caso As testemunhas por ele apontadas são José Silva Residente à rua Siqueira Campos 512 E Pedro Moreira Residente na mesma rua No número 456 Nosso informante reside em São José Há cerca de trinta anos E foi há uns quinze anos Que ocorreram os fatos Que serão contados aqui Foi há mais ou menos Há uns quinze anos Que o pai de Paulo Machado Resolveu comprar uma fazenda E mudar-se para lá A fazenda se chama Buquira E fica a quatorze quilômetros da cidade Na estrada velha da Buquirinha A sede Era de um antigo sobrado Muito grande Construção antiga Pesada Como todas as sedes de fazenda Dos velhos tempos Diziam que à noite Ouviam-se estranhos ruídos No casarão assustador Sem dar atenção aos rumores Que corriam a respeito Da sede da fazenda Em breve a família de Paulo Machado Lá se instalou Dias depois Paulo e o irmão O Renato Foram à cidade E voltaram já tarde da noite Quando estavam guardando Os cavalos no estábulo Ouviram um ruído Vindo da casa Já de espírito prevenido Com o que sabiam A respeito da casa Os dois deram Uma busca rigorosa Pelo estábulo e pela casa Chamou o Renato E desceram as escadas Quando chegaram à sala Tudo estava calmo Mas a porta de entrada da casa Que eles haviam fechado muito bem Estava completamente aberta Os dois irmãos fecharam novamente a porta E revistaram todos os cômodos Mas nada encontraram que pudesse chamar sua atenção Voltaram para o quarto Na esperança de dormir Mas não foi possível Durante toda a noite Os barulhos se repetiram Na sala lá embaixo E os dois irmãos Não conseguiram fregar o olho No dia seguinte Renato e Paulo Contaram a um empregado O que sucederam naquela noite O empregado não acreditou O administrador da fazenda Ouvindo a narrativa dos dois irmãos Achou melhor contar os acontecimentos Ao pai deles Que como primeiro empregado Não acreditou em nada daquilo Pedro Moreira Um outro empregado Porém pensou diferente sobre a coisa É que ele Tempos antes dos novos donos Se instalarem na fazenda Também ele ouvira Ruídos misteriosos vindos da casa Durante quatro noites Renato e Paulo Ouviram os mesmos barulhos misteriosos E por mais que procurassem Por mais que inspecionassem a casa Não encontravam nada Que o justificasse Na quarta noite Por fim Eles convidaram Pedro Moreira Para dormir na casa Pedro ficou instalado Na sala Donde vinham mais Frequentemente os ruídos Tudo estava calmo E dentro em pouco Todos dormiam Parecia que aquela noite Iria transcorrer Calma e sem novidades Mas lá pelas tantas Os dois irmãos Foram despertados Por Pedro Moreira Ele o chamava de baixo Os dois desceram E na sala Que estava com todas as portas E janelas abertas Uma nuvem fina e transparente Voava de um lado para o outro Durante uns dois minutos Puderam observar O estranho fenômeno Depois a nuvem se desmanchou No dia seguinte Os trabalhadores da fazenda Todos eles supersticiosos Supersticiosos Ao saberem do fato Abandonaram o emprego Afavorados Buscando outras casas Ou fazendas Também nosso informante E sua família Não puderam continuar Na casa malassombrada Mudaram-se novamente Para a cidade E ninguém mais Teve coragem De morar naquela casa Hoje a fazenda Buquira está abandonada E muita gente Que passa por lá A noite Diz ter visto Estranhos vultos Dentro da casa grande E vamos ouvir O terço Que faltava Há coisas Que parecem Indicar Que os números Pares Ou ímpares Têm influência Nos destinos Da alma Manda-nos o caso De agora O ouvinte João Batista Franco Morador em Tapiratiba No estado de São Paulo Este foi um Dos nossos colaboradores A quem pedimos Confirmação De sua narrativa Ela já nos chegou A mão Em letra mais legível Pois ele não havia Escrito em letra legível E nós aqui nos apensamos Em radiofonizá-la Como testemunha Do que nos conta O nosso informante Cita Maria de Paula Franco Prado Ouçamos aqui O relato Que nos faz O João Batista Franco No ano de 1927 Eu residia no sítio Campo Alegre Distrito do Igarai Município de Mococa Em São Paulo O sítio Pertencia a um compadre meu José Marques da Silva Mais conhecido Por Zé Silvestre Eu ocupava uma casa Que tinha próximo Um barracão abandonado E perto deste Um córrego Do qual nos servíamos Para lavar pratos Panelas E etc Lembro-me bem De que foi no dia 28 de março De 1927 Que se registrou O primeiro fato misterioso Era umas 5 horas da tarde Quando minha filha Aparecida Foi no riacho Lavar os pratos Que tínhamos usado No jantar A menina Ali estava Quando de repente Ao erguer os olhos Na direção do barracão Viu o vulto De uma mulher Toda vestida de branco O vulto olhava fixamente Para minha filha Mas não disse palavra Depois desapareceu Quando minha filha Me contou Esse estranho episódio Ele disse Que se a tal mulher Aparecesse novamente Para ela Que ela perguntasse Como se chamava E que desejava No mundo dos vivos Não foi preciso esperar muito No dia seguinte A mesma hora Aparecida como sempre Lavava os pratos No riacho Quando ao olhar Para o barracão Deu com os olhos No vulto misterioso Da mulher de branco Minha filha Dorminou-se E perguntou A mulher O que tinha O que tinha mandado Como se chamava ela E o que desejava E ouviu esta resposta Eu me chamo Maria E vim aqui Por grande necessidade Dificio E desapareceu Desta vez A parecida Pudera reparar melhor Na mulher de branco E em casa Apontando para uma fotografia Que havia na parede Diz que era o retrato Da misteriosa aparição O retrato Que lá estava Era de minha mãe Notei então Uma contradição No que me dizia Minha filha O nome de minha mãe Era Leopoldina E não Maria Sem nada dizer a menina Mandei que ela Perguntasse a mulher Que nome tinha ela No tempo em que Habitava a terra E que dissesse O que queria No outro dia No outro dia Cedo Às onze horas Minha filha Lavava no riacho Os pratos do almoço Quando o golpe da mulher E dizendo isto Mares São números cabalísticos Capazes de influir No destino da alma E eis aqui O armazém do fantasma Os mortos sentirão saudades De seus ofícios na terra Quem nos mandou esse caso Foi o ouvinte Oscar Sérvolo de Lemos Residente na vila Itaperi Município de Belmonte No estado da Bahia Embora não citando Nomes de testemunhas As pessoas mencionadas No desenrolar do caso Poderão confirmar O que se passou Os fatos contados Por nosso informante Se deram no dia Dezessete de janeiro Deste ano de mil novecentos e cinquenta e dois Oscar Sérvolo O nosso informante Tem um filho que estuda em Salvador Na Bahia Onde está cursando A terceira série ginasial Chama-se Haroldo Barbosa de Lemos Terminado o período escolar Haroldo voltou para Itapebi Em gozo de férias É claro Que durante a ausência do rapaz Muita coisa acontecerá na vila E embora ao chegar Ele procurasse se inteirar de tudo Sempre havia alguma coisa Que havia de ficar fora De seu conhecimento Naquele dia Dezessete de janeiro Haroldo foi ao armazém Do seu Antônio Elias Foi atendido pelo dono do negócio Que ele conhecia muito bem Eu quero uma caixa de fósforos Antônio Elias Sem dizer qualquer palavra Entregou-lhe a caixa de fósforos Haroldo pagou com uma moeda De um cruzeiro O negociante Sempre calado Deu-lhe o troco E o rapaz saiu Sem notar qualquer coisa Que chamasse a sua atenção No dia 23 de janeiro Seis dias depois Portanto Deu-se um fato Que deixou Haroldo Assustadíssimo É que nesse dia Morreu o coronel Otton Francisco de Souza Fazendeiro e chefe político Do lugar Pessoa importante que era A morte do coronel Provocou logo comentários E numa roda Em que estava presente O Haroldo Alguém falou Pois é Coisa esquisita A morte do coronel Foi bem igual A de Antônio Elias Haroldo saltou logo Que? Igual a de quem? Igual a morte do senhor Antônio Elias O dono daquele armazém Que hoje é do senhor Ivan Sérgio Não se lembra? Lembro-me Mas ele não morreu não Ele está vivo Vivo o que senhor? Estou dizendo que ele morreu Já tem tantos dias Mas não é possível Eu o vi outro dia mesmo Até comprei uma caixa De fósforo na mão dele Qual você está sonhando? Vamos lá no armazém Para você se convencer E lá se foram os dois Ao chegar ao armazém Haroldo viu Que quem estava com a razão Era o outro Lá estava o senhor Ivan Sérgio Confirmando tudo É de fato O senhor Antônio Elias Já morreu há vários dias Mas eu juro para o senhor Que comprei uma caixa de fósforo Na mão dele No dia 17 Tem seis dias portanto Há mais do que isso Ele já está embaixo da terra Me diga De que marca era o fósforo? Isso vê Era a marca moça É espantoso Era a marca do fósforo Que o falecido Tinha sempre no estoque Mas acontece que há mais de 20 dias Que eu estou desfalcado no estoque Não tenho nenhuma caixa de fósforos Já não havia mais dúvidas Seu Ivan Sérgio Não era homem de brincadeiras Haroldo saiu dali Trêmulo de susto E na certeza De que fizera uma compra Na mão de um fantasma E vamos ouvir agora O Cão de Itaoca Há espíritos que voltam à terra Para cumprir as suas ameaças Este caso de agora, ouvintes Nos foi entregue pessoalmente no Ceará Pela ouvinte Rosemari Cunha Presidente da rua Senador Catunda 43 No bairro de Benfica Em Fortaleza Nossa informante não aponta Uma testemunha para o seu caso Mas poderia citar seu pai Já falecido O grande poeta cearense Quintino Cunha Cujo nome e cuja obra São o orgulho Para as letras Da terra de Zé de Alencar Quintino Cunha, ouvintes Poeta dos mais inspirados Repentista brilhante Homem de cultura vasta Presenciou todos os fatos aqui relatados E diante de todos eles Confessou-se abismado Incapaz de uma explicação Rosemari Cunha Cita o fato De mencionar o nome de seu pai No desenrolar deste caso Como a melhor prova Da veracidade dele Pois jamais ela relacionaria A memória de ente tão querido Com fatos inverídicos São mais ou menos recentes Os fatos aqui narrados Pois eles começaram a se dar No dia 17 de março de 1941 Segundo nos contou A Rosemari Cunha Assim No dia 5 de março de 1941 Nós nos mudamos de Quixeramubim Para Fortaleza Indo residir no município de Itaoca Alugamos uma casa tipo bangalô De propriedade do senhor João Lima Tenente reformado da força pública do estado Que morava no bangalô ao lado Separado do nosso Apenas por um pequeno jardim Durante 12 dias Vivemos na mais completa calma Tendo feito relações com o nosso vizinho E proprietário de nossa casa O tenente João Lima Mas no dia 17 de março Ao meio dia Enquanto eu e papai Conversávamos Quando ouvimos um tiro Papai comentou Tiro de Parabelo Quem teria dado? E na mesma hora Saímos à rua Para ver o que se passava Já lá encontramos O nosso vizinho Que pasmo disse Olha doutor Quintino Quebraram a vidraça Da minha janela Mas a madeira Não foi ofendida Ele se referia A tampa da janela Que estava fechada A bala atingir a vidraça Mas não deixara Nem sinal na madeira Este foi o primeiro De uma série De fatos misteriosos Que daí em diante Roubaram a paz Ao nosso vizinho E também a nós Coisas incríveis Passaram a acontecer Quadros desprendiam Das paredes Indo cair em outros compartimentos A hora das refeições Uma mão misteriosa Arrancava da mesa A toalha com pratos E comida Lançando tudo no chão E mais uma infinidade De ruídos Que se ouviam Embora ninguém soubesse Quem os provocava Os fenômenos Eram observados Sempre três vezes Matematicamente Ao meio dia Às seis horas da tarde E à meia noite Ninguém conseguia explicar Os estranhos fatos Que se davam Na casa do tenente João Lima Deram conhecimento Deles à polícia E a casa do nosso vizinho Foi cercada Na esperança De se descobrir Quem provocava Tudo aquilo Se é que era um ser vivo Que provocava Toda a cidade Tinha uma fisionomia Tinha uma fisionomia Transtornada Tenente João Lima Procurou papai Doutor Quintino Eu queria pedir ao senhor Para guardar aqui Em sua casa O que resta De louça inteira Na minha cristaleira Pois não Seu tenente Pode mandar para cá Ó Laís Vai com o tenente Ajudar a trazer a louça Laís era minha irmã Que diga-se de passagem Era a única pessoa Que ainda admitia A hipótese De ser tudo aquilo Provocado por gente Deste mundo Mal eles entraram na casa Uma barulheira tremenda A se ouvir Foram ver E as portas Do guarda louça Estavam abertas E as prateleiras vazias No chão Peças de cristal Porcelana Louça Tudo enfim Reduzido a cacos E na sala Não havia ninguém Pouco depois Papai conversava Com minha irmã Luz Melda E o doutor René Paiva Dryfus Quando bem juntinho Deles Caiu uma pedra Era uma pedra Avermelhada De um quilo e meio Aproximadamente De onde veio a pedra Ninguém sabia Laís continuava Procurando ajudar Os vizinhos E resolveu trazer Para nossa casa Uma criancinha Que dormia numa rede Tirou a criancinha Da rede E quando ia saindo Da sala Chamaram sua atenção Olha lá A rede tremeceu sozinha Correram para ver E lá estavam Dentro da rede Três enormes pedras Triangulares E avermelhadas Como a que caíra Algum tempo antes Aos pés de meu pai Minha irmã E doutor René Por uma diferença De segundos A criança Teria sido esmagada Recorreram Às sessões espíritas Para ver Se conseguiam Afastar Da casa Do tenente João Lima Os irmãos Do além Que o atormentavam Mas tudo inútil Dona Vicenza Esposa do tenente E suas duas filhas Eram espíritas Praticantes E tinham todas Grande poder mediúnico Numa das sessões As três em transe Descreveram os espíritos Que atormentavam a casa Dizendo que um Era o de uma menina De 14 anos Que atirava muito bem O outro Era de um cabra De lampião Que não tinha medo De nada Porém nada disto Resolvia a situação Os fenômenos Se sucediam O colchão Pegava fogo Embora a colcha Que o cobria Não mostrasse o menor Queimado E a comida Teve de ser feita Em nossa casa Pois na do tenente A lenha não pegava fogo E quando conseguiram Esquentar uma panela D'água Uma mão invisível A virou em cima Do garoto Eliezer Causando-lhe terríveis Queimaduras no rosto E no pescoço No dia 19 de março Tudo estava Transcorrendo normalmente Em nossa casa Estávamos todos reunidos Conversando Em sessão de Laís Que fora para a casa Do tenente João Lima Já era meio dia Quando ouvimos um estrondo Formidável Que vinha de lá Corremos a ver O que acontecera Era na cozinha E as pessoas Que lá estavam Se mostravam Apavoradas É que o pesado Fogão de ferro Que lá estava Erguera-se no ar Como por milagre E de repente Caiu no chão Provocando Todo aquele estrondo E não foi só O que aconteceu Naquele dia Pouco depois Do caso Acontecido Com o fogão Um barulho De louça Quebrada Chamou a atenção De todos Correram para ver Era o oratório Da casa Reduzido a cacos Todas as imagens Estavam quebradas Exceto uma A de São José Justamente o santo Do dia Pois estávamos A 19 de março Vimos logo Que se tratava De um milagre O poderoso santo Conseguira vencer As forças do mal Que se manifestavam Ali naquela casa E este foi O último acontecimento Sobrenatural Que lá se presenciou Apesar de livres Daquela misteriosa Perseguição Nunca mais houve Felicidade Em casa Do tenente João Lima Eliezer tem até hoje A marca da queimadura Horrível que sofreu A criança de cinco meses Apenas morreu Dona Vicenza Impressionada Com tudo aquilo Adoeceu E apesar do demorado E gostoso tratamento A que foi submetida Também morreu Tenente João Lima Arruinado e desgostoso Retornou à ativa E para tudo o que aconteceu Uma só explicação É cabível No tempo do cangaço Cearense Um dos nomes Mais falados Era o daquele Que passou a história Dos celerados Como capitão espinheiro Homem terrível Cruel Desumano E desonesto Fez com o rifle Uma fortuna considerável Contam que na hora de morrer Ele pediu Que pusessem em seu caixão Muitos de seus pertences E que depois viria Buscar o resto Com a sua morte Sua fortuna passou A sua filha Que não era outra Senão Dona Vicenza Esposa do tenente João Lima Foi por isso Que muita gente Falou que o causador De tudo aquilo Na casa do tenente Que tinha sido Capitão espinheiro Que lá fora buscar O que deixara na terra Como sempre Quando ele desistiu Do seu intento De trabalhar O tio dele O Antônio Explicou-lhe o mistério Do caso Vê o Antenor Isto te sirva de missão Para não abusar Mais dos dias santos Eu bem te falei No dia seguinte Logo cedo Antenor foi ao curral A procura do touro Zebu Fez com ele Tudo o que fazia sempre Deu-lhe tapas Sacudiu pelos chifres Montou nele E o animal Se mostrando Sempre amigo E sempre manso Antenor viu então Que estava certo Em suas suspeitas Bem que eu disse Aquele touro Tava era com demônio No corpo ontem E tudo porque eu fui Trabalhar na sexta-feira Da paixão Eu é que não quero Mais saber De trabalhar Nos dias santos